desse movimento, nosso advogado, e conversar aqui com o Daniel e o Samira. Quem vai começar? Samira? Daniel? Pronto. Então, vamos para a tribuna. Tem, sim. Tem que... Você já passou o material? Pronto. Então, já está aqui na somaplastia e vamos dar início. Então, os dois vão ocupar a tribuna. Isso, que já fazem na pesquisa. Então, boa tarde a todos e a todas. Queria dizer que é um imenso prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu gostaria de saudar todas as pessoas aqui presentes, as autoridades. Mas são tantos que eu gastaria meu tempo só na palestra falando os nomes. Então, eu queria saudar aqui a deputada da Luz, que nos convidou, em nome de qual eu falo o nome de todos. Nós vamos falar aqui sobre essa maior crise que nós passamos na atualidade. E são tantas, não é? É crise ética, é crise econômica, é crise política. Mas existe uma crise maior de todas, que eu chamo de uma verdadeira crise civilizatória que nós vivemos no Brasil. E para dar uma noção, apenas em começar a nossa conversa, dar a noção do drama que nós vivemos, eu me dei o trabalho, nós me demos ao trabalho de olhar o número de pessoas que foram mortas em todos os atentados terroristas no mundo nos cinco primeiros meses de 2017. E foram 3.319 pessoas mortas em todos os atentados terroristas no mundo. Pois bem, essas 3.319 pessoas que morreram gerou uma onda de solidariedade internacional fabulosa, gerou uma tensão extraordinária dos governos que alocaram recursos para tentar vencer o terrorismo. 3.319 pessoas é o que morre aqui em três semanas no Brasil. No Brasil, mais de 10% dos homicídios no mundo acontecem aqui no Brasil. O país que tem, sei lá, 0,3% da população mundial. Então, algo está muito errado aqui no Brasil. Nós estamos vivendo, é uma sociedade adoecida que nós temos, e que é essa crise civilizatória. Então, o que nós vamos fazer aqui, o que eu e a Samira vamos fazer aqui, é tratar de dois pontos sobre vários aspectos dessa crise, em relação à questão dos homicídios na questão espacial, nas regiões, comunidades federativas, nos municípios, olhar o personagem central que está nesse drama, que é a proliferação das armas de fogo. E depois nós vamos falar de violência policial, juventude, homicídios de negros, violência contra as mulheres. Então, tudo isso para dar um quadro da violência no Brasil, nas suas regiões, e que nos fornece algum diagnóstico do que está acontecendo. E, em segundo ponto, nós vamos pensar o seguinte, e agora, será que há soluções? Será que a questão saiu de controle? Então, nós vamos trazer aqui algumas soluções baseadas em evidências internacionais que deram certo. Ou seja, como que vamos, o que precisamos fazer para construir uma saída, para fazer com que esse drama da alta letalidade, sobretudo de jovens negros no Brasil, seja uma página virada na nossa história. Mas, antes de falar dessas questões, me permita apenas uma reflexão, que quando a gente fez o Atlas, um jornalista do Estadão, ele me perguntou, professor, mas como é que nós chegamos nisso? E como é que nós conseguimos chegar nisso? Eu digo, olha, isso não é um acidente, nós nos esforçamos muito. E por que a gente continua nessa trajetória ascendente de homicídios, desde pelo menos 1980 para cá? Eu não tenho dúvida que a resposta é a seguinte, porque nós naturalizamos os homicídios, por quê? Porque nós ainda somos um país patriarcal e racista. Porque as pessoas que morrem, e nós vamos mostrar aí, são quem? São jovens, são negros, são pessoas de baixa escolaridade, que morrem nas ruas, nas periferias. Se um décimo dessas pessoas fossem brancas, alta escolaridade, morresse nas ruas, nobres, nas cidades, eu tenho certeza que nós estaríamos vivendo em um outro momento. Então, a primeira grande questão que nós temos que colocar é a seguinte, a gente tem que superar esse aspecto da sociedade brasileira, que nos leva não apenas a ter muitos homicídios, mas vários outros problemas, como desigualdade, questões educacionais, baixa produtividade e por aí vai. Que é exatamente a questão do racismo histórico que está entranhado na nossa cultura. Muito bem. Então, aqui, o Atlas, a gente focou em uma análise nos últimos 10 anos, porque as páginas não davam a botar muitos anos, senão ficava muito, a gente vai ficar um pequenininho, não cabe no gráfico. Então, essa trajetória de homicídios, ela vem crescendo, é uma linha reta e crescente desde 1980 para cá. Quando a gente olha os últimos 10 anos, o que aconteceu? A gente vê uma virtual estabilidade na taxa e no número de homicídios no Brasil, até 2007, entre 2005 e 2007. Uma estabilidade que se seguiu exatamente após a ascensão do Estatuto do Desarmamento, que aconteceu no final de 2003. O Estatuto do Desarmamento serviu como um refreamento a esse aumento dos homicídios, mas, a partir de 2007, nós continuamos nessa trajetória explosiva de homicídios, acho que pode fazer com que hoje a gente esteja no nível, no patamar de 60 mil homicídios por ano. Isso aqui é mostrando como é que variou essa taxa de homicídio por regiões brasileiras, e basicamente a gente teve no Brasil, no Sudeste, uma queda dos homicídios, muito puxada por São Paulo, mas também seguida pelo Rio de Janeiro, a partir de 2003, também no Estatuto do Desarmamento, e no Espírito Santo, e uma virtual estabilidade no Sul do país, ainda que o Rio Grande do Sul tenha tido um crescimento bastante acentuado nos últimos anos. Acho que vale destacar também nesse gráfico que a curva azul é a taxa de homicídio nacional, é a taxa de homicídio brasileira. A curva verde é a do Nordeste e a curva vermelha é do Sergipe. Vocês vão ver que no último ano que a gente tem dados disponíveis, que é 2015, a taxa de homicídios no estado do Sergipe é o dobro da média nacional, que já é um número bastante alto, que é uma taxa de 29 por grupo de 100 mil habitantes. Então, o Sergipe hoje, com base nos dados do sistema de saúde, tem uma taxa de mortes por agressão de 58,3 por grupo de 100 mil. É, só para dar uma ideia desse número para os países desenvolvidos, essa taxa de homicídio nos está desenvolvido é algo entre 0,5, 1, no máximo 2, discrepante, os Estados Unidos tem uma taxa de 4 a 5 por 100 mil habitantes. O Brasil tem quase 30 e Sergipe tem quanto? Quase 60. Quase 60, 58. Então, é exatamente isso que nós falávamos, a consolidação dessa crise civilizatória. E essa crise que tem implicações, não vamos nos enganar, não apenas na dor das famílias que tiveram seus entes queridos mortos, sejam eles civis ou policiais, mas existem consequências severas sobre o próprio desenvolvimento econômico do país. Olha o que é que nós pegamos aqui nos dados da saúde. Se a gente for olhar na juventude, 15 a 29 anos de idade, metade das causas de óbitos desses jovens, entre 15 e 29 anos, se dá por homicídio, metade. Então, nós temos um fator chamado homicídio, que responde por metade de todos os óbitos da juventude. Então, nós estamos matando a nossa juventude, algo que a Samira vai falar com mais detalhes depois, mas, basicamente, assim, se a juventude é o futuro do Brasil, o que é que nós estamos fazendo com as nossas juventudes? Ou nós estamos relegando a um futuro de restrições materiais e simbólicas e, ao mesmo tempo, a um futuro de perdas físicas, ou seja, de extinção física desses. Então, a gente tem que repensar o país, repensar a nossa juventude, e é fundamental. Nós estamos, assim, talvez seja o último bonde para Paris, ainda mais que nós estamos vivendo um momento de uma forte transição demográfica. Eu não sei se vocês sabem, mas nunca antes na história do país digamos tantos jovens quanto temos hoje. Temos mais ou menos 50 milhões de jovens. A partir de 2023, a proporção de jovens na população vai cair muito fortemente. O que significa dizer que, daqui a alguns anos, nós vamos ter uma população envelhecida com menos jovens. E o que nós estamos fazendo com esses jovens, que serão o futuro do Brasil? Então, essa aqui simplesmente reproduz aquela transparência anterior das taxas de homicídios por regiões que nós já falamos. E aqui nós fizemos uma variação, um mapa do Brasil, onde a cor está relacionando a variação da taxa de homicídios nos últimos 10 anos. Então, a gente separou em quatro cores. Vermelho, aqueles estados, aquelas unidades federativas que tiveram uma taxa de homicídio aumentando mais de 100%. Amarelo, entre 50% e 100%. Azul, entre 0% e 50%. E verde, que diminuíram o homicídio. Então, apesar de nós verificarmos que estamos numa crise civilizatória no Brasil, há estados que conseguiram diminuir a taxa de homicídio, sobretudo na região sudeste, como nós falamos, e também no Mato Grosso do Sul ali. E, no entanto, quando a gente vai olhar o norte e nordeste, o norte e o nordeste concentram todos os estados, aqueles dois, quatro, seis estados, que tiveram taxas de homicídios acima de 100%. Eu não vou ficar em detalhes nessa tabela, isso aqui é mais ilustrativo, não sei se a Samira quer falar alguma coisa sobre a tabela, mas, basicamente, mostrando ali aquelas últimas colunas que eu marquei ali, que nós marcamos, era a variação da taxa de homicídios entre 2005 e 2015, no último ano, ou seja, 2014 e 2015, e nos últimos cinco anos. E, realmente, é triste dessa casa trazer essa tabela aqui. Sergipe está marcado de vermelho, como foi um dos estados que mais, um dos três estados que mais cresceram, onde se observou maior crescimento na taxa de homicídios nos últimos dez anos e também nos últimos cinco anos. Então, realmente, é uma situação bastante preocupante. Essa é a taxa para o grupo de 100 mil. O crescimento em dez anos é 138. Você está enxergando? 134. Não, eu decorei mesmo. Ainda bem. Não é uma supervisão. Mas, aproveitando, então, agradeço a pergunta para dizer o seguinte, o Atlas da Violência é uma publicação que a gente todo ano faz, produzida pelo IPEA, que é o trabalho de pesquisa econômica aplicada do governo federal, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a Samira, é diretor. Então, todo ano nós fazemos esse Atlas, fazemos essa análise, ela está disponível na internet, e esse ano nós lançamos, junto com o Atlas também, um site onde as pessoas podem buscar os dados. Então, a pessoa quer saber sobre violência no Brasil, ah, quer saber sobre violência que acomete negros, aí tem lá, violência contra as mulheres, tem tudo lá bonitinho os dados, e também várias publicações, análises que nós fizemos ao longo de vários anos. Então, um ponto que nos chama a atenção é o seguinte, estamos numa situação terrível no Brasil, no entanto, nós observamos que em alguns lugares se fez alguma coisa e deu certo, ou seja, nem tudo está perdido, há caminhos pela frente. Em particular, houve dois estados que fizeram um excelente trabalho, e dois estados que fizeram um excelente trabalho, que qualitativamente, que foi feito lá, foram coisas muito parecidas, que foi onde? Pernambuco, e que foi o Espírito Santo. O que aconteceu? Se vocês olharem aquele mapa que nós mostramos ali, e aqui eu peguei a década, mas se eu pegasse ano a ano, ou fosse mostrando com mais detalhes, a gente veria o seguinte, que o Nordeste, sobretudo no Nordeste, os homicídios aumentaram muito, e Pernambuco foi uma ilha de diminuição de homicídios no Nordeste, então era um estado cercado por outros estados onde tudo estava aumentando, a violência, e no entanto, Pernambuco diminuiu. O que aconteceu diferente de Pernambuco? Em 2007, o governador Eduardo Campos, ele pilotou pessoalmente o Pacto pela Vida, e fez ações, que nós vamos falar depois na hora das soluções, vamos dizer o que eles fizeram lá, mas ações que fizeram com que a taxa de homicídios caísse sistematicamente durante muitos anos. No Espírito Santo, a mesma coisa aconteceu, eu ouvi, teve um governador, Renato Casagrande, que chamou para si a responsabilidade da segurança pública, porque a agenda de segurança pública, todos aqui devem saber, é uma agenda maldita, geralmente os governantes querem distância da agenda de segurança pública, por quê? Porque ali no máximo, a vitória é no máximo empate, sempre tem uma tragédia na esquina, então, geralmente os governantes querem distância dessa agenda, mas quando nós tivemos dois governadores que chamaram para si a responsabilidade da segurança pública, o que aconteceu no Espírito Santo, que era, desde 1980, nunca tinha saído da lista dos cinco mais violentos do Brasil, era sempre o segundo mais violento do Brasil. Em 2011, foi implantado o programa Estado Presente, e a partir daí, durante seis anos consecutivos, houve uma queda da taxa de homicídios no Espírito Santo, fazendo com que o Espírito Santo, hoje, fosse o 15º Estado mais violento. Então, isso é para dizer o seguinte, existem soluções, nós temos bons exemplos aqui no Brasil. A parte ruim dessa transparência aqui é que é um equilíbrio frágil. São soluções que foram dadas, soluções criativas, engenhosas, do ponto de vista da governança, inclusive, mas soluções que muitas vezes não foram institucionalizadas, não se criou as estruturas para fazer com que aquelas políticas, elas não fossem políticas de um governo, mas fossem políticas de Estado. Assim que esses governadores saíram, a coisa começou a degrigolar. Essa é a parte ruim da notícia. E aqui, nós temos a questão dos homicídios por município brasileiro. Então, tem um aspecto interessante, que seja para os Estados onde ou aumentou muito, ou caiu muito os homicídios no Brasil, se você olhar para qualquer Estado ali, você vai ver que é sempre machetado. mesmo dentro de cada unidade federativa, você tem municípios que aumentaram muito, outros que eventualmente diminuíram a violência. Então, a violência, os homicídios, tem a ver com questões que eventualmente pode ter a ver com políticas públicas no âmbito do Estado, mas tem a ver com questões que dizem respeito às dinâmicas socioeconômicas locais. Em particular, uma coisa que é objeto de vários estudos que estamos fazendo, é que os anos 2000 foram anos que se observou um crescimento sustentado da renda em maior ou menor magnitude em todos os municípios brasileiros. E no rastro dessas coisas boas que a renda traz, que a economia de mercado traz, muitas vezes tem as coisas ruins. Muitas vezes naquela cidadezinha pequena, onde o dinheiro não girava, onde a economia estava parada e o dinheiro começou a circular, no rastro desse dinheiro que começou a circular, começou a ser operado o mercado ilícito de drogas. E esse mercado ilícito de drogas, muitas vezes tem causado muitas mortes, porque pelo fato de ser ilícito, a violência, o mercado é regulado pela violência. A violência é utilizada para ganhar mercados, briga entre as gangues, entre as quadrilhas, mas é também utilizada para disciplinar devedores duvidosos e também os funcionários da firma que querem dar a volta no patrão tem que ser morto, porque senão a firma vai à falência, a firma do narcotráfico. Então, a droga é um problema hoje e nós não temos solução à vista. Continuamos na mesma história de mais de muitos e trintas e décadas aqui no Brasil e no mundo, da política de guerras às drogas, que é a forma mais insana de distância às vidas e recursos públicos. Quando a gente for olhar os dados para o município, nós tivemos um problema que é, muitas vezes, alguns estados têm uma qualidade do dado de indicar se aquilo foi um homicídio, foi um acidente ou suicídio muito boa. Outros estados já têm uma qualidade menor. E aí você tem dificuldade de saber o seguinte, olha, mas será que ali a taxa de homicídio naquele município é baixa? Mas é baixa porque não teve homicídio ou porque realmente a coisa não foi muito bem feita, a produção da informação foi de baixa qualidade. E aí nós trouxemos um exemplo para mostrar como isso pode ser terrível para a gente fazer análises. Exemplo, barreiras do município no interior da Bahia, que, aliás, a Bahia é o estado que pior classifica nos dados da saúde, é o dado de pior qualidade. E classifica, tem muitas mortes que, eventualmente, são por homicídios que terminam sendo classificadas como mortes com causa violenta e determinada. Então, barreiras é um exemplo disso. O registro oficial do Ministério da Saúde tinha um homicídio em barreiras no ano, o que levaria barreiras ao topo das cidades mais pacíficas do Brasil. No entanto, quando nós fomos olhar mortes violentas com causa indeterminada, o que é isso? É aquela fala comum onde aquele cara que o sistema de produção de informação não conseguiu classificar se aquilo foi um homicídio, acidente ou suicídio, joga ele na vala comum das estatísticas não identificadas que é uma morte violenta com causa indeterminada. Barreiras tinha 119 mortes violentas com causa indeterminada, dos quais armas de fogo, o que é arma de fogo? 60 pessoas foram por arma de fogo, enforcamento 4, instrumentos contundantes 10 e por aí vai. Então, nós fizemos uma lista aqui e eu vou terminar minha parte aqui, deixar a Samira, que ela fala muito melhor do que eu, e vou falar aqui só um pouco dessa lista por município, apenas ilustrando algumas questões aí. Então, nós pegamos e analisamos só aqueles municípios com mais de 100 mil habitantes. porque quando se analisa município muito pequeno, pode haver uma distorção estatística. Muitas vezes tem um município de 10 mil habitantes. Aí, de repente, teve um caso, uma situação que um casal, sei lá, se desentendeu, teve um conflito e duas pessoas morreram. A taxa iria lá para cima. Não é que aquele município é violento. Aconteceu uma tragédia ali, mas uma coisa corriqueira. Eventualmente, pode acontecer o seguinte, daquele município ser muito violento, mas como o espaço de um ano não deu tempo para essas mortes se realizarem, você vai observar número zero. Então, para evitar esse tipo de distorção estatística, nós lidamos com os municípios com mais de 100 mil habitantes. E aí, olhando esses municípios com mais de 100 mil habitantes, não há novidades. Quando olhamos os municípios mais pacíficos, vamos ver vários no sudeste, desculpem, São Paulo em particular, e nós vamos ter dois municípios, de Santa Catarina. Então, o município supostamente mais pacífico do país seria Jaraguá do Sul. Quando a gente olha na lista dos 30 municípios mais violentos, a gente vê vários aí do norte e nordeste. Isso é Egito, tem quantos aqui? Socorro, só tem um, né? Tem Aracaritão, só tem um. Então, mas assim, vários estão aqui exatamente na região nordeste, norte e nordeste, que, aliás, é o que o Mapa também dizia quando a gente fazia a análise por unidades federativas. Então, eu termino só fazendo, antes de passar a palavra aqui para a Samira, e depois a gente vai voltar para falar das soluções. Só para fazer uma reflexão muito rasa, mas para nos permitir fazer algumas ilações do que está por trás desse fenômeno da violência. então, quando a gente se compara Jaraguá do Sul, que era o mais pacífico, com Altamira, no Pará, que era o mais violento, a gente vê diferenças brutais. Quando a gente olha o que causa essa diferença, por que um município é mais violento do que outro? A gente vai dizer o seguinte, que em termos de população, tem elas por elas, por que a densidade demográfica, Jaraguá do Sul é mais densamente povoado, Altamira é um município gigante, né? Mas quando a gente vai olhar nas questões sociais, nas questões de desenvolvimento humano, existe o verdadeiro forço, o mesmo forço que separa esses dois municípios em termos de violência letal, os separa em termos de desenvolvimento humano. Todos os indicadores de Jaraguá do Sul, eles trazem distâncias assim, abissais para os níveis vividos em Altamira, como, por exemplo, crianças e jovens que estão estudando. Se for pegar qualquer índice escolar, índice de renda, de emprego, você vai ver que Jaraguá do Sul é um outro mundo de Altamira. E claro que o desenvolvimento social é a primeira questão quando a gente fala de violência. Mas, além disso, é possível que você tenha num local um alto desenvolvimento social e tenha crimes. O desenvolvimento não é nem desenvolvimento social, é desenvolvimento econômico e tenha crimes. E por que que isso pode acontecer? Isso depende da forma e da velocidade como essas cidades elas estão crescendo. É possível que numa cidade haja um crescimento de renda e de emprego ordenado, onde você tenha boas políticas públicas. E nessa cidade, muito possivelmente, o que vai acontecer? O número de homicídios, a taxa de homicídios, ela vai ficar sob controle. Por outro lado, você pode ter municípios crescendo de forma desordenada, como é o caso de Altamira, que cresceu muito no rastro da usina de Belo Monte. Então, é muita migração, muita gente migrando, uma cidade desordenada fisicamente, os elos de controle social da violência se esfacelaram porque ninguém conhece mais ninguém. Então, quando você tem toda essa desorganização urbana junto com a falta de políticas públicas preventivas, aí o resultado dessa equação é o homicídio. Mas, eu vou fugindo agora dessa discussão porque a parte mais triste dessa discussão vem com a Samira, mas eu ia falar, eu esqueci que ia falar das armas de fogo, eu tirei da onda. Então, eu errei aqui o meu script, vou mudar tudo. Então, ainda vou ter que, senão vou ter que me apurar mais uns dois minutos. Por que existe um personagem central nessa trajetória de homicídio no Brasil que a gente vê desde 1980 chamado Armas de Fogo? Na minha tese de doutorado, a gente queria entender como é que a gente conseguiu trilhar essa trajetória de alta dos homicídios durante tantos anos. E sempre presente como ator principal era a difusão de armas de fogo nas cidades. Então, no rastro do problema social e econômico muito abissal que teve no início dos anos 80, quando o Brasil sofreu uma grande crise econômica, as tensões sociais aumentaram, os incentivos a favor do crime aumentaram e simplesmente o sistema de segurança pública não estava preparado para dar conta daqueles desafios. O sistema de segurança pública ainda era um sistema mais ou menos como ele existe em muitos lugares hoje, é um sistema arcaico que não está preparado para dar conta aos desafios da segurança pública e problemas urbanos. Então, o que aconteceu? O número de crimes aumentou, aumentou a sociedade indefesa, dizia assim, olha, se o Estado não me defende, o que eu vou fazer? Eu vou me defender. e aí as pessoas começaram a comprar armas de fogo. Ao invés daquela arma de fogo confabular para a segurança das famílias e da sociedade, foi exatamente o contrário. Aquilo ali ajudou a jogar mais lenha na fogueira da violência no Brasil. Então, ainda hoje, muitos dramas que a gente vive, muitos homicídios que a gente vive, muitas armas de fogo são apreendidas, muitas armas ainda são pistolas, revólveres que ainda são e vem daquela época, da década de 80, 90, ainda hoje no Brasil. E a arma de fogo, portanto, ela é o personagem central nessa história e que deve ser um foco central em qualquer política de segurança pública, o controle das armas de fogo. Eu diria que a arma de fogo é um personagem central conforme está mostrado ali. Então, a arma de fogo, ela, existem vários estudos internacionais mostrando que mais armas de fogo vamos ter mais homicídios, vai haver mais suicídios, mais acidentes fatais, mais crianças mortas acidentalmente. Existem vários estudos científicos mostrando que uma família que tem uma arma de fogo em casa, aquilo, ao invés de confabular para a segurança da família, na verdade, aumenta muito as chances de alguém sofrer uma vitimização fatal naquela família. Seja mulher, por feminicídio, sejam crianças, existem muitos crimes interpessoais que são perpetrados, que são crimes interpessoais em que arma de fogo ela gera um desfecho trágico. Mas vocês ficam me perguntando, sem dúvida, se deve estar pensando, o pessoal do fundo lá, deve estar pensando, pô, será que esse cara tem só convicção? Não, eu tenho provas. Nós temos provas disso. Então, nós fizemos, eu e mais outros 56 colegas, pesquisadores, inclusive, professores de Harvard, de Universidade da Austrália, de outros países, vários professores brasileiros que fizeram pesquisas em crime, em arma de fogo, pesquisas quantitativas mostrando o efeito trágico da difusão de arma de fogo na cidade. Isso tudo está disponível também na internet, num documento e num Facebook que nós fizemos, que é o Manifesto dos Pesquisadores contra o Esparcelamento do Estatuto do Armamento, é algum nome desse, onde a gente mostra, então, as referências bibliográficas, científicas, e nós não estamos falando aqui de conversa de arma, servo, não, nós estamos falando de ciência. Bom, agora sim, eu deixo a Samira aqui com a parte mais triste, que é falar das vítimas. Obrigada, Daniela. Você foi ótimo, deixa eu ouvir. Bom, vamos lá. Me cabe falar um pouco das vítimas, e eu acho que quando a gente fala de vítimas, a gente não pode deixar de falar da violência policial. Os dados que o DataSus traz relacionados a esse tipo de ocorrência criminal, na verdade, eles são muito ruins. Então, o número de casos registrados pelo Sistema de Informação da Saúde no ano de 2015 foi de 942 em todo o território nacional. No Foro Brasileiro de Segurança Pública, a gente também tem uma publicação que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é produzido com base nos registros policiais, ou seja, os registros produzidos pelas próprias polícias, nesses casos, os boletins de ocorrência que as polícias civis lavam. E quando a gente fez o último Anuário, que foi no ano passado, com dados de 2015 também, a gente fez, via lei de acesso à informação, um pedido para todas as secretarias de segurança perguntando o número de pessoas mortas em decorrência de intervenções policiais, em alguns casos, os estados ainda usam as nomenclaturas resistência seguida de morte ou alta de resistência. E a gente também solicitou o número de policiais mortos. E aí, eu estou falando de número de policiais assassinados em serviço e fora e número de pessoas mortas pelas polícias de fora. E aí, o que esse dado reflete? E aí, se baseando, então, pelos dados da segurança pública. Bom, acho que a primeira conclusão é que 3.320 pessoas mortas pela ação da polícia é muita coisa. Sob qualquer critério ou padrão de uso internacional da força, se a gente for comparar com qualquer contexto, esse número é muito alto. Morre-se muita gente em função de ações das polícias, civil e militar. Só que quando a gente olha para os dados de policiais mortos, a gente vai ver que a gente também é recordista. Nos levantamentos que a gente faz anualmente, eu não conheço nenhum país que tenha um número de policiais assassinados tão grande como o Brasil. Esse ano, acho que muitos de vocês vêm acompanhando no caso do Rio de Janeiro, o Daniel, é de lá. A gente escreveu um artigo para o Globo na semana passada, já eram 91 policiais assassinados só esse ano. Então, acho que o Daniel falou um pouco sobre a guerra às drogas e como a política de drogas tem influência enorme nesse cenário e essa tragédia que a gente está discutindo aqui de 60 mil homicídios por ano. Eu acho que quando a gente fala de violência policial e quando a gente fala da vitimização policial, a gente também tem que entender que boa parte desses casos são fruto dessa guerra às drogas. São policiais que estão morrendo na ponta, são praças em geral, principalmente, e são jovens negros nas periferias das grandes cidades. Mas o que é importante a gente destacar quando a gente fala desses dois fenômenos? Acho que o primeiro é que esses dois fenômenos são fáceis de um mesmo processo. A gente não pode nunca analisar um fenômeno descolado do outro. Eu trago o dado de policiais mortos pelo anuário de segurança porque o sistema de saúde não tem essa informação. A gente não consegue, pelos dados, eu sim, verificar quantos policiais foram mortos. Esse também é um dado que a gente pega direto com as polícias. Mas por que é importante a gente destacar isso? Bom, o primeiro é porque a gente não tem política pública para enfrentar nenhum desses fenômenos. Pensando em âmbito nacional, o que seria uma política nacional com foco na redução da violência letal perpetrada pelas polícias ou de proteção dos policiais civis e militares? a gente não tem discutido e aí eu acho que a gente também vai falar um pouco mais sobre isso no final, valorização profissional. A maior parte desses policiais, eles morrem fora de serviço, três meses, três vezes mais fora de serviço do que em serviço. Ou seja, as corporações têm sido minimamente capazes de proteger esses profissionais. Mas quando eles estão fora de serviço, em geral, fazendo bico para complementar a renda, que a gente sabe que essa é a realidade dos policiais no Brasil todo, esse é o momento que eles estão mais vulneráveis. É o momento que eles vão reagir a um roubo. Se eles não reagem a um roubo, em geral, eles acabam sendo mortos pelo agressor caso descubram que ele é um policial. Então, seja ele dirigindo o carro dele e reagindo a tentativa de roubo, seja ele trabalhando na frente do mercado ou da farmácia prestando segurança para complementar a sua renda, o fato é que os policiais também têm morrido numa proporção muito grande. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer aqui sobre o que a gente está fazendo para evitar essa tragédia de mais de 3 mil pessoas mortas pela polícia e mais de 400 policiais assassinados todo ano. E falar um pouquinho sobre juventude, que é o que a gente está chamando de juventude perdida, que é, sem dúvida, a maior tragédia que a gente traz no Atlas da Violência desse ano. Como o Daniel falou, a gente tem já isso como a principal causa de morte de adolescentes e jovens no Brasil de 15 a 29 anos. Foram mais de 31 mil adolescentes e jovens assassinados só no ano de 2015 e 318 mil jovens mortos entre 2005 e 2015. Então, para além do que isso representa em termos do sofrimento mesmo, da tragédia humana, a gente está falando são basicamente, e eu vou detalhar os dados, falando de homens negros e jovens. E a gente está falando que são mulheres, em geral, negras, que ficam nessas periferias, tendo a lidar com todo esse sofrimento, tendo a lidar com o sustento da casa, tendo a lidar com uma série de consequências que toda essa violência ela traz. Então, a violência tem um impacto enorme econômico. Acho que essa, do ponto de vista pragmático, esse é, no mínimo, um item a favor de políticas de redução da violência letal. Há 1,5% do PIB só com as perdas anuais relacionadas à violência. Então, a gente, em geral, gasta mais com as consequências devastadoras da violência letal do que com políticas públicas de prevenção à violência ou com foco na redução da violência letal. Acho que isso é importante a gente marcar também. Mas, mais do que isso, a gente está destruindo e acabando com a vida, como o Daniel falou, do nosso futuro. Então, são daquelas pessoas que são a base do nosso mercado de trabalho, são aquelas pessoas que viram que produzir, incentivando o mercado a crescer, incentivando o país a crescer, e a gente está interrompendo essas vidas e essas trajetórias cada vez mais cedo. Aqui, a gente traz para todos os estados brasileiros a taxa de homicídios por 100 mil jovens de 15 a 29 anos. No caso do Sergipe, essa taxa ela é de 118 por grupo de 100 mil no último ano que é 2015. Lembra que eu falei, a taxa de homicídios aqui era de 58. Agora, quando a gente vai olhar a taxa de homicídios de jovens de 15 a 29 anos, a gente vai ver que ela é de 18. 118. Quando a gente olhar de homens jovens, esse dado, ele é ainda mais devastador. Homens jovens, a taxa é de 130 por grupo de 100 mil habitantes. Esse gráfico aqui, ele traz uma comparação do Brasil e do Sergipe. Sergipe é a coluna vermelha e Brasil a coluna azul. Só para vocês entenderem mais ou menos, olhando para o contexto que a gente está aqui fazendo esse debate, onde se situa em relação à média nacional. Acho que o gráfico é bastante claro em mostrar que, infelizmente, a tragédia aqui tem sido um pouquinho maior. na verdade, duplamente. Mas, quando a gente fala de juventude e vidas perdidas, a gente não pode ignorar o fato de que a maior parte desses jovens são negros. E eles são negros, e um debate que a gente veio fazendo aqui no caminho, durante o almoço, foi sobre, enfim, um congresso que nós estávamos recentemente e que a discussão era sobre se racismo existia ou não. Então, alguns pesquisadores defendendo que isso não era uma questão de racismo. E aí, eu acho que é importante a gente também, então, trazer algumas evidências para refletir sobre isso, independente das convicções de cada um em relação a esse tema. As probabilidades de uma pessoa negra ser vítima de homicídio em relação a uma pessoa não negra são muito maiores, como mostram esse gráfico. se a gente colocar essas duas pessoas residindo nos mesmos territórios, sob as mesmas condições, com o mesmo sexo, na mesma faixa etária, a gente vai ver que os negros ainda morrem mais do que os brancos. Então, só para a gente reforçar a importância da gente debater a questão racial quando a gente fala de política de segurança. Independente das convicções de cada um, os negros estão morrendo em proporções muito maiores do que os brancos, mesmo sob as mesmas condições nos mesmos territórios. Então, se a gente não prestar atenção para isso e se a gente não pensar em políticas que tenham como foco a juventude negra, dificilmente a gente vai ser capaz de sair dessa tragédia. Então, o negro possui aí 23,5% pode, corre da palhinha, mais chances de ser vítima de um branco na mesma faixa etária residindo no mesmo território. Existe ainda esse mito no Brasil em que existe democracia racial. Então, muitas pessoas dizem, não, existe democracia racial e se os negros morrem mais, eles morrem mais porque são mais pobres, então eles moram nas favelas, que são os lugares mais vulneráveis, então eles vão morrer mais. E nós investigamos para saber se existe algum fundo de verdade nisso e fomos olhar. Então, a partir de teorias, a partir de medições, fizemos um trabalho no Rio de Janeiro a partir dos microdados do Censo Demográfico do IBGE, onde nós pegamos cada pessoa que residia no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e nós pegamos também cada pessoa que morreu assassinada no Rio de Janeiro. Então, nós pegamos as características das pessoas, a idade, o sexo, o estado civil, se era negro ou não negro, seguindo a classificação do IBGE, negro, pardo, e por aí vai, escolaridade, e pegamos também o bairro de residência da vítima ou da pessoa viva. E aí, a questão é a seguinte, quando a gente leva em conta todos esses indicadores, ou seja, indicadores socioeconômicos, inclusive escolaridade da pessoa, e conjuntamente faz o cálculo, estima, qual é a chance de um cidadão negro sofrer homicídio no Rio de Janeiro, essa chance é 23,5 maior do que um cidadão não negro, ou seja, pegue dois indivíduos iguaizinhos, sejam homens, sejam a mesma idade, a mesma escolaridade, e morem no mesmo bairro. O negro vai ter 23,5% a mais de chance de sofrer homicídio. Quando nós olhamos a distribuição dessas probabilidades que esse gráfico está dizendo, vamos olhar naquela última parte ali, que está dividido em dez partes do eixo horizontal, que são os grupos de distribuição, menor chance de sofrer homicídio, ao décimo grupo com mais chance de sofrer homicídio. Então, se a gente pegar os 10%, 10% das pessoas no Rio de Janeiro que têm mais chance de sofrer homicídio, quando a gente vai olhar quem são esses caras, 79% são negros. Então, nós temos, o que a gente verificou, já tinha verificado de um sinalagem para o Brasil, nós verificamos no Rio de Janeiro, é que o Rio de Janeiro, e a gente pode falar a mesma coisa do Brasil, é uma cidade partida, como diria o João Inventura, não apenas é entre ricos e pobres, mas dentro de cada região você tem pessoas marcadas para morrer. E a cor da pele é um grande indicativo dessa chance da pessoa via ser vítima de homicídio. A gente fez um estudo também com base na juventude que chama Índice de Vulnerabilidade de Invenil à Violência e Desigualdade Racial. Basicamente, é um indicador sintético que traz vários componentes relacionados à escolaridade, locais, territórios de residência, então existência ou não de acidentamentos precários, mortes por agressão, mortes por acidente de trânsito, uma série de outros indicadores para calcular a vulnerabilidade do jovem à violência, especialmente a violência letal. E a gente desenvolve o indicador para municípios com mais firme habitantes e para todas as unidades da federação. Quando a gente olha os dados para o país, a gente verifica que o negro, o jovem negro, tem duas vezes e meio mais chances de ser vítima de um homicídio do que um jovem branco. Só que quando a gente olha em alguns estados, especialmente do Nordeste, a gente vai ver que essa proporção sobe abruptamente. Então, na Paraíba, são 13 vezes e meio mais chances. no Pernambuco, 11 vezes e aqui em Sergipe também 9 vezes. Então, existe de fato essa sobrerepresentação com a qual a gente precisa ter mais atenção. E eu vou falar um pouco também, acho que já é o próximo item, é o violência contra a mulher. Isso se repete quando a gente fala de homicídios de mulheres. Aqui não são os feminicídios, está trabalhando com a categoria mortes por agressão de mulheres, não necessariamente todos esses casos são feminicídios. A legislação de feminicídio ainda é recente, então o Brasil ainda não tem esse acúmulo, a gente ainda não sabe quantos feminicídios de fato acontecem no território nacional. Mas se a gente considerar o número de mulheres assassinadas no Brasil, a gente vai ver que foram 4.621 mulheres no ano de 2015, uma taxa de 4,5 por grupo de 100 mil habitantes. Desculpa, por 100 mil mulheres. Acho que é importante destacar que esse também é um tema prioritário para a gente pensar no desenvolvimento brasileiro. Quando a gente compara com as taxas de mortalidade de homens, a taxa de mortalidade das mulheres acaba sendo bem menor e muitas vezes isso não é debatido ou não é colocado como prioridade quando a gente está desenhando uma política pública com foco na redução da violência letal. E a gente não pode desprezar o que essas mais de 4 mil mulheres vítimas de homicídio em todos os anos representam. porque para a mulher a dinâmica para chegar à violência letal é completamente diferente. A gente estava discutindo política de drogas e como a guerra às drogas tem um impacto enorme nesse contingente de mais de 30 mil jovens assassinados todo ano e que é responsável por boa parte dos 60 mil mortos no Brasil por assassinato. Mas, quando a gente olha para a mulher, a maior parte desses casos tem relação com a violência doméstica. o agressor ele não é dificilmente ele vai ser o ladrão na esquina. Eventualmente isso acontece. Mas, em geral, o agressor é alguém que tem um vínculo com essa mulher. É alguém que ela ama, é alguém com quem ela tem uma relação, é alguém que para ela é muito mais difícil denunciar justamente por causa dessas relações e desses laços que estão estabelecidos. E é um tipo de violência que vai sendo naturalizada por todos, nós homens e mulheres de modo que a gente tem convivido com não só o crescimento da violência contra a mulher em suas mais diferentes formas. Aí é importante chamar a atenção que a gente está aqui está falando da violência mais grave que é aquela que tirou a vida dessa mulher mas as mulheres são todos os dias vítimas de uma série de tipos de violência. A gente fez uma pesquisa que foi divulgada no dia 8 de março que mostrou que mais de 4 milhões de mulheres foram agredidas fisicamente no ano passado. E a gente está falando de 4 mil vítimas de homicídio. Então, essas mulheres muitas vezes passam décadas sofrendo agressões. Primeiro pelo pai ou pelo padrasto depois é pelo marido na terceira idade às vezes são os próprios filhos que acabam sendo violentos. Então, é uma vida permeada pela violência que vem sendo naturalizada e que exige sim que a gente tome medidas com bastante empenho em relação a esse tema. Desculpa, eu esqueci só de falar sobre a variação das taxas de homicídios de mulheres brancas e negras, que eu esqueci de ser um outro componente quando a gente vai discutir políticas com foco no atendimento a mulheres em situação de violência. se os homicídios de mulheres não negras reduziram em 7% nos últimos 10 anos, os homicídios de mulheres negras aumentaram em 22%. Então, como é que a gente explica isso do ponto de vista de uma política pública? Como é que a gente consegue evitar o homicídio da mulher branca e a gente não consegue evitar o homicídio da mulher negra? O que está acontecendo? Será que a gente está olhando para os territórios errados? Será que a política não está chegando nos locais certos? Será que não está faltando a gente também começar a pensar que a política envolve homens e que não adianta só a gente curar o machucado dessa mulher que é vítima de violência, mas falar sobre machismo, falar sobre uma série de fenômenos que estão por trás dessa violência, porque quando a gente fala de violência doméstica a gente está falando basicamente de poder, quando a gente está falando de violência sexual a gente está falando de poder, a gente está falando de uma série de relações machistas e patriarcais que têm vitimado mulheres todos os dias. As mulheres têm medo de sair na rua por ser vítima de assédio sexual, a gente precisa de vagão especial no metrô porque têm medo de ser vítima de algum tipo de assédio dentro do transporte público e a gente tem medo muitas vezes dentro de casa porque os nossos parceiros podem ser os potenciais assassinos no futuro. Então, ou a gente começa a debater isso também com os homens ou a gente vai continuar enxugando gelo nessa nossa luta. Isso daqui eu já falei. Então, aqui são as taxas de homicídios de mulheres em relação ao Brasil. Vocês verificam que aqui também os dados são maiores do que a média nacional. Enquanto a taxa de homicídios por 100 mil mulheres no Brasil é de 4,5, aqui em Sergipe é de 6,1. E quando a gente fala de mulheres negras também, ainda que a média nacional de mortalidade de mulheres negras seja superior à taxa de homicídios de mulheres como um todo que é de 5,2, quando a gente olha a taxa de homicídios de mulheres negras em Sergipe também tem uma sobre representação e a taxa de 7,6 por grupo de 100 mil mulheres negras. Esse gráfico na verdade fazendo um resumo de alguns outros mostrando Sergipe em relação ao Brasil que na verdade a gente poderia pensar Sergipe tem alguma coisa de particular. Não, Sergipe é o microcosmo do Brasil só que potencializado em relação aos níveis de homicídios que aqui ocorrem. Mas não há muita diferença. Quem morre são jovens, são negros e se a gente fosse ainda pegar dados ainda de do local de erecção nas ruas se é entre 8 e 2 horas da manhã que morre mais nos finais de semana a maioria mais de 70% certamente não tem ensino fundamental. Então o que acontece aqui é o que acontece no Brasil? Sim, sim. Não tem grandes diferenças. Acho que hoje tem alguns indicadores que são superiores à média nacional mas as características de um modo geral elas são muito similares em todo o Brasil especialmente quando a gente olha para o Nordeste. Bom, uma discussão que eu acho que agora a gente vai iniciar que tem que eu acho que é a parte mais interessante aqui que é, bom tem caminhos a serem seguidos para a gente superar essa barbárie e essa tragédia que o Brasil vive hoje. também para a divulgação do Atlas a gente fez algumas outras comparações com outros contextos. Então a gente pegou o caso da Guerra do Vietnã que é um dos conflitos mais longos do século XX e a gente descobriu que no mesmo período ou seja, num período de 20 anos o Brasil conseguiu concentrar mais ou menos o mesmo número de mortos que a Guerra do Vietnã ou seja, mais de um milhão de pessoas assassinadas segundo as estatísticas. isso significa um Boeing 737 caindo todos os dias no Brasil. É isso, é como se um avião caísse todos os dias no Brasil, é isso que é o número de pessoas que são assassinadas todos os dias para a gente tentar traduzir isso em algo que seja minimamente palpável numa matéria de jornal por exemplo para a gente ver como a gente naturalizou essa tragédia. se um avião cai a gente vai passar o resto do ano e dos anos seguintes debatendo as causas e as vidas perdidas e como foi aquela como é que aquela tragédia aconteceu. Isso acontece todo dia especialmente com os nossos jovens e a gente tem feito muito pouco no Brasil para superar. Então o ponto que a gente queria pensar aqui rapidamente é se é possível construir uma política efetiva de segurança pública quais são os elementos necessários. Então essa discussão ela é baseada em vários trabalhos que nós fizemos no IPEA no fórum vários artigos olhando inclusive as experiências internacionais que deram certo. Então em vários lugares mesmo em países desenvolvidos às vezes você tinha uma cidade lá que tinha muito homicídio e de repente eles fizeram algumas coisas que fizeram com que os homicídios caíssem. Então nós fomos observar o que esses caras fizeram. Qual era esse coquetel anti-AIDS de pílulas anti-AIDS que foram feitas ali naqueles lugares que deram certo. Então nós verificamos o seguinte que existem alguns elementos que sempre estavam presentes em todas essas boas experiências internacionais. O primeiro de todos e eu diria que a condição necessária sem ele pode esquecer todo o resto que é exatamente o comprometimento da principal autoridade que seja ele presidente da república seja ele presidente da república seja ele prefeito. Se você tem uma política de segurança pública no município no estado ou no Brasil em que o principal político ele não é o fiador principal dessa agenda pode esquecer que nada mais vai dar certo. não, não, não. governador, presidente todos entram na linha de produção aí ninguém escapa não. E sobretudo é importante você ter o principal líder político local sobretudo em função da necessidade de você articular e mobilizar e mobilizar a sociedade a comunidade os atores políticos sociais então você fazer política de segurança pública é você trabalhar junto com as comunidades junto com os movimentos sociais junto com os empresários junto com a academia junto com os políticos e quem é que vai articular toda essa rede tem que ser o político principal né um outro ponto é que não existe política de segurança pública de forma séria feita nos países envolvidos na base da improvisação na base do achismo como a gente se conhece essa história aqui na base daquela reunião de última hora aconteceu com a nota grave vamos fazer uma reunião para discutir um plano nacional de segurança pública que ninguém sabe o que é montar uma força tarefa montar uma força tarefa então as políticas de segurança pública no Brasil quando existe e sabe o que é que faz é a mídia é a mídia porque a mídia só está tendo muito crime ali e começa a sair no jornal aí os governadores prefeitos e presidentes fazem a reunião de última hora aí vamos botar uma viatura ali fazer isso agora aumentaram a dose e botaram um tanque no meio da praça lá mas é sempre a mesma história então no lugar da improvisação do achismo do amadorismo política de segurança pública é um assunto muito sério e muito complexo precisa ter uma mudança de método essa mudança de método ela precisa é utilizar ao invés simplesmente da truculência e da força utilizar informação inteligência usar informação inteligência em primeiro lugar para definir qual é o diagnóstico local e o diagnóstico de que acontece aqui em Socorro ou o que acontece em Aracaju ou em Vitória ou no Rio de Janeiro são diferentes porque as realidades são diferentes então a gente tem que entender essas realidades locais e a partir dessas realidades locais quais são os problemas que estão gerando que estão pressionando a dinâmica de crime naquela localidade aí sim nós vamos fazer um planejamento quais são as ações necessárias essas ações por sua vez tem que ser monitoradas tem que ser avaliadas porque muitas vezes uma boa ideia na prática ela se revela uma péssima ideia a prática é uma ideia sensacional aí quando você mede assim quando você mede avalia não teve impacto nenhum você está distanciando o recurso público gastando aquele monte de dinheiro naquela ação então como é que se faz política pública nos países desenvolvidos é nossa base na base do método científico diagnóstico planejamento monitoramento e avaliação e sistema de metas e de incentivos para os profissionais que lidam com essa questão da segurança além disso um terceiro ponto que é exatamente a difusão de técnicas de construção de espaços de prevenção mediação e negociação de conflitos a gente sempre é levado a crer que existe muito homicídio no Brasil é só por causa das drogas e é por causa do crime organizado não muito crime muitos homicídios acontecem por questões interpessoais é briga de bar é de vizinho é de jogo é feminicídio acontece o diabo aí então muitas vezes essas pessoas muitas vezes as comunidades não tem como resolver conflitos é uma briga de vizinho que estão disputando um pedaço de terra e eles já não sabem nem como é que chega até a justiça então se não houver espaços para que os conflitos sejam resolvidos na base da paz não da violência as coisas terminam andando muito pouco para frente nos países desenvolvidos nos lugares que fizeram a coisa acontecer isso estava sempre presente nós temos ótimas iniciativas dessa no Brasil se vocês forem olhar montarem uma força para ele forem lá por exemplo na região sul do país no Rio Grande do Sul tem várias coisas interessantes que estão fazendo lá com justiça restaurativa que envolve não apenas a justiça propriamente dita mas envolve diálogo dentro das escolas envolve diálogo dentro das comunidades isso é fundamental um outro ponto é a repressão qualificada e que nós vamos falar já já com mais detalhes o que nós estamos chamando de repressão qualificada mas por hora para não deixar muita curiosidade é basicamente a refundação do modelo e do trabalho de polícia que nós temos no Brasil então o que nós estamos falando é a mudança do trabalho de polícia que vai ao invés de simplesmente ser uma polícia reativa uma polícia que vai funcionar na base do policiamento extensivo e da truculência uma polícia baseada na arma mais potente que ela tem que é a informação e a inteligência mas nós vamos falar um pouquinho mais disso depois e por fim ações preventivas sociais focalizadas porque não adianta simplesmente a gente fazer um bom trabalho de polícia tirar os criminosos contumados da rua isso no curto prazo gera efeito gera a taxa de crime cai mas só que aquilo não é sustentável porque não é sustentável porque do outro lado existe uma roda de produção de criminosos na sociedade que roda é essa é aquela roda que surge nas comunidades que foram abandonadas pela sociedade pelo Estado onde as crianças não tem oportunidade foram muitas vezes criadas no ambiente de violência doméstica no ambiente de violência comunitária no ambiente de violência institucional muitas vezes perpetrado pela própria polícia são essas crianças que não vão ter acesso às boas escolas são essas crianças que estarão à mercê do crime organizado e desorganizado amanhã e que farão darão muito mais trabalho à polícia e a polícia então vai ter essa sensação de sugagê lá eu prendo não acaba claro que não acaba porque está acabando aqui mas está começando lá mas então para tentar dar uma dar uma ideia mais substantiva daquilo que nós pensamos como um modelo de segurança pública e efetiva basicamente a gente tem três pilares que seriam os pilares para a produção de segurança pública e quando a gente fala produção de segurança pública a gente tem que pensar em primeiro lugar o que é que é produzir segurança pública parece uma coisa assim mas não é para dar um exemplo eu vi outro dia um depoimento do secretário de segurança aliás foi o secretário de segurança da Bahia aqui vizinho e ele estava se regurgizando dizendo do excelente trabalho de polícia que lá fizeram fizeram não sei quantos milhões de abordagem policial prenderam não sei quantos aprenderam tantos quilos toneladas de maconha cocaína e tal funcionando aquela beleza só que você vai olhar a taxa de crime na Bahia aumentou 107% nos últimos 10 anos a taxa de morte perdoada com o policial acho que triplicou se não me falha a memória a população baiana está com medo então é olhar no objetivo errado se você olhar para o objetivo errado você vai atingir o objetivo errado naturalmente produzir segurança pública significa dizer meios para que a taxa de crime se aproxime de zero e que o medo e a expectativa da população seja uma expectativa de segurança então política de segurança pública envolve dois alvos principais baixar crimes e administrar as expectativas da sociedade em relação ao medo então esse é o foco central mas como se faz isso? se faz isso a partir de três pilares fundamentais o primeiro era exatamente o que nós falávamos na transparência anterior repressão qualificada fazendo uma breve reflexão aqui sobre o que nós temos hoje em geral das polícias no Brasil e o que seria esse modelo de repressão qualificada o que nós temos um modelo de polícia hoje no Brasil ainda é um modelo é o modelo tradicional de polícia um modelo reativo que é baseado no tripé vamos fazer policiamento obsessivo respostas rápidas se acontecer um incidente depois fazer investigações posteriores para depois tentar prender o cara que perpetrou o crime desde a década de 60 no mundo sabe-se que esse modelo não funciona desde a década de 60 foi uma década incrível em termos de pensar o trabalho de polícia porque não sei se vocês sabem mas tanto nos Estados Unidos quanto em vários países da Europa foram uma década de muitas crises e rebeliões então tinham crises envolvendo movimento negro que agora voltou nos Estados Unidos com o Trump morte de negros aí tinha aquelas rebeliões e também crises envolvendo a guerra do Vietnã as pessoas lá indo às ruas então o pau comia e havia a sensação de que a polícia não dava resultado e não dava resultado porque pensava só depois que a coisa acontecia quando você pensar um modelo de polícia efetivo quando você pensar repressão qualificada é você pensar exatamente nos elementos que geram as questões de ordem de pequeno delito e de grandes crimes na sociedade a partir desses anos 60 e do relatório muito famoso feito lá no Senado americano conhecido como relatório Kerner chegou-se à conclusão um modelo de polícia não funciona e aí vários outros modelos de abordagens de gestão de como que o trabalho de polícia vai funcionar foram colocados em pauta entre eles o policiamento comunitário que subsiste na ideia do seguinte não há como produzir o trabalho de polícia perfeito se você está separando polícia e comunidade se existe um abismo de desconfiança recíproca de um em relação ao outro polícia e comunidade tem que andar juntas é a coprodução da segurança pública mas outros modelos vieram com o modelo da polícia orientado para o problema então quais são vamos mapear os problemas de crime ali quais são os problemas que estão gerando aqueles crimes naquela localidade quais são as soluções e vamos atuar em cima dessas soluções ainda baseado nesse modelo teve a revolução do CompStat que foi aquele modelo americano que hoje tem tudo no computador aí tem uma pressão para a contabilidade dos chefes de polícia e dos operadores locais da segurança pública mas que basicamente é um modelo de policiamento orientado para o problema e mais recentemente a gente tem esse que hoje no mundo se fala muito de policiamento orientado pela inteligência que a meu ver seria uma fronteira de onde deveriam de onde deveria caminhar o trabalho da polícia e basicamente o que é esse policiamento orientado pela inteligência é a ideia é a seguinte que vamos primeiro mudar sair do mundo reativo para o mundo proativo mas proatividade em que sentido no sentido de que a gente vai ter objetivos estratégicos de longo prazo a serem alcançados e a gente vai utilizar a nossa capacidade de governança para atingir aqueles objetivos e dentro disso duas coisas são fundamentais primeiro informação de qualidade segundo inteligência então mas inteligência não no sentido tradicional como a gente usa inteligência inteligência criminal inteligência policial aqui no Brasil que geralmente as pessoas entendem os policiais entendem o trabalho de inteligência é o trabalho que você vai buscar informações que se acompanhar o indivíduo o suspeito o perpetuador o criminoso e a gente está pensando inteligência criminal de uma forma mais ampla não pensando apenas o indivíduo mas pensando as circunstâncias que vão gerar os problemas de ordem de crime naquelas localidades então na verdade a grande arma desse modelo de repressão qualificada é a inteligência e informação por quê? porque a gente sabe também desde a década de 60 só para dar uma ideia se a gente for pensar no modelo tradicional vamos botar um policial em cada esquina não vai ter policial que dê jeito mesmo nos Estados Unidos nos países envolvidos o número de crimes aumentou cinco vezes mais do que o efetivo policial então o gap a diferença entre o efetivo policial e o número de crimes ou a demanda que esses policiais iriam ter que lidar só aumenta mais e no meio disso tudo vai ser um trabalho burocrático insano de relatórios fazer inquérito isso e aquilo então a coisa de pensar a estratégia é fundamental porque lida com um insumo escasso então vou fechar aqui falando só de um exemplo que foi essa operação muito interessante que aconteceu lá em New Jersey eles tinham lá um problema de segurança gravíssimo era para ir ao Rio de Janeiro não eu exagerei um pouquinho mas eles tinham mais de 150 gangues 30 gangues ou 40 gangues com mais de 100 elementos então era um Estado assim que tinha crime dá com pau gangues se degladiando a população com medo e o chefe da polícia do Estado ele pensou o seguinte como é que a gente vai dar jeito mesmo que a gente corra atrás de todo mundo aqui a gente não vai conseguir o que eles fizeram eles utilizaram exatamente essa lógica do policiamento orientado pela inteligência que é o que bom vamos focar naqueles caras que cometem mais crimes que causam mais danos e mais medo à sociedade e aí eles fizeram uma conjugação de várias peças de informação tinham 177 polícias municipais só na Universidade de Nova Jersey pegaram relatórios das polícias municipais pegaram artigos de jornais pegaram relatórios de informantes mais de 300 peças de informação juntaram tudo isso e identificaram exatamente quem eram aqueles caras mais perigosos fizeram uma operação que um dia prenderam 60 pessoas depois prenderam umas 30 pessoas e a taxa de crime caiu de uma hora pra outra caiu como? na base da truculência da arma não, na base da inteligência mas aí eu deixo pra vocês uma pergunta que é o seguinte como pensar num modelo de polícia orientada pela inteligência num ambiente aqui no Brasil onde é um ciclo de repartido de polícia onde a polícia civil e a polícia militar sempre estão dividindo informações e muitas vezes brigando onde é uma visão militarista de segurança pública e de polícia e polícia na base do embate na base da arma na base da repressão simplesmente como lidar com o problema de polícia orientada pra inteligência com o sucateamento das polícias civis no Brasil que essa é a realidade que nós a gente é a Samira aqui eu a gente roda muito o Brasil de cabo a rabo e o que a gente vê são polícias sucateadas polícias civis sucateadas onde não se consegue ter um contingente sequer pra fazer o trabalho de investigação então a gente tem que repensar o nosso modelo de polícia de integração mas isso é suficiente não tem a questão da prevenção social e aí é preciso pensar o seguinte como os recursos são escassos a gente tem que alocar os recursos onde eles mais são necessários se é verdade que o Brasil no Brasil mais de 10% dos homicídios no mundo acontecem aqui é verdade também que esses homicídios estão concentrados em poucos municípios então em 111 municípios metade dos homicídios no Brasil acontece o Brasil tem 5.570 municípios em 111 municípios detém 50% dos homicídios quando a gente vai olhar esses municípios metade dos homicídios nesses municípios acontece em menos de 10% dos bairros então é meia dúzia de bairros naquele município muito conflagrado então é possível a gente sabe onde as coisas acontecem é possível fazer políticas a partir de diagnósticos prévios pra gente olhar sobretudo quem é aquela juventude aquela criança aquele jovem que está lá hoje e botar sobretudo dentro da escola e quando a gente faz isso as mudanças ocorrem nós fizemos um trabalho lá no IPEA pegando os dados do censo do IBGE desde 1980 pra cá vários censos dados da população brasileira toda desde 1980 pra cá e a partir do estudo economístico nós mostramos que a cada 1% a menos de jovens fora da escola 2% a menos da taxa de homicídios nós vamos observar então nós fizemos um exercício contrafactual ou seja o mundo e se aquilo acontecesse pra ver o resultado olha só o que nós geramos aqui no eixo horizontal tem a idade das pessoas de 15 anos a 70 anos tá certo e aqui no eixo horizontal tem o número de homicídios pra cada idade então o que a gente está vendo aquela linha azul é o número de homicídios que o DataSus que o Ministério da Saúde disse que tinha pra criança de 15 16, 17 até 21 anos que é o ápice ali quantas pessoas morreram por homicídios no Brasil e aí nós fizemos um exercício economístico e é o seguinte imagina se nós tivéssemos cuidado das nossas crianças se nós tivéssemos feito com que cada criança ou jovem na verdade de 15 anos ou mais de idade tivesse pelo menos adentrado no ensino médio então mudando aquela característica de escolaridade se essas pessoas estivessem no ensino médio pra onde é que iria a taxa de homicídios no Brasil ela daria essa queda pra linha vermelha seria algo em torno de 22 mil vidas topadas ou uma queda de 42,3% no número de homicídios no Brasil em 2010 então isso só pra mostrar o foco seguinte que falar de polícia é fundamental em segurança pública mas a política de segurança pública a polícia é um pilar é um pilar sozinho que não se sustenta e aí nós temos um terceiro pilar que eu acho que amarra esses dois repressão qualificada e prevenção social que é a gestão de comunicação institucional a gente fica sempre perplexo como geralmente os estados estão despreparados pra lidar com essa questão da informação junto com a sociedade tão importante quanto baixar crimes é você lidar administrar expectativas de medo da população porque o medo é um péssimo conselheiro o medo isola o medo segrega o medo faz com que as pessoas comprem armas de fogo o medo faz com que as pessoas não confiem no aparato de segurança pública o medo afasta o bom cidadão e deixa a sociedade a mercer dos criminosos então o medo é fundamental e é fundamental lidar com a administração de medo mas o que causa medo na sociedade será que é quando uma pessoa liga pro 90 e não tem atendimento é só quando a pessoa vê uma viatura na rua é quando a pessoa vê alguém ou gente que sofreu um roubo na rua ou são os roubos a domicílio o que causa medo temos que ter ações diretas pra isso pra minimizar o medo da sociedade e ações também de comunicação que tem que lidar com as tropas tem que lidar com os profissionais da segurança pública o que a gente vê historicamente no Brasil e aquilo que a Samira falou muito bem aqui morre-se o policial mata muita gente e morre-se muito policial e eu diria mais tem muito policial que se suicida a gente fez um outro estudo mostrando calculando qual é a chance de uma pessoa se suicidar a classe policial é algo estrondoso então nós estamos lidando com corporações adoecidas porque muitas vezes as autoridades governadores elas insufram essa ideia de guerra das drogas vamos partir pra cima vamos confrontar o crime é uma política belicípica que vai fazer com que esse espiral de violência ele aumente na sociedade entender que isso não é a saída e que você tem que ter mecanismos profissionais de lidar com a informação é fundamental imaginem por exemplo um banco central que vocês sabem que aqui nós temos eu sou economista vou aproveitar aqui temos um modelo de metas inflacionárias e o banco central faz uma reunião a cada quase dois meses e pra estabelecer como vai ser a taxa de juros futura e faz um relatório pra dizer qual é o cenário que está acontecendo por quê? porque as pessoas leem aquele cenário e as suas ações futuras dependem do que da confiança que elas veem no banco central muito a partir daquele relatório cada palavra é medida imagina se o cara do banco central vem hoje e fala assim olha se é bom que agora o crime vai aumentar nós vamos partir pra cima a sociedade estaria aterrorizada então precisa de profissionalismo pra lidar com essas coisas com esse tripé que nós falamos aqui várias experiências foram implementadas e várias deram certas inclusive muito do que nós falamos aqui estavam presentes exatamente nas experiências de Pernambuco e do Espírito Santo que nós falamos antes então só eu vou fechar aqui e aí eu passo pra Samira alguns aspectos centrais nesse processo de construção de uma política de segurança pública efetiva primeiro não há uma política de segurança pública efetiva se não há articulação entre os atores sociais e políticos isso é fundamental é chamar a sociedade pra discutir segurança pública e ter mecanismo pra discutir realmente e ter mecanismo de governança pra que a informação ela possa fluir além disso nós temos o problema do SSP futebol clube o que é o SSP futebol clube? secretaria de segurança pública futebol clube é um problema parecido com o problema dos presidentes de clube de futebol tem aquele clube de futebol aí o time começa a perder aí pede uma, duas, três aí o que o presidente faz? troca o técnico porque tem que trocar o técnico pra dar uma mexida uma chacoalhada pra ver se o time não cai na segunda divisão mas será que isso resolve? é óbvio que não ano que vem o time vai estar categando o que resolve é investir no ICD é investir na base investir na qualidade da ambiência do clube isso é o que vai fazer que no futuro esse seja um bom clube de futebol então existem ações que são de curto prazo que são de longo prazo não adianta pensar no longo prazo se no curto prazo o circo está pegando fogo o curto prazo fala-se trabalho de polícia inteligência policial repressão qualificada o longo prazo é o que? prevenção social essas coisas elas tem que ser balizadas a partir de um planejamento e um monitoramento conforme nós falamos e aqui nós temos mais um fato fundamental de que porque é importante que o governador já que ele me viu que eu não falei governador mas estou falando seja o principal fiador porque política de segurança pública por definição é uma política que depende de ações intersetoriais política de segurança pública que exige que aquela escola ela vá seja ela seja implantada exatamente naquela localidade onde estão aquelas crianças e que o modelo educacional não seja um modelo educacional que é utilizado aqui nas áreas mais nobres das cidades porque aquelas crianças elas tem um desfavorecimento cultural educacional e também um estresse por causa da violência tão grande que o aí eu vou deixar a professora falar porque eu não vou me entrar nessa seada não mas o modelo tem que ser outro a questão da assistência social tem que ser outro então quem é que vai conjugar e alinhar esses objetivos é o secretário de segurança? não é o secretário de educação ele está ali aí ele está querendo o secretário de educação ele está querendo botar os alunos da escola dentro da escola e criar a logística para que as pessoas possam ir os alunos assistirem a aula ele não está preocupado com o problema de segurança quem é o único fiador que pode fazer com que exista uma política de segurança pública efetiva no âmbito dos estados e das unidades federativas chama-se o governador do estado mas não basta boas ideias não basta boas ideias tem que estabelecer mecanismo de governança ou seja temos que aparelhar as polícias temos que integrar as inteligências temos que fazer muitas coisas para que criar protocolos de compartilhamento de informação a informação não pode ser compartilhada ah você sabe a história daquele cara lá o que que é ah não é isso aqui não pode ser nessa base tem que ser na base protocolos de informação um sistema integrado de informação conjugando todas as agências do estado e essas informações elas tem um objetivo quais são os objetivos estratégicos de longo prazo e para isso tudo se não tiver o dedo do governador eu te asseguro que nada vai funcionar porque no dia seguinte e eu gosto muito eu tenho muitos amigos policiais civis e militares mas no dia seguinte a briga e as disputas corporativas elas vão estar lá presentes e vão botar toda a ideia a perder então era isso que eu queria dizer e passo aqui para a Samira finalizar aqui bom Daniel depois de tudo que você disse eu só queria trazer a reflexão sobre os casos brasileiros você citou uma série de experiências internacionais que mostraram resultados e que podem servir de exemplo para a gente avançar nessa agenda no Brasil mas como você bem destacou a gente também tem um modelo de segurança pública um modelo organizacional do sistema de justiça criminal que é muito diferente desses outros países que exige sempre o jeitinho brasileiro para lidar com isso enquanto a gente não reforma a gente não pensa em como alterar esse modelo então acho que reforma é o nosso é o nosso objetivo central é pensar que no futuro esse modelo não funciona mas pensando no curto prazo e considerando que é isso que a gente tem hoje que os recursos estão escassos e que a gente vive uma crise financeira no Brasil que impede também muita inovação do ponto de vista tecnológico impede contratações de profissionais então a gente tem estados no Brasil que não pagam salários dos policiais a meses então como é que a gente avança nessa agenda considerando o contexto brasileiro hoje eu queria trazer dois casos que eu acho que são boas ideias pra gente pensar o que funciona o que não funciona e porque elas não funcionaram o primeiro caso é São Paulo não sei se vocês conhecem muito do caso de São Paulo São Paulo teve uma redução de mais de 70% dos homicídios entre 2000 e 2016 e enfim a grande bandeira do governo de São Paulo é a redução dos homicídios mas basicamente a redução dos homicídios aconteceu entre 2000 e 2005 e início de 2006 nos últimos 10 anos a redução dos homicídios em São Paulo foi picha e por que isso aconteceu? basicamente porque todo esse investimento na política de segurança aconteceu no final dos anos 90 o governador era o Mário Covas e ele colocou a questão da segurança pública São Paulo estava ali como um dos estados com o maior número de homicídios do país eram mais de 12 mil por ano em 99 a gente estava entre os recordistas e ele resolveu que tinha que rearranjar a segurança pública no estado de São Paulo enquanto foi a primeira coisa em que ele mexeu a discussão sobre governança acho que esse provavelmente é o calcanhar de Aquiles na nossa segurança pública quando duas corporações se recusam a dialogar e no caso de São Paulo no final dos anos 90 a gente está falando que eles não dialogavam mesmo e que nem as áreas policiais elas eram compatíveis então as áreas de atuação da polícia civil não coincidiam com as áreas da polícia militar a gente tinha um esforço imenso das organizações policiais que não se traduzia em resultado e ele fez algo muito simples naquele momento que não exigia grandes recursos do ponto de vista financeiro mas que exigia gestão foi criar metas associadas para as duas polícias para atuar em cada território e reunir essas pessoas os líderes das polícias os comandantes de cada área os delegados de cada região de departamento policial para conversar para entender o porquê que tinha acontecido naquela semana o que aumentou o que diminuiu quais são os indicadores e porquê que isso aconteceu então eles começaram a conversar quando as duas polícias começaram a conversar em São Paulo as coisas melhoraram de fato a polícia começou a trabalhar de forma integrada e naquele momento nem tinha nenhum tipo de bônus salarial hoje o São Paulo tem um sistema de metas com remuneração variável por desempenho então se as polícias atingem a redução dos indicadores de criminalidade elas tem um bônus no seu salário que pode chegar a dois mil reais por ano mas naquele momento isso não existia e isso não impediu que os profissionais que estavam na ponta quisessem transformar isso e aí a gente também tem uma série de estudos que mostram que o incentivo dos profissionais de segurança pública lhe respondem muito mais a valorização profissional do que necessariamente a esses bônus que são incertos então como é que você lida com esse policial que está na ponta e faz com que eles trabalhem juntos o que o Taxi Pela Vida em Pernambuco fez? criou um comitê de governança um comitê de gestão e governança que era liderado pelo governador do estado o Eduardo Campos sentava na mesa e cobrava das polícias e das demais áreas os resultados e ele colocava todo mundo para sentar junto e conversar junto porque as decisões da área de educação podiam influenciar na área de segurança e a gente eu acho que inclusive você estava comigo quando a gente foi para o Strip Santo num episódio e o modelo do estado presente é muito parecido com o modelo do Pacto Pela Vida de Pernambuco o próprio secretário que um dos idealizadores é pernambucano então boa parte dos programas de redução da violência letal hoje no Brasil eles se inspiram no modelo pernambucano e eu lembro que eles contaram de um episódio que tinha um problema de não tinha uma escola em determinado território uma série de crianças fora da escola e aí a prefeitura tinha cedido um terreno o governo do estado ia fazer uma escola naquele lugar porque tinha não sei quantos adolescentes fora da escola naquele território que ia resolver o problema com a construção da escola ali e de repente chegou a polícia e falou olha só que você tem um problema você tem duas grandes rivais que atuam nesse território se quem está aqui atravessar a rua para cá vai ser morto você está colocando a escola bem no meio do conflito então essa é uma variável que tem que ser pensada é um exemplo muito cotidiano para quem está no dia a dia das polícias e no dia a dia dessas políticas sociais em especial mas que muitas vezes quem está lá em cima na política macro e é assim que a gente faz política pública de segurança no Brasil ela não só é reativa mas ela é top down ela é sempre de cima para baixo muitas vezes quem está ali em cima esquece ou ignora esses fatos e aí eu acho que é um outro ponto que a gente precisa trazer para falar inclusive da importância de espaços como esse que a gente tem hoje que é participação social essa é uma outra característica que as políticas de segurança pública no Brasil não consideram e que o pacto pela vida foi minimamente bem sucedido porque conseguiu fazer um processo de escuta com a população e é um processo de escuta que é permanente não adianta a gente estabelecer que a gente vai fazer grandes conferências num ano e depois passa cinco, seis anos o crime e a violência eles são dinâmicos e fazem parte do cotidiano da população e elas precisam ter um mecanismo de contar para o Estado o que está acontecendo ali isso passa desde o Conselho Comunitário de Segurança e quem acompanha o Conselho Comunitário de Segurança sabe que boa parte das demandas elas muitas vezes nem tem relação com a polícia é uma forma que a população encontra de falar com o Estado é para falar que está faltando iluminação para falar que tem um buraco na rua delas mas que são fatores que geram sensação de segurança que é provavelmente o calcanhar de Aquiles tanto da política de Pernambuco quanto da de São Paulo são políticas que reduziram substancialmente a violência letal mas elas não foram capazes de gerar sensação de segurança e tão pouco confiança nas polícias e quando isso acontece é muito difícil para o policial que está na ponta porque é o policial é o policial que mata é o policial que morre mas a gente está falando de uma parcela muito pequena se você não considerar os efetivos policiais que estão sofrendo com os desdobramentos dessa crise com a descrença da população na justiça a polícia acaba sendo a face mais visível do estado para a população então recai sobre ela uma série de circunstâncias que muitas vezes não tem relação direta com o trabalho de polícia e a gente tem uma geração de novos policiais eu não sei como tem sido isso aqui mas em São Paulo é uma característica que a gente vem acompanhando que é o que a gente está chamando de os policiais tropa de elite então a gente criou no imaginário muitas vezes a ideia de que o policial é aquele cara que ele vai para a guerra que ele vai combater o crime de peito aberto que ele é corajoso que ele vai ter uma arma de alto calibre e quando esse policial ele chega na ponta e ele descobre que ele tem que mediar conflito a maior parte do dia é briga de vizinho é briga de bar é briga de trânsito muitas vezes a gente frustra as expectativas desses próprios profissionais porque a gente está criando uma ideia em um mito de um tipo de trabalho que não é aquilo e aí esse policial ele fica descontente esse policial ele é mal pago guia de regra no Brasil todo praticamente todas as corporações inclusive guardas municipais esse policial ele é mal pago e a gente fala muito pouco de valorização profissional por que que o pacto pela vida durou algum tempo acho que a partir de 2015 ele começa a apresentar um aumento nos indicadores de criminalidade mas o que foi uma das das chaves para o sucesso ele escutou as polícias o pacto pela vida foi escutar todas as associações policiais quantas políticas de segurança pública consideram isso consideram que está dizendo a população as comunidades locais e o que estão dizendo as polícias e aí eu não estou falando de escutar o alto comando escutar o delegado geral claro que isso faz parte do dia a dia do governo mas a gente tem que escutar o praça que é o cara que está na ponta a gente tem que escutar o escrivão que está na delegacia e não tem papel ingênuo de uma delegacia São Paulo é um estado que se você chegar a uma delegacia de periferia os delegados levam seus próprios computadores eu estou falando do estado mais rico do país com a menor taxa de homicídios do país 10 por grupo de 100 mil habitantes então a gente está falando que é com esse tipo de realidade que esse profissional ele se depara além de todas as mazelas sociais desses territórios o que isso significa em termos psíquicos psicológicos então para esse policial que atua ali na ponta essa semana a gente se deparou com um caso uma grande tragédia que era um caso de violência doméstica uma mulher ligou para o 1680 que para quem atua nessa área tudo que a gente fala é a importância do 1680 porque mulheres em situação de violência elas podem ligar gratuitamente e vão ter a orientação necessária para sair dessa situação essa mulher ligou para o 180 e falou olha meu marido tem me agredido ele se tornou alcoólatra e eu quero sair de casa eu estou com medo que ele não deixe bom a recomendação do 1680 foi liga para o 90 que uma viatura te acompanha na saída da sua casa para garantir que você não vai ser agredida se ele manifestar algum tipo de violência essa mulher ligou para o 190 desculpa para o 90 a viatura foi até o local da casa dela e o policial matou o marido dela o marido dela morreu estancado na garagem de casa todos os órgãos do abdômen dilacerados ele teve uma hemorragia então acho que esse é um exemplo que ilustra bem os desafios que a gente tem para lidar com a violência era um caso de violência doméstica que se tornou um grande caso de violência policial com um policial que estava 5 anos na rua e aí você vai ver o histórico dele de depressão de problemas psiquiátricos que não tinha acompanhamento que isso e aquilo a polícia é violenta sim a polícia é violenta mas a gente também não está responsabilizando o comando porque esse cara não podia estar na rua ele já tinha um histórico de violência que ele deveria ter sido afastado agora o que a gente diz para essa mulher que perdeu o marido ficou com uma filha adolescente que ela vai ter que confiar no Estado ela vai ter que acreditar que é possível que o Estado ofereça segurança para ela então é um exemplo que ilustra muito do que a gente falou aqui hoje desde governança de mecanismos de controle ou a ausência de mecanismos de controle a decisões de superiores e hierárquicos que muitas vezes não são questionadas porque a gente está falando em geral principalmente quando fala as preços militares que são organizações extremamente hierárquicas então a gente debate muito pouco isso e do ponto de vista do executivo também se debate muito pouco isso e quando a gente fala do legislativo muito menos porque assim também parece como se a gente atua como se fossem esferas separadas e como se o problema da segurança fosse um problema exclusivo do executivo então acho que a mensagem que fica aqui hoje para vocês é o quadro e a tragédia são gigantescos é muito grave e isso é algo que o Brasil precisa enfrentar e não precisa enfrentar só porque nós queremos mas porque seremos cobrados no futuro os próprios os ODS os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelece uma meta de redução dos homicídios uma meta de redução de homicídios de mulheres de empoderamento feminino para o Estado brasileiro até 2030 então nós seremos seremos também cobrados nas esferas e nas reuniões internacionais pela nossa omissão em relação a esses temas e aí eu acho que a mensagem que fica é a gente trouxe uma série de exemplos de coisas que funcionam também não vamos bancar os especialistas e falar puxa, é fácil resolver está longe disso acho que tem muita gente aqui que trabalha na administração pública e trabalha muito e muitas vezes estuda com seus próprios recursos e não tem nenhum tipo de incentivo do Estado para continuar se qualificando mas faz isso porque acredita no seu dia a dia acredita no que está fazendo e não consegue ver resultado então não é fácil de fato não é fácil mas para isso começar a acontecer e para a gente começar a reverter essa tendência a primeira coisa é governador e ano que vem a gente tem eleição ou você tem um projeto de segurança pública para o Estado que passe pela redução dos índices de violência que passe pela valorização profissional que passe a enxergar segurança pública enquanto fator de desenvolvimento para o território ou então vai ficar cada um no seu quadrado despendendo uma energia enorme que é isso que acontece no Brasil todo em todas as áreas e muitas vezes sem encontrar nenhum resultado positivo e à medida que os resultados negativos eles vão acontecendo você vai frustrando a expectativa de todo mundo que está na ponta é a assistente social que trabalha com um adolescente que estava cumprindo uma medida em meio aberto e de repente se envolveu de novo em algum determinado crime a professora que vê o seu aluno indo embora da escola porque não faz ele simplesmente não tem nenhum incentivo para continuar na escola quando o tráfico está pagando uma fortuna para ele ficar de aviãozinho trabalhando é do policial que é xingado quando chega na periferia porque a população entende muitas vezes o policial como aquele ser violento que vai machucá-lo então é isso a gente precisa dar prioridade para a política pública mas isso só vai acontecer quando a gente cobrar do governo então há um ano de eleição é bom a gente começar a se mexer e para garantir que pelo menos nos próximos quatro anos a gente vai ter uma política concreta para poder monitorar e avaliar obrigada obrigada Daniel e Samira nós vamos eu peço que vocês vão ficar em pé nas respostas no debate eu quero não é melhor sentar aí nós vamos colocar os dois aqui por causa do microfone vamos afastar só um pouquinho os nossos convidados aqui e vamos começar o debate nós temos aqui eu quero aqui registrar que a deputada Maria Mendonça ela vai para um evento agora no Instituto Histórico porque também é 150 anos do nosso Instituto Histórico Geográfico tem lançamento de livro e ela vai ter que se ausentar nós vamos aqui fazer o seguinte como eu sei que tem muita gente que vai querer fazer perguntas e eu quero convidar pela segunda vez o deputado Capitão Samuel porque eu convidei a primeira vez ele tinha se ausentado depois ele voltou para compor aqui a nossa mesa vamos intercalar a fala da mesa com a fala de todos os convidados todos os participantes porque se a gente primeiro priorizar só a mesa vai ficar muito tarde para que também todos vocês que estão participando possam fazer alguma intervenção então tudo bem nós vamos fazer de forma intercalada com os nossos deputados com os nossos convidados que estão aqui na mesa e vocês uma pergunta da mesa outra pergunta do público está certo e está escrito aqui o pastor Antônio e vamos ver aí está escrito Alex eu peço aí a minha assessoria que comece a registrar as pessoas eu peço o seguinte quem está aqui no plenário levanta o microfone para que a gente comece a ver quem está se escrevendo o primeiro foi Alex aqui isso e então vou falar do pastor Antônio depois Alex depois doutora Catarina aí vamos intercalando boa tarde boa tarde boa tarde a todos eu quero cumprimentar e parabenizar a deputada Ana Lúcia pela iniciativa e cumprimentar a todos da mesa nas pessoas dos convidados doutor Daniel e da doutora Samira eu cumprimento a todos e cumprimento a todos do plenário aqui é minha participação nesse momento deputada Ana Lúcia e demais amigos a todos que estão na galeria devo dizer que foi uma iniciativa altamente importante diante da realidade que estamos vivendo no estado de Sergipe uma iniciativa de convidar para expor para nós e se atras a violência no Brasil mas trazer um cenário mostrando a realidade dessas pesquisas dentro do estado de Sergipe e confesso que nos entristece muito muito morar em um estado com a dimensão territorial de 21 mil quilômetros quadrados é menor do que algumas cidades de alguns municípios do nosso país o nosso estado é menor do que alguns municípios do nosso país é uma unidade eu diria compacta e que durante um bom tempo ostentou o melhor PIB do Nordeste o melhor PIB que tem uma qualidade de vida razoável e que infelizmente amarga um índice de violência insuportável Sergipe é está aí mostrado o estado altamente violento no nosso país e quando chegamos aqui pergunta alguém me entrevistou perguntando você acredita que há esperança de melhorar a segurança no estado de Sergipe e eu respondi se eu não acreditasse não estaria nessa reunião eu vim para essa reunião porque eu tenho esperança esperança de ver o nosso estado reduzir consideravelmente o índice de assassinatos o índice de mortes violentas como vem acontecendo lamentavelmente quando foi apresentado o município de socorro como um dos mais violentos do país a deputada ao meu lado falou e não colocaram Itabaiana por que eu disse porque ali está entre os que tem acima de 100 mil habitantes mas Itabaiana também está inserido nesse índice de violência doutor Daniel doutora Samir e eu fico me imaginando o país com 210 milhões de habitantes e que a cada ano só de assassinatos tem a vida de mais de 60 mil pessoas ou seja tira-se uma vida do mesmo jeito que se toma o celular de uma pessoa se tira 100 reais se arrasta uma bolsa tira uma vida a vida no nosso país perdeu o valor está mais banalizada do que qualquer outra coisa para muitos matar não faz diferença entre matar e deixar vivo e infelizmente temos convivido com essa dura realidade e a gente tem esperança de que um cidadão olhe para outro e entenda que ele que essa outra pessoa quer continuar vivendo e que ele não tem o direito de tirar a vida eu eu bem verdade doutor Daniel e doutora Samir que as realidades são diferentes os regimes são diferentes mas estive recentemente na China participando da conferência do BRICS e que o Brasil foi convidado e fomos indicados para estar naquela conferência e abordar um tema mas algumas coisas me chamaram atenção entre elas a segurança me chamaram muito atenção um país que tem sete vezes a população do Brasil já atingiu segundo o relato que nos foi passado um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes é muita gente a cidade que sediou o evento Chegdu tem 17 milhões na cidade e na província 100 milhões de habitantes e algumas perguntas eu fiz aqui tem muito roubo muito assalto e disseram raramente chegando na cidade em torno de 11 horas da noite as pessoas andando livremente normal moças andando e eu disse então há uma sensação de segurança não há a sensação de medo há uma sensação de segurança e quando procuramos ver o índice de assassinatos muito baixo comparando com o nosso eu disse eu tenho que ter esperança no meu país eu tenho que ter esperança agora eu estava ouvindo os senhores fazendo a exposição e imaginei tem muitas pessoas preparadas e que tem boas sugestões para dar o que fazer para que os nossos governantes assimilem essas sugestões assimilem essas pesquisas e entendam que tem de ser feito alguma coisa porque que Pernambuco fez e diminuiu muito Vitória o Espírito Santo fez e outros estados tem feito porque isso não ser uma receita para o Brasil eu fiquei atento observando quando a decisão do mapeamento que eles estudam e vão ver quem é que manda matar e na hora que tiram os mandantes o índice cai e porque isso não acontece no nosso país como um todo é insuportável ver tanta violência e a gente espera que dessa reunião eu sei que eu estou falando até além do tempo normal mas eu espero que o governo do estado como foi colocado que é a pessoa decisiva para tomar as decisões e foi dito se não houver um apoio um enfrentamento direto por parte do governo as coisas não acontecem nós esperamos que aconteça a mudança no nosso estado porque já não suportamos tanta violência no estado de Sergipe nas nossas cidades é algo demais existem ensinamentos existem caminhos e eu espero que a gente aprenda estamos aqui por isso e para isso colaborar não viemos aqui para criticar ainda tornar o governador mas encontrar maneiras para que as nossas famílias os nossos filhos saiam e voltem para casa com segurança é isso que a gente está querendo e que a vida não seja tão banalizada como vem sendo até agora essas informações disponibilizando e quem sabe o próprio instituto auxiliando as secretarias de segurança numa comunicação estreita as pesquisas estão aí a inteligência está aí é fazer funcionar para que a gente tenha uma pelo menos a sensação de segurança o que não acontece no estado de Sergipe hoje eu neste momento eu quero parabenizar os palestrantes parabenizar a iniciativa da deputada Ana Lúcia e dizer que precisamos fazer realmente um grande esforço toda a sociedade para mudar esse quadro e muda-se o quadro tirando de circulação os que mais mandam matar nessas gangues nesses trabalhos que estão sendo feitos e a exposição foi muito interessante os números são impressionantes eu anotei alguns aqui e devo dizer que eu espero mudança eu acredito que tem jeito para a segurança no nosso estado e precisamos baixar esse índice de violência parabenizo apenas e espero que faça um comentário sobre esse paralelo das duas realidades porque o Brasil mata tanta gente comparando com o resto do mundo e só para finalizar eu recebi uma pesquisa o Brasil ano de 2015 matou mais gente do que 150 países juntos isso realmente é lamentável muito obrigado obrigado pastor Antônio eu vou fazer aqui alguns registros enquanto o Daniel está dando uma entrevista rápida ali para o canal 8 e pedir também o seguinte nós temos 22 pessoas inscritas se a gente não objetivar vai prejudicar os últimos então eu quero aqui agradecer e registrar a presença do Hélio Mangueira e eu agradecer eu quero agradecer todos os jovens que estão sob medida socioeducativa todos os educadores os agentes a justiça que liberou os nossos jovens para estar presente aqui trazendo a interpretação da sua vida do que a sociedade gerou na vida de cada jovem desse e eu espero que todos tenham tocado no coração de cada um e que cada um não tenha perdido a capacidade de se emocionar diante do que os nossos jovens fizeram aqui e que estão sob medida socioeducativa eu acho que essa é uma grande vitória para quem quer enfrentar essa violência temos a capacidade de percebermos que eles são iguais a nós e que as circunstâncias levaram ele a essa situação de internação e obrigado pela compreensão de todos de não ter fotografado e todos os funcionários aqui da nossa alese eu quero registrar a presença Isabelita Almeida aqui do Conselho Regional de Enfermagem do companheiro Plínio vice-presidente da CUT e dirigente coordenador do Sindijus Carlos Augusto movimento negro unificado MNU professora Jovanca mais uma vez aqui colaborando professora da nossa Universidade Federal de Sergipe do Instituto de Defesa e Observatório de Criminologia e Delinquência Juvenil da nossa Universidade sempre colaborando aqui com o nosso debate aí quero fazer um agradecimento especial a nossa grande pesquisadora professora da Universidade Federal de Sergipe a doutora Andréa de Pierre aqui presente também a professora Ângela Mello representando a Central Única dos Trabalhadores a nível nacional Lídia Ângelos diretor de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Irakaju Viviane Rocha da Comissão de Direitos Humanos da UAB Gislene dos Santos Reis representando do MST Conselho de Tutelar de São Cristóvão Juscilei de Santos da Casa da Juventude Arthur Bispo do Rosário de Japaratuba Edline Sena presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 18ª região Fábio Salviano Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadania Amanda Araújo representando CREAS de São Francisco Conselho Tutelar do Município de São Francisco Conselho Tutelar de Monte Alegre Luiz Cláudio Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju mais uma vez obrigado Luiz Cláudio pela sua presença e contribuição doutor Sérgio Barreto Moraes de Defensoria Pública obrigado doutor Sérgio Aloysio Júnior presidente do Conselho Estadual de Assistência Social direção de Sintese na pessoa da nossa presidenta a professora Irvonet estava aqui ela deve ter saído para dar aula João Vitor Pinto advogado e ministrando em direito mestrando em direito representando o mestrado de direito da Universidade Federal de Sergipe Maria da Conceição representando Secretaria de Estado da Educação Lucivanda Nunes representando a Secretaria de Cultura do Estado Natália Adalto do Fórum da Criança e do Adolescente Sônia Maria dos Santos coordenadora de Política para as Mulheres Movimento de Mulheres Camponesas de Neópolis que nossa companheira sempre presente e o Alex grande liderança do Movimento de Direitos Humanos e também do Centro do José Brandão de Castro então fica aqui o registro nosso agradecimento e com a palavra Alex boa tarde boa tarde a todos e todas eu vou ser breve até porque eu não gosto de muito microfone mas primeiramente parabenizar a deputada Ana Lúcia pela provocação de mais uma audiência com a temática polêmica mas de extrema importância para a nossa situação atual enquanto representante do Movimento de Direitos Humanos na articulação coligiada não poderia deixar de colocar aqui alguns pontos que para a gente na fala que foi colocada pelos companheiros aqui parece que era o Movimento de Direitos Humanos já vinha dizendo isso há mais de 10 anos e essa fala nunca foi ouvida pela gestão seja na qual for a gestão a gestão pública em si aqui no estado de Sergipe parece que tem negligenciado um pouco essa pauta quando a gente vem falando do índice de violência e ao mesmo tempo tem colocado apenas o foco da violência como uma política necessária para a repressão e a gente nunca tem discutido ou poucas vezes tem discutido e apenas isso discutido mas não temos feito uma política de prevenção como foi bem colocado aqui na apresentação de vocês a necessidade da intersetorialidade das políticas públicas e aí a gente chama atenção para uma grande temática que a gente sentiu falta que é justamente a necessidade da política de direitos humanos inserida dentro dessa intersetorialidade nós não temos como trabalhar a educação apenas com a educação sem a gente pensar nessas questões que vão permear a linha de direitos humanos porque a educação ela vai ser a base ao meu ver para um desenvolvimento social e quando a gente pensa isso associado a direitos humanos a gente tem também a avançar muito em alguns tópicos e aí dentro dessas questões nós também temos uma outra preocupação aqui no Estado que ao meu ver também tem agravado muito o índice de violência o crescimento da violência que é a influência das grandes mídias com programas policialescos incluindo até parlamentares muitas das vezes que acabam estigando esse tipo de violência e como nós estamos dentro da casa do povo ou que pelo menos deveria ser do povo sentimos falta também da presença do diálogo desta casa com os movimentos sociais com o movimento de direitos humanos com o movimento de rua que tem sentido na pele o que realmente tem sido violência contra a mulher negra contra a juventude negra contra a comunidade LGBT e todas as outras classes que a gente tem continuar excluindo e deixando à margem da sociedade porque precisamos discutir política partidária discutir interesses daquilo que o Estado quer que seja aprovado nas caladas da noite e a gente fica se preocupando apenas com esses acordos e a gente esquece nosso papel também enquanto parlamentares aí eu aproveito que tem cinco parlamentares presente hoje não apenas a deputada Ana Lúcia para lembrar do compromisso de vocês quando os eleitores votaram lá em 2016 para que vocês assumissem em 2014 assumissem a gestão era justamente para dialogar com o povo e defender direitos do povo então violência a gente não vai fazer com repressão mas iremos fazer sim quando a gente pensa na prevenção e no diálogo com a sociedade escutando o que de fato tem afetado e pensando nessa prevenção de forma construída coletivamente sem a repressão não adianta a gente pensar em construir uma política de segurança pública se a gente não pensa na prevenção e nessa linha mesmo de cuidar dessas questões e aí uma outra outro ponto que eu queria chamar a atenção para os direitos humanos e aí colocar nessa casa uma constante situação crítica nossa que é a falta de um conselho de direitos humanos que existe um projeto de lei desde 2007 pensado um decreto na realidade e que nunca foi assinado não foi instituído e que é falta apenas do interesse dos parlamentares vou chamar a atenção dos parlamentares que estão aqui presentes também Alex já é o poder executivo a lei já fizemos é o poder executivo que não implementa pronto vamos corrigindo e aí a gente percebe o quanto é falta de interesses nesse sentido mesmo de pensar a política de segurança pública atrelada a outras questões que são extremamente importantes e que colaboram com o processo da segurança pública obrigado também agora eu passo a palavra à doutora Catarina mas antes eu quero registrar aqui a presença da doutora Silvia pediatra militante da pastoral da criança obrigado aqui pela presença uma grande militante pela causa da criança e das questões sociais doutora Catarina boa tarde a todos em primeiro lugar gostaria de parabenizar a iniciativa da deputada Ana Lúcia em trazer esse debate para esta casa legislativa porque é muito importante que a segurança pública ela esteja inserida nesse tipo de debate porque a gente tem sim que ouvir a sociedade a sociedade civil organizada os pesquisadores parabenizar pela brilhante pesquisa e aqui não vai nenhum tipo de elogio só por elogiar realmente vocês foram muito técnicos muito sensatos na apresentação e dizer aqui eu tinha muita coisa para falar mas eu sei que o tempo é curto então eu vou correr vou falar rápido certo eu fiquei muito feliz feliz quando vocês começaram lógico que causa aquela tristeza quando a gente vê os dados de 2015 e feliz ao mesmo tempo por perceber que muitas das soluções das sugestões de soluções que os senhores apresentaram nós já estamos colocando em prática aqui em Sergipe desde 2015 entre 2015 e 2016 isso já vinha sendo colocado em prática e os resultados nós estamos colhendo agora então a partir do momento que os gestores macro eles tomaram consciência disso de que eles precisavam realmente tomar pé da situação ou seja chamar para si a responsabilidade e as coisas começaram a mudar então nós temos agradecer aqui as meninas do NAPSEC a diretora da ASPLAN que agora eu vou tocar no assunto aqui com elas a Alessandra Fabiana a ASPLANAPSEC que é o núcleo de pesquisa de análises e pesquisas em segurança pública e cidadania Anúbia Tavares e do nosso núcleo de prevenção aqui Abigail Maria e Sani Alves então isso tudo vem sendo implementado a questão do diagnóstico que vocês falaram nós estamos trabalhando nesse diagnóstico desde 2011 então hoje nós já temos um estudo pronto que analisa todos os inquéritos de polícia são mais de 1.600 inquéritos analisados um a um onde nós criamos um padrão para detectar qual a motivação desses homicídios eu estou na segurança pública eu sou delegada de polícia desde 2001 e de lá pra cá esses índices de homicídios eles vêm aumentando eu fui delegada no interior do estado por 5 anos e no período que eu passei no interior não se via droga nos povoados ninguém ouvia falar quando se fazia uma apreensão de maconha era um caso assim de se passar no jornal nacional aqui e quando eu vim para a primeira delegacia isso 5 anos após a primeira delegacia aqui na capital já em 2006 eu fiz a minha primeira apreensão de crack aqui em Sergipe não existia crack e o crack começou a entrar com força e a gente começou a dar as entrevistas empiricamente quando se perguntava por que se aumenta homicídio por que está se matando tanto Sergipe por que esse viés de crescimento de homicídio empiricamente eu falava é a questão da droga a questão da droga porque o que eu vivenciava o que eu vivia mas não existia nenhum estudo não existia nenhum estudo científico que me comprovasse isso eu falava empiricamente e hoje eu posso falar cientificamente falando através de dados estatísticos de estudos dos inquéritos e das mortes violentas de 2012 a 2015 onde a Núbia com todo o pessoal da NAPSEC todo o grupo a Bigaí todas essas meninas a Alessandra Fabiana fizeram essa pesquisa e detectaram que realmente através desse padrão que nós criamos para alimentar os dados o primeiro disparado a primeira motivação desses homicídios é a droga os jovens são aqueles que mais morrem e também os que mais matam aqueles que tem baixa escolaridade também são os que mais morrem e são os que mais matam então esse todo esse estudo hoje eu posso falar nós temos todos os dados aí se quiserem a gente apresenta não sei se vai ter tempo hábil e é muito interessante logo que tem cinco parlamentares a gente trazer a senhora para um grande excedente ou outra audiência específica da questão pronto e aí a gente vai apresentar esse diagnóstico que foi feito com base aí eu vou mostrar a queda dos homicídios só isso pelo menos com base nesse diagnóstico nós começamos a trabalhar com o GGO que é o grupo de gestão operacional esse grupo ele se reúne semanalmente então nós temos na sala do secretário de segurança pública a reunião todas todas as terças-feiras da delegada geral do delegado geral de quem esteja no cargo hoje sou eu do comandante geral da polícia militar dos diretores de capital interior tanto da polícia civil como da militar antes desse GGO nós tivemos também a compatibilização de áreas que são as AISPs então hoje nós temos metas integradas entre polícia militar e polícia civil áreas compatíveis então em todas as reuniões do GGO essas metas são cobradas do delegado daquela área com o comandante com o comandante daquela companhia da polícia militar nós chamamos também muitas vezes para essas reuniões para apresentação para operações a guarda municipal que tem sido uma parceira muito grande nossa inclusive baixando o índice de roubar ônibus a polícia militar com a guarda municipal o pessoal da inteligência participa do GGO também então nós estamos trabalhando de forma inteligente com a inteligência de segurança pública não é inteligência criminal aquela que se persegue um fim ou seja qual seria o fim o delinquente a autoria a materialidade do delito a gente trabalha muito bem com esse tipo de inteligência mas hoje nós estamos investindo aqui no estado na inteligência macro ou seja justamente buscando a proatividade a questão da prevenção aí vem a prevenção policial e os outros tipos de prevenção nós implementamos aqui graças a Deus estamos conseguindo colocar outros núcleos o projeto Acorde que é um projeto que vem dando muito certo de mediação de conflito na comunidade então a polícia civil fazendo mediação de conflito dentro das delegacias o nosso projeto piloto foi dentro de uma área conflagrada desculpa estou falando rápido para adiantar de uma área conflagrada que aqui se chama o bairro Santa Maria onde os índices de homicídio eles viam uma crescente muito grande e hoje nós conseguimos controlar com o projeto Acorde com agora um projeto novo que foi encampado pela Secretaria de Segurança Pública e o governo do estado comprou a ideia então várias secretarias estão participando eu acho que isso aí foi um passo importantíssimo que é o projeto Minha Comunidade Segura já tivemos ações no Coqueral que é um bairro também conflagrado aqui no Santa Maria então através de estudos diagnósticos a gente pode perceber onde a violência ela estava maior crescente e por que essa violência está crescendo? nós estamos também diagnosticando isso e tentando atacar essas questões pontuais aí chamamos o governo chamou Secretaria de Educação Secretaria de Saúde Secretaria de Segurança todos para o mesmo guarda-chuva certo? tentando o que? tentando tirar essa criança esse adolescente da criminalidade tentando tirar ele dessa área de risco por que? porque ele pode se tornar através das nossas pesquisas provavelmente uma vítima ou um autor temos também estamos com base nesse diagnóstico completando aqui o nosso planejamento estratégico com essas metas com essa avaliação das ações empregadas e é isso eu vou falar aqui de apreensões de drogas de armas que é uma crescente essas apreensões e o que nos preocupava muito desde 2012 para cá que a gente começou esse estudo é que por mais que a gente aprendesse drogas e armas e prisões e quem é essa egipana que sabe que a polícia é muito atuante nesse sentido a gente aprende muito a gente aprende muita droga e aprende muita arma e isso não estava fazendo com que os índices de homicídio baixassem então foi por isso que a gente buscou criar um núcleo de pesquisa juntamente com a FAPTEC juntamente com a Universidade Federal para entender o que estava acontecendo porque a gente estava trabalhando do jeito que nós sabemos polícia foi feita para quê? para aprender polícia civil para investigar autoria definir autoria e materialidade e prender o autor isso nós estávamos fazendo polícia militar está na rua está prendendo arma está fazendo flagrante mas por que é que os índices de homicídio não estavam baixando? muito pelo contrário o viés era de aumento aí eu só vou mostrar aqui só esse gráfico do ai sou eu eu não sei mexer nisso não estou nervosa não está aparecendo não está aparecendo e agora meninas? diminuiu ali esses dados aí são do CECRIM certo? da nossa coordenadoria de estatística e análise criminal e é porque a tela está cortada mas ali é o seguinte aquele primeiro quadradinho ali é de 2011 é de 2011 a 2016 vocês vejam que nós estávamos no viés de crescimento de 2011 para 2012 nós aumentamos 19,7% no ano seguinte nós aumentamos 9,59% quando nós chegamos de 2013 não é isso meninas? para 2014 2013 para 2014 ali 13,52% e de 2014 para 2015 nós aumentamos em 19,72% então se a gente continuasse nesse viés nós estaríamos com números insuportáveis e sustentáveis aí de 2015 para 2016 de 2016 é 2015 ali não é agora? de 2015 para 2016 o penúltimo é 15 ali pronto é agora conseguimos quem foi que conseguiu isso? graças a Deus oh menina essas meninas são demais vocês me ajudem pelo amor de Deus então assim de 2015 para 2016 nós conseguimos uma redução nesse aumento ou seja em números absolutos nós não diminuímos as mortes nós estancamos o crescimento então nós víamos com uma média de aumento de 15,6% uma tendência de aumento ano a ano e aí foi quando o governo do estado investiu em que? concurso público primeiro passo polícia civil polícia militar e perícia nós estamos aí com ainda 200 agentes de polícia para serem chamados e mais quantos homens da polícia militar? pronto e essa a tendência é que a gente chame todos porque nós temos necessidade então cadê a menina? agora não sei mais onde eu estava espera aí a área metropolitana nesse período ela aumentou 17,35% aí vocês vão ver aqui que em números absolutos nós tivemos uma diminuição de 2015 a 2016 de 56% oh desculpe 0,56 menos de 1% no interior do estado ah é pouco é mas nós conseguimos escancar e diminuir por quê? e diminuir em números absolutos justamente por conta do incremento de policiais no interior do estado isso já melhorou agora as boas notícias deputado o senhor pode ter esperança na sua segurança no seu estado tem ainda 20 pessoas é rápido agora para terminar porque agora o negócio está bom olha ah é na hora dos dados bons para a gente ficar animado porque eu já estava aqui com vontade de chorar com aquele 2015 então vamos agora vamos ver agora as coisas boas então assim é não, não quero ver isso não eu só quero ver agora que senão deputada Ana Lúcia corta meu microfone eu quero ver só agora os dados de 2016 a 2017 onde reduz de verdade pronto e aí nós passamos a analisar suba aí um pouquinho mês a mês entre 2016 e 2017 aí sim nós comparando os primeiros meses o primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2017 de 1º de junho ou de janeiro a julho nós tivemos uma redução de quantos ali em cima 15 suba ali por favor não 22 não em cima 22,5% ou seja nós deixamos de crescer e passamos agora a diminuir realmente de verdade e isso por conta desse trabalho de gestão integrada então na capital houve uma redução de 15,1% na região metropolitana de 17,1% e no interior de 44,2% nós ainda temos problema na região metropolitana temos agora estamos atacando no bom sentido a questão da prevenção e de outros é assim de janeiro a julho aqui nossa senhora do socorro que ainda nos preocupa então entre 2017 e 2015 quando a gente compara 2015 nós tivemos isso contando de janeiro a julho que são os dados que a gente tem de 2017 e 2015 a redução foi de 9,8% e entre 2017 e 2016 no mesmo período desses meses 14% e estamos num viés nós reduzimos mais de 20% agora no mês de julho não é só julho foi o primeiro dado pronto então gente é isso certo nós temos muitos dados para mostrar existem problemas ainda a serem atacados e muitos a gente não pode desistir como os palestrantes falaram mesmo esqueci o nome Daniel como Daniel frisou bem tem que ser uma coisa institucional uma política de estado e não de governo porque os governos passam e nós ficamos nós sociedade ficamos então tem que ser uma questão institucional certo de estado uma política de estado então não adianta nada um governo como o de Pernambuco foi ótimo aquele período ele criou um plano que nós imitamos porque nós não estamos criando aqui nada não existe aí a gente sabe que na natureza nada se perde nada se cria tudo se transforma a gente copiou e apecou as nossas realidades muitas coisas e esperamos que realmente isso se torne uma política de estado então muito obrigada obrigada Susanildo vamos ver se a gente consegue objetivar porque se não vamos sair daqui três horas da manhã rapidinho assim foi doutor Daniel no máximo vamos ver o senhor Daniel ali ele falou sobre o medo assim de ver alguma coisa sobre o medo assim meu medo maior é quando a gente tem os nossos representantes colocados nesta casa ou seja em qualquer outra casa no Brasil todo não representando a população e sim os seus próprios interesses como a gente vem vendo sempre não só aqui mas no Brasil na forma geral isso cresce o medo a população não tem segurança em nada porque a justiça também ela colabora vai junto com esse poder tanto executivo legislativo e por aí vai e assim esse é um medo que eu hoje tenho e bastante só outra coisa que eu estou ponto foi a questão do estímulo dos jovens na escola eu parei com uns 14 15 anos na quarta série por quê? porque teve um dia que eu fui na escola e a professora logo no meu primeiro dia de aula a professora fez um questionamento bem assim que me deixou muito chateado que eu não esqueço até o dia de hoje voltei a estudar hoje eu estou fazendo isso visorcionar o NIT estou estudando o ensino superior mas ela disse se apresentou os alunos todos e chegou na hora de eu me apresentar que eu falei meu nome ela disse que o meu nome era feio e deu um xingamento e o menino começou todo mundo a rir de mim que eu acho que isso não pode acontecer com nenhum professor o professor ele tem que incentivar independente isso eu acho que nome é uma coisa que a gente não escolhe quem escolhe é o pai da gente e eu tenho orgulho do meu que o meu pai voltou mas assim tem que estimular mudar a forma de se trabalhar essa questão da educação porque é uma educação que não estimula nada não leva o jovem para a escola eu mesmo na minha época eu não queria estar na escola não um negócio chato o professor está lá na frente do quadro só falar ah, um mais um é dois é não sei o quê e aí o que é que ia servir para mim não ia servir de nada naquele momento então ele tem que dar alguma coisa que me simulasse se eu gostar de futebol ele ia falar não, para você chegar num gol com matemática sei lá que ele quisesse utilizar para você chegar num gol você ia ter que dar dois toques na bola assim, assim e aquela lei dá tanta conta vamos dizer assim mas isso aí é uma que ele deveria usar outra coisa aqui é assim eu acho que para diminuir a questão do do é a questão da segurança para diminuir a violência você deve investir também no terceiro setor com as associações que está lá dentro das comunidades elas que vivem trabalhando lá e hoje a gente sabe que a gente não tem incentivo nenhum eu mesmo trabalho tem um trabalho que eu acho que a professora conhece muito bem a gente não anda com questão de safadeza nenhuma e a gente vê que a gente não tem o incentivo do governo tanto municipal estadual federal a gente já teve muito mas aqui a gente não é não tem esse reconhecimento a gente não tem essa voz poucas vezes acho que duas vezes no ano eu vim aqui falar aqui como hoje na outra vez foi a senhora também que fez essa audiência que eu quero dar os parabéns a senhora que acho que isso é que tem que acontecer que os parlamentares que uma das pessoas que eu admiro muito que eu vim assistir aqui há poucas vezes que eu vim assistir foi o senhor Jorge ali que ele fala muito bem esse quesito no geral de questão de governo sem entupar no governo que muitas das vezes o pessoal não faz o que se deveria fazer que a realidade é essa então se eu investir no terceiro setor acho que não vai funcionar a política pública de forma alguma então é isso aí obrigado Ivanildo agora eu vou passar para a nossa vereadora Kep Oi boa tarde gente primeiro eu queria agradecer deputada Ana Lúcia pela oportunidade não só de ter mais informações mas de fazer crescer uma vontade de também estar levando esse assunto para a Câmara de Vereadores a gente teve aqui o vereador Américo que teve que sair temos o vereador Irã Barbosa presente e anotei tudo e o palestrantes parabéns foi muito importante para mim estar aqui hoje porque é um assunto que eu sinto necessidade eu vivo em pânico a violência é muito grande e o que eu já presenciei não vou me alongar muito mas é de assustar então essas anotações frentes como a violência contra a mulher a juventude perdidas homicídios contra negros todos esses temas que foram abordados aqui hoje com certeza já falei com a assessoria para a gente ter essa feira estar abordando né vereador para a gente estar falando com os nossos vereadores para que a gente debata acho que a gente tem que estar andando de mãos dadas né foi o que tanto foi reafirmado aqui né doutor Daniel e aí aproveitando e agradecendo a sua dica quando eu falei em trazer informações inteligentes de qualidade para que a gente também possa fazer pressão né pressão da população pressão enquanto parlamentares por que não fazer como no Ceará né isso fizeram um comitê de prevenção ao homicídio e eu acho que essa ideia a gente pode estar levando lá para a Câmara dos Vereadores quem sabe aqui também para que a gente não deixe morrer esse assunto né então eu quero finalizar agradecendo mais uma vez e que esse foi acho que o pontapé inicial para que a gente possa estar realmente buscando solução Obrigada Obrigada Eu passo para Lídia Na verdade até o momento eu acho que não tem pergunta né Então vamos Oi Boa tarde a todas e a todos Eu quero parabenizar primeiro pela iniciativa e também registrar que realmente não tem como a gente não agostar nossa acessibilidade diante da apresentação que a gente teve aqui e a Ana Lúcia aí mostrando como é possível a gente a gente ser pedagógico criativo oportunizar espaços né a partir da apresentação que a gente teve aqui eu sei que a violência ela em alguns espaços a gente acaba discutindo pelo que a gente compreende primeiramente né que são as questões das relações interpessoais mas a violência é construída simbolicamente de várias formas aí uma expressão de uma pessoa que diz amangou do meu nome e aquilo ali poderia gerar uma evasão e lá na frente e a gente não conseguir compreender que isso também é um tipo de violência mas eu trago aqui faço o registro mais dos dados alarmantes né o quanto esse investimento do capitalismo né em uma sociedade consumista individualista né nos levou a construir a sociedade dos dois lados né o cidadão do bem o cidadão do mal e o problema não é isso mas é como essa relação elas se confrontam como estado de guerra né estudante que é inimigo do professor e aí a polícia que é inimiga dos direitos humanos né a gente como é que a gente conseguiu construir isso né porque essa relação não deveria ser de lados antagônicos pelo contrário as falas de vocês elas apontam para isso mesmo que explicitamente não tenha visto muito o contexto dos direitos humanos com a palavra que a gente precisa enfrentar porque ela é distorcida e distorcida por um grupo que não quer igualdade de oportunidades e de condições então eu só quero enfatizar endossar a importância de um outro momento com uma vinda de vocês para apresentar os dados que possivelmente não deu para acontecer aqui que não era o objetivo mas que a gente pudesse aproximar essa linguagem mesmo tanto como o movimento social que aqui está representado por tantas outras frentes porque a questão do racismo está aí na leitura como é que vocês conseguem ler essa questão na pesquisa dessa sociedade dos dois lados em que a gente construiu essa coisa do estado de guerra entre um lado e outro e como é que a gente nos aproxima nesse sentido porque não consigo ver outra possibilidade e a pesquisa aponta para isso que não seja como caso de políticas e de diálogo e não caso de polícia que a polícia também está morrendo então não é isso obrigada e eu justifico que tem umas bebezinhas para amamentar e eu preciso realmente realmente ir obrigado Lídia eu só quero esclarecer o seguinte eu não sei se já foi votado mas eu fiz um requerimento quando eu fiz a indicação para o governador que precisa de uma política intersetorial e que tem um referendo inclusive da OAB tem que ser discutida não adianta ter reuniões nós precisamos de uma política articulada da ação social com a cultura com a educação com a segurança pública com a saúde com o esporte e lazer nós precisamos de uma política integrada essas reuniões que a doutora Karina já colocou para a gente precisam com esses setores coordenados pelo governador que é assim que a gente entende então na verdade eu fiz um requerimento para que aqui nós tivéssemos uma audiência pública com esses setores que oportunize esses setores e a sociedade para que a gente na verdade provoque essa articulação porque precisa ser provocada essa articulação porque senão no meu ponto de vista não vai ter saída as pesquisas acho que mostram isso o estudo de vocês mostram isso quando vocês defendem inclusive essas ações intersetoriais articuladas não adianta eu ter vontade mas por exemplo o problema da educação é um caos Sergipe é o dos melhores estados em termos de política da educação que vai desde a agressão aos educadores e até as condições de trabalho então não adianta você vai para o Coqueral vamos lá ver como é que está o José Alves Nascimento não adianta uma ação episódica ali ali precisa de uma política articulada e a escola eu acho que é o espaço possível que potencializa exatamente esse processo de integração de articulação de domingo a domingo precisamos abrir as escolas e confiar na comunidade para usar a escola no sábado e no domingo com a atividade de esporte de lazer de cultura de profissionalização enfim com a palavra Tiago boa tarde a todos e a todas cumprimentar mais uma vez a deputada Ana Lúcia pela iniciativa todos os parlamentares aqui presentes os movimentos sociais e vou tentar não é a primeira vez que eu oujo o Daniel falando aqui eu estava também na outra audiência pública quando tratou que trouxeram dados inclusive do livro causas e consequências da relação da escolaridade com a violência e por isso que eu anotei aqui apenas para ver quem não pôde ver se pudesse falar um pouquinho sobre isso esse é o primeiro ponto da pergunta como é claro que o grau de escolaridade influencia no alvo da violência como foi colocado aqui acho também que uma pergunta sobre o gerenciamento de comunicação institucional que foi um dos pontos das experiências bem sucedidas tanto aqui no Brasil como no exterior como é que a gente fica nesse processo de democratização dos meios de comunicação porque a sensação de insegurança como já foi trazido aqui por mais que a polícia esteja apresentando aqui dados agora ou parte dos dados dizendo da diminuição a sensação que a sociedade tem é que está aumentando cada dia mais porque a gente tem horários nobres certo nas TVs que devem ter são confeições públicas devem ter papéis educativos em horários nobres apenas o reforço da guerra 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 as drogas a guerra os bandidos que o policial tem que ir para lá e quando prende porque não matou se fosse comigo assim não dá porque não matou incentivando inclusive essa guerra que como a gente percebeu traz vítimas tanto para os policiais como para a sociedade não sei se eu posso afirmar isso mas eu tinha lido algum tempo atrás o Brasil é um país que mais mata que o policial mais mata e que o policial mais morre né um tapete aí nesse ranking que a gente pode estar colocando então o papel da mídia nesse processo se existe já algum tipo de pesquisa algo nesse sentido dessa sensação essa sensação de seguridade as pessoas que dizem isso é a partir de que que é que elas se informam para ter essa questão é porque viu do lado dele no bairro dele ou é porque tem esses grandes meios de comunicação que criam esse processo de sensação essa é uma outra pergunta outra pergunta que aí eu não sei se também já foi feito esse trabalho é essa guerra perdida né com relação ao combate às drogas eu digo guerra perdida porque a gente por mais que se esforce por mais que a polícia trabalhe a gente sabe que as pessoas que quiserem adquirir qualquer substância entorpecente agora nesse momento eles sabem onde vão e sabem onde eles vão adquirir e a gente em qualquer local e como é se existe experiências de outros países também bem sucedidas na perspectiva da transformação dessa ilicitude em legalização e se isso implica também na questão da violência ou não essa é uma pergunta que eu até brinco muitas vezes quando a gente está fazendo debate assim eu nunca vi ninguém se matar por briga de venda de cerveja assim tem um bar aqui um do lado do outro e os dois convivem ali pode ter briga ali por conta da ingestão do álcool que a gente se engana né os dados também mostram que o álcool é uma das principais causas da violência muito mais do que determinadas substâncias ilícitas proibidas então essa é outra pergunta eu tinha quase para falar mas eu acho que por conta do tempo respeitando as pessoas que estão inscritas deixa eu ver se tem mais alguma ah sim e outro ponto que posso estar falando também algo que não corresponde à realidade por isso que é uma pergunta o que eu percebi e aí eu fiquei aqui sentado e analisando na fala do que vocês trouxeram das experiências bem sucedidas que está sentado nada mais que fala que aplicação de um método paulo freiriano de ouvida de diálogo de construção coletiva de ouvida de todos os atores horizontais onde a gente pelo menos um dos tudo partiu disso lógico que a gente tem outros processos se isso poderia ser um um meio também que a gente poderia estar afirmando e por fim eu acredito que a gente precisa eu sei que a reforma da polícia é algo que a gente vai ter que discutir já tem diversos debates mas o papel da polícia eu acho que antes mesmo da gente poder fazer essa discussão é muito colocado desde na educação que polícia serve para aprender a polícia é aquele lá que vai lá aprender na verdade polícia na minha ótica serve para segurar direitos quando a gente pensa que a polícia quando a gente pensa que a polícia serve para segurar direitos certo e quando o policial compreende isso quando a sociedade enxerga dessa forma a gente não vai analisar o policial único e exclusivamente como aquele cara que corre atrás de bandido ou aquele cara que vai usar apenas a força física e a gente percebe eu fui educado policial policial é aquele que prende o bandido nos livrozinhos todos lá e a gente precisa fazer essa evolução de que a nossa polícia tanto a militar como a civil como as guardas municipais elas servem para segurar direitos se eu penso que ela segura direitos a minha ação é diferente a minha ação pública a minha a cobrança da sociedade também é diferente a partir dessas duas visões acho que era só isso que eu queria colocar obrigado tem algumas coisas que é nova palestra mas vamos ver é Alan boa tarde queria parabenizar a mesa e os irmãos de fé que se encontram aqui também então meu axé me chama Alan Moncorvo artisticamente sou conhecido por Alan de Xangô Xangô é o Estado da Justiça então que ele seja justo com quem foi justo com a gente então vamos lá hoje sou militante do grupo afropopular Rochete Preto sou educador social no Capes Davi Capistano Centro da Atenção Psicossocial e sou militante do coletivo de arte Penarte no Prefém no Presídio Feminino do nosso Estado e não seria pergunta mas se alguns pontos positivos que a gente tem também apesar de dessa dor que deu vendo essas estatísticas mas hoje o coletivo Penarte é responsável por um dos principais atos de ressocialização das internas do Prefém na sociedade civil onde nós conseguimos através das oficinas de arte de música de empoderamento de estética negra ser finalista pelo segundo ano e desse ano nós somos o quarto a quarta indicação somos o quarto no caso dentro dos projetos que estão sendo selecionados para ser finalista e campeão do Prêmio Nacional Inovare com uma política de ação artística e cultural dentro do sistema prisional sistema esse que muitos temem de adentrar e a gente vem com um novo movimento que é o artivismo dentro desse sistema prisional levando 40 internas tirando dentro do ambiente ocioso para dentro de espaços de cultura lazer e arte que é o nosso teatro Tobias Barreto que é a maior casa de espetáculo que a gente tem aqui esse é um dos pontos positivos que é a questão do Prêmio Nacional Inovare que a gente está concorrendo um outro é na questão de referência de matriz africana enquanto os dados mostram que a nossa juventude negra que está sendo mais exterminada então acho que as ações que hoje acontecem é justamente a falta de histórico negro dos nossos heróis negros na educação seja ela primária média superior mestrado doutorado o que seja então se eu pergunto aqui a maioria dos que são formados e os que não são quem foi Sobor quem foi Dandalunda quem foi Odara quem foi o próprio zumbi acho que poucos vão saber porque nossa enciclopédia não tem então esse é um ponto que eu acho que deveria ser discutido a aplicação da lei 10.639 que é o ensino de cultura de matriz africana em todos os âmbitos e em questão à saúde psicossocial é um dado também que vem crescendo hoje eu quanto oficineiro no capítulo Davi Capistrano a gente está com dois casos de usuários que por conta do seu transtorno apontado através dos médicos psiquiátricos e psiquiátricas lógico mostrou que eles têm um código de identificação de doença e por conta dessa falta de tratamento muitos entram em crise e em uma dessas crises nós tivemos dois usuários que foram detidos e se encontram no presídio no complexo penitenciário Carvalho Neto sem saber o que foi porque a gente sabe que quem faz um tratamento psiquiátrico entra em uma transição de bipolaridade ou o que seja e hoje ele não sabe nos informar e foi até solicitado pela defensoria pública os relatórios médicos dele mostrando que ele está sem tomar medicação dentro do sistema prisional e quando estava fora que ele estava fazendo esse acompanhamento teve todo um resultado positivo hoje eu tenho o Bato Capes que é formado com usuários da área de psicosocial lógico e também do coletivo Penarte que hoje se encontra fora também do sistema prisional então fica aí essa pergunta para o doutor e para a doutora será que o histórico das nossas referências de raiz de raça pode estar contribuindo para a nossa elevação de ego de caráter porque se a gente conhece de onde a gente veio para onde a gente vai quem a gente é quem nos defendeu a gente vai saber se portar e combater o que a gente sofre porque só para finalizar a gente que eu digo eu e os demais amigos que se identificam com a identidade de matriz africana é muito complicado você ser assimilado com coisas negativas tipo a gente que é negro preto será que a gente vai gostar de ser vinculado a peste negra fome negra lista negra vulto negro acho que não então qual é a criança que vai querer crescer com esses apelidos então acho que fica aí a dica e um outro desabafo que um usuário meu fez ele disse o seguinte professor nesse país que a gente está onde temos Aécio Cunha Temer como inocente será que lá na frente a gente vai ter que ter beira mais marcola para presidente fica aí a dica e queria apresentear vocês com um DVD do nosso construtor desse movimento artivismo que é o nosso poeta Claudio Viano poeta do caos queria apresentear o senhor para poder de repente estar contribuindo com o tema poesia ativista frente a frente com a essência humana Obrigado Alain apresenteando aqui nosso conferencista o próximo é o deputado capitão Samuel Boa noite a todos parabenizado a pavona Lúcia parabenizado Daniel e professor Daniel e Samira pela brilhante apresentação aqui feita e vou alguns detalhes eu acho que quando se discute violência nós precisamos também inserir na discussão a solução para o problema que talvez seja inserido na sociedade a cultura da paz começa com o atirei o pau no gato e o otói o gato morreu ali já começa a cultura da violência eu vendo aqui a apresentação eu queria ter uma foto o chamado lá em cima violência policial e depois as explicações eu queria que um dos dois explicasse porque escolheram colocar violência policial e porque não só violência já que o policial também é violentado quando se coloca que morte de negros de minoria eu quero dizer que a polícia militar de Sergipe que é a que eu conheço há 26 anos ela tem sua maioria mais de 70% o seu efetivo de negros e pobres pessoas que venham do meio da sociedade então somos todos a polícia somos nós somos nós ninguém é diferente um do outro o colégio que o saudade estudou é o mesmo que ele talvez tenha estudado então somos todos nós a diferença é a função que vai exercer e essa função que vai exercer eu vi a colocação do professor do meu amigo aqui de direito que agora até Tiago ele falando nessa questão do policial fiquei prestando atenção na fala dele e realmente eu gostaria de ver essas discussões elas se transformando em prática porque eu tenho 26 anos de polícia já estudei diversos diversos artigos já li já vi diversas pesquisas mas o incrível é pra gente transformar isso em realidade é triste já tivemos governo de direita governo de esquerda agora volta pra direita ou pro centro ou pro meio de campo sei lá onde é que o governo vai e nós conseguimos continuamos discutindo a mesma coisa a sociedade não aguenta mais ficar sem solução por exemplo quando eu vejo um policial falando de assertivo aí eu gosto de mostrar pras pessoas a ONU disse que o efetivo ideal de polícia seria um policial pra cada 450 habitantes nós temos em São Paulo um pra 480 e oito então lá precisam mais policiais e por que os números melhoraram nós temos em Pernambuco que tá um policial pra cada 470 habitantes praticamente o número que a ONU falou e por que melhorou a política aplicada lá Sergipe nós temos um policial pra 360 habitantes 366 habitantes então segundo a ONU nós estamos estamos bem então o governo faz esse esforço nesse sentido de afetivo e tem feito agora onde está falhando e o que precisamos fazer então eu vi também aí eu pergunto ele falou da inteligência policial e ele quis explicar o que é inteligência policial o professor Daniel que a inteligência policial que todos nós conhecemos é a que investiga esse corpo criminoso e a inteligência policial que ele fala eu já ouvi falar muito tempo é aquela que começa antes do Estado construir um conjunto de casas antes do Estado permitir uma ocupação sem ouvir a inteligência policial pra saber se ali o que é que pode ser feito naquela ocupação pra já pensar na assistência social daquele local pra já pensar na segurança pública daquele local eu vi um professor falando dando exemplo falando alguma coisa do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro ficou claro uma coisa ali não foi uma ação de segurança pública de polícia mas nós tomamos o território tomamos o território o Estado não entrou não entrou ação social não entrou a educação não entrou a saúde o bandido tomou de volta agora nós vamos lá tomar o território de novo vamos fazer isso até quando o governo tá fazendo lá no Rio de Janeiro está então a pergunta é por que escolheu aquele violência policial essa questão do efetivo que eu gostaria se possível fosse comentado também e mais uma vez repetir aqui no Estado esforços estão sendo feitos agora na última reunião que tivemos a Assembleia Legislativa e aqui o Poder Legislativo fez questão nos colocou como representante daquela reunião fiz questão de cobrar do governador tivemos uma primeira reunião infelizmente só foi a área de segurança pública Ministério Público Judiciário e Governo lá na reunião nós cobramos a participação do secretário de saúde para saber como eles estão o secretário de saúde o que a gente está fazendo para cuidar dos zumbis que estão jogados nas ruas viciados cobrar o secretário de ação social para saber o que ele está fazendo na área dele para reduzir o consumo de drogas chamar o secretário de comunicação porque o Sergipe nem prefeito nem o Estado faz uma propaganda de conscientização contra as drogas porque as drogas não vai resolver com polícia nem resolve aqui nem no lugar de um do mundo as drogas se resolvem com conscientização porque enquanto houver consumidor vai haver quem forneça vai haver quem forneça então realmente eu gostaria muito de saber porque aquele tópico ali e a questão do efetivo e muito obrigado professora Ana obrigado e o investe é verdadeiro enquanto existir traficante vai existir consumidor vai ter oferta então o investe é verdadeiro eu vou passar para o coronel Paiva e logo depois eu passo para os dois palestrantes para depois a gente entrar em novo bloco que ainda tem mais de 10 pessoas inscritas bom muito boa tarde a todos me perdoem eu vou ser informal para que a gente poupe o nosso tempo quero apenas parabenizar a deputada Ana Lúcia pela iniciativa do debate realmente muito importante acho também que é elogiável a representatividade do plenário que aqui se fez hoje nós temos realmente muitos segmentos da sociedade que se fazem representar aqui hoje diversos dos aparatos policiais que tradicionalmente se põem a discutir esse assunto isso é muito importante quero acima de tudo parabenizar e agradecer a exposição do professor Daniel do doutor Daniel da doutoranda Samira não apenas por terem feito o estudo mas também por terem a disponibilidade de se deslocarem até Sergipe para produzir na tarde de hoje esse debate isso é muito importante e eu queria apenas pontuar algo muito rapidamente violência minha gente segurança pública não é um problema do Estado violência segurança pública não é um problema das polícias é um problema da sociedade nós precisamos aprender a não apontar o dedo em riste para aqueles que achamos que são os responsáveis por encontrar as soluções de um problema que todos nós construímos e que todos nós precisamos nos responsabilizar e resolver é muito importante que cada um aqui saiba que todos nós quando apontamos esse dedo em riste três dedos apontam para nós porque nós temos uma parcela grande de responsabilidade e nós sim podemos contribuir muito olha quando se traça o perfil daqueles que morreram e que continuam morrendo vítimas dos homicídios que foi colocado como o parâmetro para se estabelecer a violência de um lugar a gente encontra o jovem negro pobre sem acesso à educação esse perfil dá uma prova inequívoca de quão complexo é o problema da violência e quão complexa é a solução para a segurança pública não falta ação policial se enganam redondamente aqueles que imaginam que nós ou qualquer outro vai resolver problema de segurança pública com a ação policial a polícia está nas ruas tentando aprimorar suas ações diante das suas limitações que não são poucas o pacto federativo precisa ser rediscutido aquele que tem mais dinheiro é o que menos responsabilidade legal tem na construção da solução isso é um absurdo se a união federal concentra a maioria da receita a parcela de responsabilidade que precisa ser dado a ela nessa questão da segurança pública que é primordial porque nós estamos aqui falando de segurança necessidade de manutenção da vida alguém conhece uma necessidade mais primordial e base lá do que essa então é óbvio que se nós queremos construir uma solução que realmente seja eficaz é necessário mais investimento os estados assim como é o caso de Sergipe padecem de parcos investimentos na área e aquilo que eu falei antes a necessidade de uma construção multidisciplinar é preponderante preponderante a droga é o flagelo desse século os senhores têm certeza absoluta disso mas eu concordo quando o professor Daniel disse que não adianta a gente ficar prendendo pequeno traficante na rua porque isso realmente não resolve nós precisamos também combater a venda o tráfico mas a gente precisa combater inicialmente as circunstâncias que levaram esse jovem a buscar na droga a solução para os problemas imediatos dele isso é que precisa ser combatido e esse combate não se engane ele tem que começar lá na família que esqueceu da responsabilidade enorme que tem nessa questão na igreja qualquer que seja o credo no terreiro no centro espírita qualquer que seja o momento de ligação dessa pessoa com o ser maior também tem um papel preponderante nisso porque o controle social da violência no passado muito próximo começava no fato de que as pessoas tinham medo do que o vizinho iam pensar do que ele faz ou deixa de fazer que o coleguinha da escola que a tia que enfim esse controle social em função de uma crise moral que atravessamos se perdeu ou pelo menos está muito frouxo as pessoas não estão nem aí certo? aí o que que eu não quero me alongar perdoe-me mas realmente o problema é precisa ser pensado isso tá sociedade precisa se apoderar se apropriar do seu aparato policial nós precisamos estar no mesmo lado desse combate os senhores não podem sentar e nos ver no outro lado nós estamos no mesmo barco o policial seja ele militar civil federal é a representação da sociedade que foi escolhida ou designada para arriscar a vida todos os dias tentando proteger os demais integrantes da sociedade eu digo isso senhores porque quando a gente coloca como bem percebeu o deputado Samuel a violência policial a polícia matou 3 mil pessoas né enquanto 400 policiais morreram acho que essa é uma comparação que a gente jamais poderia fazer a morte de um único policial se ele é o representante da sociedade designado para defendê-la deveria ser um absurdo deveria ser tratada da pessoa mais importante da sociedade até o cidadão mais humilde não é assim é muito banalizado o policial pode morrer não tem problema é para isso que ele é contratado para morrer se for necessário não é assim isso é excrescência o policial não sai de casa para matar ninguém a polícia não sai para matar não há intenção não há interesse do policial em matar agora como a ousadia como vamos dizer assim a falta de temor do marginal aquele que se profissionalizou no crime é cada vez maior cada vez maior número de pessoas atiram contra policiais que estão tentando realizar o seu papel obviamente esse policial ele precisa defender a própria vida eu não estou dizendo que não há desvio de conduta lógico que há há desvio de conduta em qualquer segmento da sociedade lógico que há tá o maior violador do direito humano é o marginal tá então a gente precisa todos nos somarmos tá me desculpe eu me alonguei a gente precisa todos nos somarmos nos apoderarmos dos aparatos policiais porque eles defendem ou procuram defender a sociedade a gente precisa se aprimorar tem muitos erros tem muito que ser feito mas a gente precisa parar pra pensar dessa forma obrigado obrigado eu passo a palavra a Samira e depois ao Daniel obrigado deputada bom eu só vou tecer alguns comentários rapidamente até porque eu acho que ninguém fez uma pergunta propriamente dita e todo mundo comentou um pouco sobre os dados e sobre esse contexto a primeira coisa eu queria parabenizar a doutora Catarina a doutora Nuber fez uma apresentação sobre esse diagnóstico dos homicídios que foi feito aqui em Sergipe no 11º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em São Paulo agora no mês de julho foi uma apresentação muito interessante eu acho que é isso sem ciências andando lado a lado com a polícia a gente não vai avançar nessa agenda então parabenizá-los por esse núcleo de pesquisa e por esse engajamento em tentar olhar para os casos de homicídios e entender o que não é tão evidente e que pode ajudar o trabalho da polícia para acabar com a impunidade vocês sabem o Brasil só soluciona 8% dos seus homicídios desses 60 mil que a gente estava falando então e esse é um dado de 2012 enfim também não é o dado mais atualizado mas essa é a média brasileira então é óbvio que um dos fatores fundamentais para essa violência manutenção desses padrões tão altos da violência é a impunidade se a gente nem descobre quem é o criminoso a gente não consegue prendê-lo e não pode garantir que justiça seja feita então queria aqui registrar o meu parabéns para a polícia civil eu vou selecionar alguns pontos eu não vou citar os comentários de todo mundo mas a vereadora citou o comitê de prevenção aos homicídios do Ceará acho que sim é uma experiência muito interessante e que vale ser replicada não só porque é uma ação com foco na juventude mas também porque traz também a Assembleia Legislativa para olhar um pouco mais para esse problema e não deixe então só isso como um problema do Executivo é um relatório que está disponível na internet não sei se todos já acessaram mas vale pegar tem recomendações políticas públicas de fato é um material muito interessante do deputado Rosseno essa iniciativa no Ceará a Lídia já te fez um comentário sobre a sociedade dividida e da necessidade da gente incorporar direitos humanos quando a gente fala de política de segurança e aí eu acho que dá até para a gente dar um passo adiante é da gente falar de direitos humanos quando a gente fala de qualquer política pública falar de direitos hoje no Brasil virou um grande palavrão é igual falar de gênero é engraçado como algumas palavras elas vão sendo criminalizadas e desvirtuadas e quando a agenda de direitos era o que a gente está debatendo aqui hoje o dia todo e que deveria ser um tema fundamental para esse espaço pensar políticas que garantam direitos em todas as áreas então sem dúvida direitos humanos tem sido desconstruído no Brasil e vinculado a ideia de direitos de bandidos de uma forma muito equivocada mas destacando que bandidos também tem direitos acho que também é importante a gente reforçar isso direitos humanos é para todo mundo é para o policial é para o bandido então todos temos direitos que devem ser respeitados e eu acho que a gente precisa se refundar enquanto Estado e se refundar na política quando a gente fala disso porque nos últimos tempos parece que ter direitos é o problema do brasileiro que a gente tem direitos demais e por isso chegamos a essa situação quando na verdade somos uma sociedade extremamente desigual que nunca foi capaz de efetivar direitos especialmente direitos civis e humanos por uma parcela significativa da população a gente chegou aonde chegou com 60 mil obsídios por ano porque esses direitos são negados para muitas parcelas da população então é importante a gente não criminalizar a ideia da agenda de direitos o Tiago fez um comentário sobre o papel da imprensa e da mídia e acho que sim isso é um tema quando a gente fala de regulação da mídia no Brasil isso é um outro tema que é um grande tabu mas que a gente tem que começar a debater o Uruguai fez legislação sobre isso tem uma legislação recente que proíbe que esses programas sensacionalistas sejam veiculados no horário nobre então isso já tem classificação indicativa isso é algo que a gente tem que debater no Brasil acho que é importante destacar e eu acho que a imprensa ela tem uma responsabilidade enorme nisso a morte de ninguém o assassinato de ninguém nunca deveria ser louvado isso não é algo para ser celebrado nem pela imprensa nem pela novela não interessa se era bandido se era um criminoso a morte ela não deve ser celebrada a gente não tem pena de morte no Brasil para começar segundo se tivéssemos isso dependeria de todo um processo judicial e isso seria julgado ali depois de um amplo processo inclusive permitindo a defesa desse criminoso então no momento que a gente permite que a imprensa assuma o controle das nossas casas no horário nobre vibrando falando que bandido não é bandido morto e conclamando essa ideia fácil essa falácia de achar que com violência a gente vai resolver o problema da violência que se todo mundo tiver arma de fogo para poder se defender que eu acho que essa é uma outra das falácias e o Daniel mostrou muito bem com uma série de evidências científicas que se o número de armas de fogo circulação fosse quanto mais armas mais homicídios se a gente tivesse mais armas o quadro seria ainda pior então se a gente armasse a população esses nossos números de violência seriam ainda piores então a gente precisa inclusive fica a sugestão para essa ser um tema de discussão aqui da Assembleia Legislativa da responsabilidade que a mídia tem ao veicular esse discurso e inclusive incentivando que candidatos com essas plataformas sejam eleitos são discursos populistas que vendem a ideia de que o problema é um problema simples de resolver e que botando na prisão ou matando a gente vai acabar com a violência acho que isso é o que a gente tem feito nos últimos 30 anos no Brasil e não deu certo a gente está matando cada vez mais e aí me leva a questão do capitão Samuel do deputado capitão Samuel sobre violência policial existem alguns levantamentos internacionais que falam sobre padrões de uso da força e vitimização policial no caso da violência policial a gente trouxe esses dados porque são os dados que o DataSus tem o DataSus não tem dados de vitimização das polícias o sistema de saúde não tem um campo que te permita filtrar esse tipo de coisa ele tem um campo que são as intervenções legais e operações de guerra que são os casos onde são classificados os casos de mortes decorrentes de intervenções policiais ou seja pessoas mortas em decorrência de intervenções e ações da polícia de todo modo eu acho que é importante destacar que o Brasil é sim um dos países em que a polícia mais mata e mais morre então nós tivemos 388 policiais assassinados em 2015 e mais de 3 mil pessoas mortas pela polícia e aí coronel não é uma questão de comparar uma coisa com a outra embora essa comparação seja um dos três indicadores de uso internacional da força então sim esses dados eles devem ser comparados para você mensurar se a polícia está fazendo uso abusivo da força letal ou não quando a proporção é maior do que 1 para 10 significa que a polícia está sendo muito violenta claro que a gente tem que lamentar a gente tem que lamentar a morte de qualquer um do policial que morreu mas também da pessoa que morreu em decorrência da ação policial isso também deveria ser exceção e quando 3 mil pessoas morrem todo ano pela ação da polícia e aí eu vou falar do meu estado a gente tem municípios em São Paulo que 40% das mortes são de autoria da polícia militar então você me desculpa coronel mas isso não adivinha individual de conduta isso é um padrão institucional de uso da força então claramente nós temos um problema com a forma com que formamos policiais militares e civis no Brasil ainda especialmente militares isso ainda é um problema a gente ainda tem resquícios a gente ainda tem inclusive muitos policiais que se elegem com a plataforma do bandido morto a gente tem unidades de elite cujas ações são pautadas pelo uso da força letal eu não conheço a realidade de vocês mas falando no meu estado nós temos sim temos unidades que se pautam pelo uso da força letal eu posso garantir que isso é uma minoria dentro da polícia militar que em São Paulo é formada por 100 mil profissionais homens e mulheres extremamente engajados mas se dentre esses 100 mil 1% resolver que apertar o gatilho é uma forma de administrar conflitos a gente já tem uma tragédia e eu acho que é importante também a gente destacar que isso tem sérias consequências para a vida do policial então o que que a gente observa quanto mais mortes a polícia vai provocando mais policiais morrem aí você fala mas o que vem antes eu ouvo a galinha o policial o matou porque morreu porque eu acho que essa sempre a questão morreu um policial foi assassinado em geral fora de serviço 75% dos policiais morrem fora de serviço o policial foi assassinado 3 dias depois 10 pessoas aparecem mortas naquele território esses são casos que nós estamos cansados de ver então são questões que a gente precisa debater de frente acho que esse é um espaço de diálogo com a população e que a gente não pode também criar tabus polícia é importante precisamos de uma polícia forte precisamos aproximar a polícia da sociedade a polícia não é nossa inimiga a polícia é nossa parceira mas a gente também tem que reconhecer suas fragilidades temos sim um padrão de uso da força que é no mínimo questionável no Brasil e isso sim precisa ser debatido não dá também para a gente só colocar a culpa no outro obrigada obrigada doutora e agora passar para o Daniel professora eu só gostaria de pegar só um minuto não dois um doutora policial no Brasil não é robocópio quando a senhora fala de 1% me diga qual profissão no Brasil ou no mundo ou em qualquer lugar que não possa errar em 1% segundo pegue todos esses homicídios que eu vejo falando aqui na fala da senhora homicídio por policial policial que mata e procurem fazer uma pesquisa se esse homicídio cometido quem provocou esse homicídio porque quem tem coragem de enfrentar um homem de bem ou polícia ele tem que ter a coragem de receber de volta de volta a agressão que ele cometeu existe erros cometidos favela do Rio todo mundo trocando tiro bala perdida cidadão de bem ali já perdeu muita vida eu concordo debater isso concordo debater o tipo de armamento utilizado agora eu não concordo e não vou concordar em lugar nenhum é a colocação porque a pergunta que eu fiz pra senhora foi porque violência policial não é o nome que a senhora botou já é simbolismo violência policial no texto foi a pergunta que eu fiz porque simbolicamente colocar violência policial no texto ali já foi direcionado segundo volta volta a questão da violência de quem defende olha capitão veja o senhor já não se reescreveu porque era agora o deputado Jorge a André para aceitar se primeiro dizer que a polícia está matando a população olha a gente me desculpe quem está ordenando sou eu é a frente da criança e do adolescente que está chamando deputado e aqui a gente tem eu estou trazendo dois pesquisadores aqui a gente não está discutindo achismo aqui nós estamos trazendo dois pesquisadores que estão sendo reconhecidos por todos então eu acho que vossa excelência se quer entrar numa área de pesquisa traga concretamente para esse debate as pesquisas que se contrapõem a OIPEA e ao Fórum Nacional de Segurança Pública porque aí a gente terá um bom debate porque aí veja bem o senhor já vem inclusive com estigmas da sociedade que é homem de bem quem é que é homem de bem? sabe quem é o homem do mal e quem é o homem do bem? então toda a juventude negra que está sendo exterminada é todo mundo do mal é por isso que o CICISA precisa ser essa trabalhando então é complicadíssimo esse debate nessa linha que é o que nós estamos combatendo aqui mas aqui na Casa do Povo não, aqui não é a fala do povo não, aqui é a fala aqui o senhor está como parlamentar como eu estou coordenando mas o senhor como agente público como eu sou também professor o senhor não pode quebrar as normas que a gente estabeleceu aqui com o seu senador que é seguir exatamente as inscrições aí o senhor nos sentiu satisfeito com a resposta da nossa pesquisadora interpelou e prejudicando inclusive o deputado de hoje eu agradeço só vou fazer uma outra observação então para a gente poder seguir com o debate não ficar monotemático bom, deputado o senhor é capitão da Polícia Militar e acho nem sei se todo mundo aqui é do campo da segurança pública mas o que diferencia um policial de um cidadão comum é justamente a prerrogativa do uso da força por isso que a gente porque a polícia existe que é para garantir a ordem para garantir a segurança da população porque ela vai fazer o uso da força que ela é desde simbólica é o policial fardado é a viatura passando que é uma demonstração de força do Estado e aquilo passa uma sensação de segurança até o uso da força letal se necessário isso é o que diz a lei em qualquer lugar do mundo a polícia tem a prerrogativa do uso da força letal quando necessário agora a gente não pode assumir que toda vez que o policial aperta o gatilho isso foi legítima defesa e você me desculpa quando 40% 30% dos homens de um território são de autoria da polícia fica muito difícil acreditar ainda mais quando a gente não tem investigação quando esses casos não tem perícia e quando a gente tem quando a perícia existe existem sinais de execução de novo eu não sei como como é o contexto da violência policial no caso do Sergipe mas eu garanto que São Paulo e Rio de Janeiro que são os territórios que a gente tem se debruçado a gente tem uma série de violações que definitivamente não podem ser classificadas como desvios individuais de conduta eu passo a palavra para Daniel para depois o deputado Geói depois Andréia professor Irã Luiz eu já começo pedindo desculpa a várias pessoas que fizeram comentários de perguntas que eu acho que eu não vou conseguir responder a todos porque senão eu ficaria mais duas horas aqui e ninguém ia me aturar mais mas eu vou centrar algumas respostas e algumas questões que eu achei interessantes e fundamentais em primeiro lugar em relação a questão que o Tiago falou da relação escola à violência então nós fizemos vários estudos mostrando essa relação onde tem menos jovens na escola tem mais homicídios tem uma relação causal isso mas nós mostramos mais do que isso nós verificamos o seguinte que quando a gente quando a gente faz um zoom dentro das cidades e olha onde é que estão espalhados os homicídios nos bairros aí você vai ver onde estão as piores escolas estão exatamente naqueles mesmos lugares são os lugares pobres população vulnerável tem muito homicídio e tem as piores escolas e tem as piores escolas por quê? não apenas porque os alunos que lá estão tem uma desvantagem cultural familiar que vem de famílias desfavorecidas mas tem as piores escolas porque é a pior provisão de recursos públicos do estado do município é exatamente os lugares mais pobres então a gente viu o seguinte eram onde as médias de aluno por turma eram as maiores do estado é onde você tem escolas gigantes professores com 500 alunos eu não consigo imaginar o que seja um professor com 500 alunos vai ensinar pra quem pelo amor de Deus então existe uma eu estou desenvolvendo uma tese meio não é científico não mas eu estou desenvolvendo uma tese que é o seguinte que é o teorema geral das políticas sociais no Brasil o que é de bom vai pra as áreas nobres o que é de ruim você deixa lá pra esse povo aí dos indesejáveis é que são os mesmos sempre são jovens são negros são pessoas de baixa escolaridade estão lá são indesejáveis e nós verificamos o seguinte quando a gente olha algumas comparações dessas escolas nos lugares as melhores escolas nos lugares mais ricos com baixa violência e nos bairros com mais violência e com populações mais vulneráveis a gente vê que a taxa por exemplo de abandono é nove vezes maior a taxa de reprovação é seis sete vezes maior então é um verdadeiro abismo também educacional e aí teria várias questões interessantes que eu não vou me aprofundar vou só dar um flash aqui rápido mas que seria uma nova audiência pública diz o seguinte mas é simplesmente é só botar a escola lá a questão é como transformar a escola na verdadeira arma contra o crime então existem várias questões aí importantíssimas por exemplo qual é o modelo de aluno que se pensa para essas escolas o modelo de aluno que se pensa no Brasil em geral pensa-se naquele aluno que tem todas as condições materiais não tem problemas comportamentais na primeira infância não sofre violência seja doméstica seja institucional seja comunitária tem lugar para estudar e que ele simplesmente está fresquinho lá e vai ser um repositório de conhecimento enciclopédico que vão abrir a cabeça que nem o como é que é o nome dele o Givanil que estava falando abrir a cabeça dele de falar coisas que não dizem nada a respeito daquela pessoa então primeiro lugar é o seguinte ao receber jovens em áreas conflagradas não adianta pensar que aquele garoto não vem com problemas que muitas vezes vem com problemas então existem várias soluções possíveis desde trabalhos psicoterapêuticos justiça restaurativa porque o garoto com problemas emocionais ele não vai aprender nada e ele vai ser o próximo a se evadir além disso a coisa de reconhecer uma coisa que se mata no modelo educacional brasileiro é exatamente mata-se o principal elemento psicopedagógico que é a motivação então o Givanildo falou melhor do que todo mundo aqui ele vai para uma escola que não desrespeita na vida dele para que serve aquilo ali então há maneiras de a gente se reformular a escola e maneiras até simples de fazer com que essa evasão ela seja minorada pelo menos o exemplo dele do Givanildo que a professora caçoou dele para ele sair você vê uma coisa só um exemplo a partir daí você pode trabalhar o processo qualquer processo mas vou dar exemplo de alfabetização a partir da história do nome a partir da história do nome você vem para a história do sobrenome você entra na história até mundial as influências das religiões as influências dos vários países que aqui estiveram no processo de colonização enfim sabe de onde é que vem o Santos de onde é que vem o Silvio de onde é que vem o Mangueira da Mangabeira de onde é que vem o Antônio Maria José e a história do nome é uma coisa fantástica quando você trabalha com as crianças você pode passar um mês inteiro dois meses trabalhando a história do nome na geografia na história no português na produção de texto e tudo mais exatamente então um terceiro elebreto é como fazer diminuir a evasão escolar às vezes tem soluções simples claro que a violência é de toda a sociedade mas a política pública quando bem empregada é feita com responsabilidade ela gera efeitos de curto prazo esse exemplo mesmo da evasão o Espírito Santo fez um programa muito interessante lá que era o que? era chamado era como se chama? esqueci o nome do programa mas o fato era o seguinte que a escola ia lá naquela comunidade conflagrada e contratava uma pessoa da comunidade para ser o antigo bebel e era uma pessoa que conhecia a comunidade então o aluno eventualmente começava a faltar às vezes porque a professora caçou do nome dele às vezes porque ela ficou grávida a menina ficou com vergonha e deixou de ir à escola então existem vários motivos aí o que que essa pessoa ia lá ela ia era monitor de paz ela ia lá na comunidade conhecia a família e às vezes eram famílias muito humildes e que o ambiente da escola era um ambiente distante proibido e a pessoa ia lá pô sabia que seu filho está faltando sua filha está faltando a aula e o cara dizia assim não sabia a mãe disse não sabia pois é está faltando porque chama ela aqui não vamos levar vocês na escola então essa pessoa ela fazia a ponte entre a escola e a comunidade e a taxa de evasão caiu absurdamente coisa simples não é possível ser feita não vou me estender mais nesse ponto não mas teria muita coisa para falar a esse respeito a questão das guerras de guerras drogas concordo inteiramente com o deputado concordo inteiramente a guerra de drogas eu acho que eu vejo como a maneira mais eficiente de desperdiçar vidas e recursos públicos não há como você fazer repressão às drogas você resolver esse problema ainda que a polícia tem que fazer porque ela está lá na sua função tem que seguir a lei e vai prender não tem jeito não tem como é mas assim esta política que vem já de cima ela está fadada ao fracasso e por que esta fadada ao fracasso vamos supor que a polícia tenha feito um bom trabalho de inteligência ou seja lá o que for e pegou grandes traficantes aí a oferta de drogas faz o que? diminuiu diminuindo a oferta de drogas na comunidade o que vai acontecer? o preço vai subir o preço da droga subindo isso vai estimular alguém a correr os riscos para explorar aquele mercado e aí essa pessoa vai entrar no mercado e como esse valor em jogo ele é maior isso significa dizer que você valorizou o mercado de propinas porque não existe crime organizado se não existe corrupção do setor público então alguém está envolvido então está envolvido então a política é fadada ao fracasso então qual é a melhor forma? claro legalizar todas as drogas mas isso tem uma política mundial tal tem uma política subótima aí que seria o que? é exatamente pensar em diminuir a demanda o que é diminuir a demanda? é trabalhar com informação com famílias com jovens para exatamente entender quais são os canais que arrastam esse jovem a droga a primeira vez e evitar que ele prove a droga esse é um um outro ponto é exatamente a política de redução de danos e de recuperação de adictos a gente sabe que boa parte do negócio de drogas é financiado pelos consumidores pesados então como é que a gente vai fazer? a gente vai internar na raça lá como Dória está fazendo em São Paulo não pode fazer tem todo um trabalho complexo que tem que envolver psicólogos assistentes sociais e por aí vai mas esse caminho daí realmente está fadado ao fracasso e está fadado pior do que isso a gente não só não resolve o problema das drogas como pelo fato da droga ser ilícita como é que vai se relacionar como é que se relaciona a droga à violência? muito pouco segundo as pesquisas internacionais diz respeito ao consumidor ou seja não é porque ele consumiu a droga e vai assumir comportamentos violentos ou vai roubar matar para comprar droga não é isso 95% da violência relacionada à droga tem a ver com um canal que é conhecido como canal sistêmico o que que é isso? pelo fato da droga ser ilícita isso significa dizer que os mercados eles não vão se regular pela justiça mas vão se regular pela violência a violência é utilizada para tomar um negócio a violência é utilizada para matar o devedor ou para matar o funcionário que deu um golpe ao dono da firma porque senão a firma vai à falência isso gera muita violência e além disso gera efeitos que são derivados disso como por exemplo a corrupção policial então quando você tem muito dinheiro veja o exemplo do Rio de Janeiro prenderam metade de um batalhão eles mesmo estavam operando a droga na ponta o que que é isso? eu estou falando de dinheiro que está lá na ponta e está corrompendo profissionais além disso você tem outros efeitos como o Estado ele aloca muitos recursos nessa guerra à droga ele deixa de alocar em coisas que seriam mais importantes preservar vidas por exemplo então eu acho que essa guerra às drogas a gente concorda que isso aí realmente é o fim do mundo aí você pergunta ainda por que a gente botou violência policial e assim esse tema geralmente é violência policial e por isso a gente botou violência policial mas pensando aqui motivado pela sua provocação eu acho que realmente a gente pode repensar um título diferente eu acho que talvez a gente tenha sido injusto eu acho que o mais correto seria violência envolvendo policiais por que? a gente lá no IPEI no fórum sobretudo o fórum e a Samira a grande pesquisadora nessa área desde muito a gente trabalha com essa ideia que violência de e por policiais são duas faces de uma mesma moeda não é verdade que a ideia simplesmente os policiais vão preservar direitos e vão preservar vidas os policiais como todo profissional seguem incentivos então quando você tem incentivos que são favoráveis à visão da guerra à visão de matar essas políticas elas vão ser operadas eu me lembro que eu vi um estudo do cientista político de São Paulo durante mais de 20 anos e quando você tinha secretário de segurança ou governadores que era unha dura que pregava o embate a taxa de mortes por policiais aumentava e quando mudava a taxa caía pego outro exemplo a premiação Bang Bang faroeste aliás premiação faroeste lá no Rio aumentou barbaramente a morte por policiais muitas mortes perpetradas por policiais elas são mortes que na verdade não são de enfrentamento tem essa também a gente tem que ver a gente sabe que o policial tem o legítimo tem o legítimo direito de atirar e matar existe um negócio chamado gradiente da força que é olha se existe legitimidade oportunidade legalidade se aquele cara está colocando em risco outras vidas o policial eventualmente pode até matar o outro isso é o último recurso que deve ser usado não deve ser o primeiro e muito menos quando o suposto criminoso ou criminoso ele está deitado no chão e recebe um tiro na nuca a um metro existe um estudo do professor Michel Mises da UFRJ lá no Rio de Janeiro que ele pegou ele seguiu durante vários anos mortes perpetradas por policial no Rio de Janeiro pegou os padrões das mortes muitas a maioria muitas delas eram tiro na nuca eram mortes que mostravam claramente a execução e mostrou também nesse estudo qual era o procedimento da investigação era o procedimento padrão nada era investigado não, não vamos generalizar eu concordo eu concordo inclusive eu não quero vir aqui falar mal de policial tenho muitos amigos policiais acho que é fundamental mas o que nós temos acho que a discussão é o que a Samira colocou muito bem uma coisa é o desvio de conduta individual outra coisa são padrões institucionais de conduta então o que a gente está falando é o seguinte que muitas vezes quando você vê um policial que matou alguém ali isso aí pode ter acontecido um tiroteio alguma coisa você fica na dúvida agora não é possível que 300 vezes mil vezes várias milhares de vezes acontece isso a todo lugar existe um problema institucional que tem que ser visto e por que? porque o policial ele termina sendo vítima ele termina quando ele entra nisso imagina eu fico me colocando não sou policial mas você exatamente policial trabalhando ali na fronteira tem os efeitos psicológicos disso então a gente tem que tratar dos nossos policiais e tratar dos nossos policiais é valorizar os policiais e mostrar que o trabalho de policial é simplesmente preservar direitos preservar vidas eu acho que a gente tem um entendimento tem um diálogo sobre isso talvez um título ou outro a gente precise mudar mas eu acho que o diálogo ele continua e um outro ponto que eu concordo com o coronel Parva também sobre que o problema não é do estado é da sociedade e a gente é da sociedade todos nós é do estado é da sociedade da polícia é de todos né de todos de todos mas isso não nos isenta de saber responsabilidade por exemplo o coronel mesmo na seguida dessa dessa fala colocou a responsabilidade do governo federal que não cumpre a sua responsabilidade e eu concordo inteiramente nós acabamos de fazer um estudo coronel que é o papel como é que é políticas efetivas de segurança pública pelo governo federal o papel da Senas que está lá está até disponível no IPEA e a gente acha que o governo federal fazia muito pouco e agora faz menos ainda agora saiu simplesmente para aquela ópera burfa que é o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro hoje né então só terminando a questão para não deixar sem resposta também a questão dos negros que tem muito efetivo policial que são negros né e a questão é a seguinte eu não vejo o racismo como uma coisa assim existe o racismo se pensar de alguém eu não gosto de negro porque ele tem determinadas características isso seria um racismo mais clássico mas o racismo eu penso o racismo como uma ideologia que ela está emprenhada ela está subrepetita nos vários nos vários meios de comunicação nos várias expressões culturais e todos nós aqui nessa sala sem exceção somos impactados pelo racismo se a pessoa é negra ela é impactada porque como ele lá hoje sofre porque a ideia do negro perigoso né o negro que não serve para trabalhos complexos o negro lá vai ser peão várias piadinhas né que a piada nos olhos dos outros é refresco né então desde essas piadas como também da elite branca nós nós somos produtos todos na sociedade brasileira somos produtos do racismo tá certo então o racismo é de uma sociedade escravocrata então por exemplo posso dar vários canais como isso acontece e isso afeta homens brancos e negros eu dou alguns exemplos eu me lembro vocês podem ter lido há uns dias umas semanas atrás teve um shopping em São Paulo que teve uma criança negra que cujo pai era até conhecido nosso lá mas saiu dos jornais isso aí né cujo pai era branco tinha adotado a criança negra a criança estava no shopping brincando no parquinho do shopping com a camisa de escola privada aí veio uma segurança do shopping negra e expulsou o garoto aí ele falou então mas por que expulsou o garoto veja que o racismo está entranhado na cabeça de todos então o racismo é uma doença que precisa de uma vacina todo dia que é reflexão todo mundo reflete assim como que nós somos racistas nós somos né então esse é um exemplo um outro exemplo que eu dou também aqui trazendo já que nós falamos de efetivo policial e eu em umas apresentações que eu faço eu trago até essa charge que eu peguei nas redes sociais teve um dia aí que morreu um policial em Alagoas aí logo em seguida saiu uma charge não sei qual é essa charge saiu essa charge lá eram assim dois policiais arrastando um negro assim com a poça de sangue atrás a mãe na porta ele tirando o negro da casa ou levando não me lembro com a poça o negro já morto assim sendo puxado arrastado a mãe desesperada na porta o rapaz era negro a mãe negra e os dois policiais brancos então a gente pega por exemplo a cartilha da polícia militar paulista por exemplo tem cartilha oficial que aquilo ali é um estetáculo do racismo e do patriarcalismo era uma cartilha de como as pessoas se defenderem da violência aí botava tinham três personagens era um policial branco forte bonitão o herói aí tinha uma mulher no trabalho subalterno que era secretária e tinha o bandido que era o negro então isso tanto tanto é verdade que a gente tem um ditado que é muito conhecido nas polícias todo o Brasil que é o que negro parado é suspeito negro correndo é bandido então se essas coisas estão entranhadas na cabeça das pessoas então o uso da força vai ser diferente como também vai ser diferente o uso dos recursos públicos quando a mídia ela trata diferente morte de negros e brancos pegue por exemplo a morte daquele o médico morreu na Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro de bicicleta uma facada morreu quantas vezes aquele caso passou na imprensa passou no dia seguinte gerou patrulhinha até hoje tem lá várias aí o secretário de segurança vai lá falar o que está falando o que vai fazer para evitar isso agora quantos negros morrem por aí pelas ruas das periferias que não são nem notícia então quanto mais notícia mais a atenção da mídia mais o aparato de segurança pública vai responder então o racismo é necessidade de vias vias indiretas vias tortuosas o racismo é uma doença é uma doença muito capriciosa que a gente tem que estar atento mas que sem vencer essa doença a gente não vai vencer outras doenças no país como o atraso como a desigualdade como o problema educacional e tantos outros obrigado Daniel passo para o deputado Geógio boa noite já a todos inicialmente gostaria de parabenizar a deputada Ana Lúcia por mais essa iniciativa de trazer um tema tão importante para essa casa e para os que não conhecem eu sou vamos dizer assim o deputado caçula aqui da casa meu primeiro mandato e deputada Ana Lúcia esse tema de violência a gente sempre aborda aqui em plenária a senhora vários colegas deputados colegas também de Samuel e o que a gente vê assim depois desses dois anos e meio de mandato é que é como se todo mundo já soubesse as causas como resolver só que a gente não sai do lugar e aí eu pego até aqui a frase que foi falada pela professora Samira quando ela diz que nós servidores públicos temos essa sensação de que não conseguimos ver resultados infelizmente é isso e frustra e a gente que está no mandato parlamentar precisa realmente às vezes recarregar a bateria e aí hoje com aquela apresentação dos meninos da Fundação Renascer realmente a gente vê que tem que ser feito algo e que é possível mudar esse cenário a gente vê passando aqui jovens e aí escoltados aqui pela segurança mas jovens que foram na verdade criminalizados jovens que foram largados pela nossa sociedade e que hoje estão pagando um preço então às vezes a gente até pensa e aí até Givanildo quando falou meu nome a gente até pensa em refletir o que é que vale a pena se vale a pena estar numa casa legislativa que com audiência como essa nós temos 5 de 24 deputados e olha que essa Ana Lúcia foi o maior quórum de presença que nós conseguimos que a senhora conseguiu aqui mas foram 5 de 24 então assim é uma temática importante e aí só para fazer meus questionamentos serei breve eu percebi assim a cada vez que os professores falavam tanto Daniel quanto a Samira como o pessoal aqui da SSP vibrava eu estava bem aqui de frente cada coisa que eles falavam é como eu dissesse assim doutora Catarina eu já falei isso lá na secretaria eu já apontei isso na secretaria eu já fiz esse apontamento mas infelizmente pouco se fez concretamente a gente sabe da luta e aí quando o Daniel diz se não tiver o gestor na linha de frente no caso o governador não anda infelizmente não anda porque nós vemos aqui e aí eu discordo até do coronel Paiva não sei se ele já se retirou discordo de alguns pontos que ele falou quando ele disse a gente não pode apontar o dedo para A ou para B o que eu mais faço aqui nesta casa na verdade não é apontar o dedo como o Giovanni das vezes falou aqui mas dizer uma realidade que acontece e a gente percebe que as pessoas não gostam de assumir as responsabilidades que tem muitas das vezes dizer que o estado de Sergipe pode até ter melhorado doutora Catarina em 2017 vamos ver o fechamento dos dados mas dizer que seriamente o governo do estado de Sergipe quer uma política de segurança pública para mim é mentira e eu digo assim basicamente com um dado como eu disse por mais que vocês trabalhem falta ainda lá em cima articulação o vice-governador até assumiu um papel pelo que eu estava vendo em algumas reuniões que vi o pessoal aqui servidores participando mas pouco se produz e aí a gente vê tudo passa pelo combate à pobreza o estado disse que não tem dinheiro para combate à pobreza deputada Ana Lúcia e aí nós temos aqui um fundo de combate à pobreza que me gera 80 milhões por ano quando eu penso vai ser utilizado para evitar que um jovem daquele que se apresentou aqui tenha que cair nas drogas porque ele não tem uma oportunidade digna não me usam esse dinheiro por exemplo para pagar a recepcionista que serve a Secretaria de Assistência Social num total desvio de finalidade da legislação então esse discurso que não tem dinheiro tem para combater a pobreza do estado tem pode estar sendo mal aplicado aqui em Sergipe e a minha primeira pergunta eu já fiz a apresentação na Assembleia deputada Ana Lúcia também nos ajudou dos dados do Atlas aqui nós apresentamos praticamente os mesmos gráficos e assim no outro dia a resposta que veio da comunicação do governo era que aqueles dados não existiam a minha leitura que eu fiz e aí eu pergunto aqui aos dois pesquisadores são dados confiáveis esses que o IPEA traz quais as fontes para a gente desmistificar aqui no estado de uma vez por todas porque quando nós falamos nós frisamos de 2005 a 2015 se em 2016 tiver melhor se em 2017 tiver melhor ainda ótimo mas no próximo ano com certeza quando sair nós vamos ver o comparativo de Sergipe com os outros estados infelizmente por aqueles dados Sergipe é um dos estados mais violentos outra pergunta que eu faço quem mais morre são jovens e negros como também foi dito aqui quem mais mata mas além disso eu faço uma provocação dentro dos nossos presídios quem está preso hoje dentro dos nossos presídios qual o perfil do preso hoje Sergipano brasileiro qual o perfil para a gente entender que infelizmente provavelmente a resposta vai ser a mesma quando os pesquisadores disserem aqui outra dúvida que eu tenho aqui também e aí eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o ex-secretário Beltrame do Rio de Janeiro onde ele disse que quando convocado pelo governador governador que hoje está preso Cabral pelo que ele deu a entender o governador disse a ele pacifique as áreas de confronto no Rio de Janeiro que o estado em seguida vai entrar ou seja fizeram toda aquela ação policial e no final ele disse pelas palavras dele como se ele tivesse e aí eu estou interpretando o que ele disse eu fui enganado o estado não entrou é o que eu digo só a repressão sem a participação sem a presença do estado e é o estado aqui a gente fala o estado brasileiro não é o estado de Sergipe a gente vai vencer essa guerra ou a gente vai estar aqui deputada Ana Lúcia no final do nosso mandato próximo ano mais uma vez repetindo dados repetindo causos e que pouca solução vai dar já na questão policial e aí o deputado capitão Samuel lógico traz o conhecimento que ele tem mas hoje a gente percebe realmente o grande problema psicológico que os policiais vivem eu conheço alguns que infelizmente estão afastados e é duro para quem se formou quem fez ali a academia mas como também trabalhar a cabeça desse servidor que salário atrasado aqui em Sergipe a gente paga 8 reais em um tique de alimentação e pede para ele para as ruas trabalhar com a sociedade que o ideal seria realmente que ele pudesse fazer esse acolhimento mas infelizmente as nossas forças policiais não são preparadas para isso e aí eu posso dar o meu exemplo eu fui agente de polícia civil passei no concurso público aqui em Sergipe fiz a academia de polícia civil pelo menos na minha época a gente não via nada no contexto nessa questão por exemplo até tem uma colega que fizemos academia juntos assim na minha visão não me recordo de nada que tivesse feito esse acolhimento para com o próximo de como atender as pessoas e aí eu acho que ainda falta não sei se nesses concursos que vieram após se isso já foi corrigido se hoje trabalhamos e aí nós temos aqui o Dr. Robson Barros da Comissão de Direitos Humanos da OAB também Sergipe lá também de Ribeirópolis a gente quer saber se esses temas também são tratados se vocês já visualizaram as polícias trabalhando esses temas durante a formação do policial ou não ainda a gente está trabalhando a formação de uma forma lá atrás eu acho que basicamente era isso que eu tinha para dizer eu acho que o Coronel Paiva se estivesse aqui também diria ele não adianta a gente querer cobrar que a sociedade olhe o policial militar civil com bons olhos apenas com discurso nós enquanto servidores públicos temos que dar o exemplo e fazer com que as pessoas criem a confiança em nós hoje a gente vive e aí eu falo da classe política que hoje eu faço parte se a gente fizer uma avaliação 99% da população rejeita a classe política não adianta a gente passar o dia todo aqui na tribuna falando e amanhã cometer ou fazer um ato diferente dissociado do mesmo modo é a polícia para a polícia conseguir o respeito da sociedade para que nós servidores públicos consigamos o respeito nós temos que dar o exemplo fazer o bem feito acolher dar a segurança da forma que é necessária não adianta e aí todo mundo sabe a inteligência sabe quem é o grande traficante a inteligência sabe quem são os grandes corruptores no país a inteligência sabe quem causa o maior dano à sociedade mas se a gente for prender nós vamos estar continuando a prender os mesmos de sempre aqueles que não tiveram oportunidade que não vão ter um advogado bom para fazer uma defesa aqueles que não tiveram a oportunidade que esse país infelizmente ainda coloca na periferia um povo que movimenta essa sociedade então fica aqui as minhas palavras de agradecimento a deputada Ana Lúcia por mais uma vez trazer um tema que recarrega as nossas baterias para enfrentar esse dia a dia que não é fácil obrigado deputado eu aqui vou colocar a ordem de inscrição nós temos agora Andréia depois professor Irã Luiz Moura professora Jovanca Sônia Carlos Matheus Luiz Eduardo Anúbia Ducarmo Fábio Costa e Delmanira e por fim Capitão Samuel e se reescreveu Boa noite a todos eu quero também parabenizar a deputada Ana Lúcia por essa iniciativa desse tema que é muito importante aqui para o Estado e parabenizar também os palestrantes também por estar trazendo essas informações aqui também para a gente e eu quero começar a minha fala destacando a fala do professor doutor Daniel onde ele fala de crise civilizatória no Brasil e para mim assim foi a palavra-chave desse debate foi essa crise civilizatória e assim só comentando aqui rapidamente o trecho de um filme que é o filme A Missão não sei se vocês conhecem que trata justamente do que? de um grupo de educadores vamos dizer assim que eram os jesuítas que eles tinham a educação religiosa como pauta na verdade e que estava tentando trazer aquele ensinamento para um grupo não civilizado que eram os índios os indígenas e é o que aconteceu por não serem civilizados eles não responderem nem sim nem não aquela forma de educar eles simplesmente muitos deles crucificavam literalmente faziam a cruz de madeira colocavam os jesuítas e atiravam no rio então o que é que eu quero comparar isso aí hoje o que a gente assiste no Brasil não é um processo diferente desse quem acompanha facebook redes sociais eu particularmente acompanhei um caso que eu fiquei surpresa um garoto que ele estava divulgando o clareamento artificial da pele um garoto com a pele um pouco mais escura mas ele estava divulgando isso como se fosse uma necessidade eu disse gente a que ponto nós estamos chegando nós temos a necessidade de ter pele clara o que é isso que está acontecendo no nosso país e aí onde eu coloco também um questionamento sobre se o nosso problema que assim na verdade eu entendo o problema do Brasil como um problema de questão de classe então essa questão de cor de pele eu considero muito polêmica pelo seguinte eu sempre ouvi muito na escola que o Brasil é um país miscigenado então assim se é miscigenado por exemplo os meus antepassados apesar de ter um tom de pele claro eu tenho antepassados indígenas eu tenho antepassados negros então assim diferente de outros povos de outros países que são realmente raça pura vamos dizer assim pura no sentido do que? somente uma genética genética da cor de pele branca o Brasil eu acredito que não vem isso muito em questão então assim eu acredito que o nosso racismo é muito mais por uma questão social e financeira mesmo do que questão de cor de pele cor de pele eu acredito que acaba sendo um detalhe por quê? dos escravos africanos que vieram ao Brasil e teve realmente acabou se criando um histórico de violência contra eles o Brasil tem esse passado aí e eu quero colocar como pergunta também qual o papel das instituições públicas brasileiras dentro dessa crise civilizatória que assim é a grande preocupação é o grande cerne que eu vejo aqui e coloco aqui como exemplo não por ser um exemplo individual mas para que ele seja aproveitado coletivamente eu quero colocar aqui um exemplo de um caso de violência institucional que infelizmente eu pude presenciar vivenciar na verdade aqui no nosso estado digo infelizmente porque assim aqui foi o estado que eu nasci e contar uma experiência negativa do lugar onde você nasceu não é uma coisa feliz não é uma experiência não é uma fala feliz não é uma coisa feliz de você dizer mas com muito lamento eu vivi uma experiência de violência institucional e assim justamente em um momento de problema pessoal de crise pessoal em que eu tentei acessar uma vaga na verdade eu acessei a vaga eu não consegui continuar a cursar o curso que eu estava fazendo por conta de discriminação é aí onde eu quero chegar a questão do racismo e a questão da violência por que violência o que aconteceu eu já estava entre os alunos daquela turma e todos os alunos já estavam recebendo incentivo financeiro para permanecer do curso alunos uns trabalhavam uns tinham emprego outros não tinham no momento eu estava desempregada eu estava sem emprego e ainda passando por problema de saúde então o que eu recebia ainda de alguma ajuda de algumas coisas que eu estava fazendo na época eu gastava todo em remédios naquela questão de saúde que é a questão pessoal e o que é que acontece aquela situação ela foi excluída pela instituição eu recebi acabei assim não tendo condições de continuar o curso também fui muito rechaçada também vou insistir nessa questão do preconceito pela questão financeira porque uma das coisas que eu mais fui rechaçada por aquela instituição é porque eu era filha de comerciantes e assim muitas vezes eu fui ridicularizada porque meus pais eram comerciantes coisa assim que para mim não é vergonha nunca eu ia dizer isso com vergonha meus pais têm um ensino fundamental eu repetirei isso para eles um milhão de vezes quantas vezes eles precisassem ouvir meus pais têm um ensino fundamental mas foi com o sacrifício de um comércio e mesmo com pouco estudo que eles criaram os filhos e cumpriram com suas responsabilidades de paz então assim mas eu acabei sendo penalizada por uma coisa que não é não é vergonha não é vergonha e não é motivo de você excluir um aluno de você excluir a vida de uma pessoa eu acabei perdendo anos da minha vida certo por conta desse dessa questão desse problema que ficou engavetado pela instituição ficou lá como um caso de violência mais um engavetado e que no final das contas não deu em nada isso aqui que eu estou colocando como exemplo é só um trechinho do que isso representa ou seja a nossa falta de civilização o jeito que a gente olha para o outro se reflete em tudo isso e aí um dia eu coloco essa questão do papel das instituições de um modo geral instituições públicas porque a gente vê o reflexo uma ação gera outra então ao mesmo tempo que você sepulta vamos dizer assim a vida de uma pessoa outras vidas serão sepultadas por exemplo outra vez uma pessoa me perguntou porque aqui no estado de Sergipe existe tanto assistente social por coincidência eu de profissão sou assistente social e na hora eu falei assim eu disse eu acredito que seja falta de informação lógico não que eu esteja colocando uma pedra em cima da profissão não mas eu acredito que existe sim existe essa carência de falta de informação inclusive seria uma das coisas que as instituições de ensino deveria ter um cuidado um olhar melhor isso a gente discutia muito no tempo de universidade no meu tempo de universidade eu já discutia isso gente as pessoas são mal orientadas as pessoas não podem focar só numa profissão não é uma profissão que vai responder os problemas da sociedade não é jamais e outra coisa também que eu queria falar que eu presenciei muito nesse curso que eu fiz que eu fui praticamente expulsa vamos dizer assim rechaçada o posicionamento dos alunos dentro daquela instituição como eles alguns alunos na verdade se referiam a grandes nomes grandes personalidades eram taxados em seminários como idiotas e eu assisti aquilo eu disse gente como que uma instituição sabe o que está acontecendo com a educação no país como que eu vou me referir a um dos grandes nomes grandes nomes da história pessoas que fizeram marco na história como um babaca qualquer como eu ouvi muitas vezes esse idiota está aí ele é grande ele é isso tudo porque sei lá jogou essas idiotices e isso levou nota e em cima disso essas pessoas criaram carreira e hoje estão aí muitos estão seguindo carreira e a gente simplesmente assiste essas coisas todas sem poder fazer muita coisa então o resumo da minha pergunta é essa e tentando atrelar uma coisa com a outra violência institucional como que está a nossa civilização no nosso país como está sendo tratado obrigada eu faço a palavra para o Soíra lembrando que tem 14 pessoas ainda inscritas e está esvaziando e justificando que o coronel Paiva foi dar aulas às 19 horas e a delegada Karina também foi participar de um mês de debate agora na universidade é bom deputado eu quero muito rapidamente aqui parabenizar a iniciativa pelo excelente debate acho que a tarde de hoje foi muito produtiva nesse sentido parabenizar a frente parabenizar o Ricardo e a Samira pela explanação bem elucidativa que nos fizeram hoje aqui na parte da tarde muito rapidamente só alguns aspectos primeiro acho que para quem como eu já passa dos 50 anos é importante relatar que o nível de agudização da violência no estado do Sergipe é um fenômeno recente até bem pouco tempo atrás Sergipe figurava como um dos estados que tinha tranquilidade você pegava o cenário aqui tem estados vizinhos aqui é Sergipe Sergipe estava na situação de muito mais tranquilidade do ponto de vista da segurança do que outros estados é lamentável que num curto espaço de tempo nós tenhamos tido uma modificação muito brusca desses dados isso é importante porque nos permite ter uma visão de até médio prazo de que é que levou o estado a essa situação que vive hoje segundo eu queria ressaltar aqui um aspecto eu vi que naquele ranking ali um ranking feliz dos 30 municípios com mais de 100 mil habitantes foi isso? eu acho 30 municípios que tem mais de 100 mil habitantes pois bem figurava socorro né Nossa Senhora do Socorro município aqui da Grande Aracaju Aracaju não aparecia só lembrar um detalhe o que nós aqui conhecemos bem que o município da Nossa Senhora do Socorro na verdade se você for pegar estudar esse dado na sede do município com certeza ele não deve figurar como um dos mais violentos porque é que ele figura porque ele tem ali um complexo de moradia que a gente chama ali o complexo da Isoca né que envolve um conjunto um conjunto de habitações de pessoas que na verdade são daqui ou trabalham aqui mas que passaram a ter residência lá naquele lugar é uma espécie de cidade dormitório ali naquele entorno por que é que eu estou chamando a bairro trazendo a bairro a essa reflexão para nós percebermos que o fato de Aracaju não estar ali não significa dizer que Aracaju não deva ter um olhar muito atento a esses índices porque nós temos uma relação intrínseca uma relação muito profunda com esse dado terceiro é emblemático que nós percebamos a ênfase que foi feita aqui na tarde de hoje da necessidade de uma ação articulada entre as não adianta pensar a questão da violência sobretudo porque eu vi que aqui a violência tratada e eu quero daqui a pouco rechaçar algumas teses se começam a produzir a violência tratada aqui foi a violência que eu percebi que é aquela violência mais extrema é aquela violência que implica em homicídio é aquela violência que a gente reputa como das mais graves não adianta pensar que isso será resolvido apenas com ações da área de segurança pública para nós qualquer pessoa que tem o mínimo de leitura de sociedade sabe que não é por aí portanto eu quero enfatizar essa questão e aí eu quero botar o dedo na ferida de problemas que nós temos enfrentado aqui em Sergipe e que talvez seja uma das razões pelas quais os dados têm se aprofundado semana passada ou na semana anterior eu já não lembro mais nós tínhamos a oportunidade de ver lá a apresentação do anuário socioeconômico do 2017 do Estado de Sergipe o que é que nós identificamos lá são estudiosos para os dois palestrantes estudiosos aqui da Universidade Federal de Sergipe do Departamento de Economia que se debruçaram três estudiosos sobre os dados disponíveis aí da realidade socioeconômica do Estado e trabalharam e trouxeram a análise do resultado da pesquisa deles o que é que se identifica que ao longo desse último período exatamente as áreas mais sensíveis da sociedade como educação como saúde elas foram negligenciadas do ponto de vista dos resultados e portanto do ponto de vista dos investimentos e aí como eu estou numa casa de leis é uma casa que aprova orçamentos é importante ressaltar por exemplo Aracaju tem graves problemas e o Estado de Sergipe também porque se a gente for observar qual é o nível de investimento orçamentário previsto para essas políticas por exemplo no caso de Aracaju houve nos últimos anos uma queda significativa do nível de investimento em áreas como educação como saúde como assistência social o que resulta evidentemente numa falta de atendimento do Estado e aí eu entro na última parte da minha fala em relação ao seu papel para tentar mitigar esses dados relativos à violência porque se você deixa de investir nessas áreas evidentemente você tem uma política de estímulo à barbárie portanto de oposição à marcha civilizatória aqui fez menção aqui o Daniel e aí eu termino dizendo exatamente o seguinte veja eu acho que a violência que nós temos no Brasil apontada aí nos dados ela é sim reflexo de um modelo de Estado extremamente violento que nós temos e aí eu quero me opor a qualquer análise que tenta confundir responsabilidade essa coisa de dizer ah porque a sociedade quem entende do papel de sociedade do papel do Estado nós estamos aqui dialogando com pessoas que tem essa noção sabe perfeitamente que a sociedade na sua marcha civilizatória destacou para o Estado a tarefa de cuidar desse tipo de violência então eu não posso agora querer transferir de novo para a sociedade uma responsabilidade que pela formatação do modelo de Estado que nós temos isso é fruto de avanço civilizatório nós tiramos da ambiência individual a repressão e o cuidado com essa violência que nós estamos tratando aqui estamos tratando de crimes de homicídios não é isso? isso é tarefa do Estado a marcha civilizatória disse que é o Estado que tem que cuidar disso então eu quero rechaçar aqui os discursos que vão em uma linha de tentar transferir mais uma vez para a sociedade uma responsabilidade que o processo civilizatório apontou que é o Estado que tem que dar resposta para isso mas não é isso? a sociedade cumpre bem o seu papel quando financia as políticas públicas que devem estar dando conta de responder a essas questões então essa divisão não ajuda a resolver o problema eu sei que estou falando aqui com pessoas inteligentes que pensam a segurança pública e nós precisamos partilhar um pouco disso porque veja eu aprendi nos bancos da Universidade Federal de Sergipe quando estudei direito que eu vi com muita satisfação a Samira tratar disso que a diminuição dos riscos de violência eles estão intimamente associados à certeza de punição muito mais até do que a o rigor e a ampliação da digamos da pena mais do que você ampliar o caráter da pena a certeza da punição ela é muito mais efetiva ela tem muito mais eficácia sobre o controle da violência o que é que nós temos no Estado brasileiro e é isso que eu queria dizer eu vejo que o Estado brasileiro termina sendo um grande estimulador desse tipo de violência por quê? porque nós estamos assistindo a um processo em que o Estado brasileiro demonstra cada vez mais uma tolerância política e judicial aos crimes tolerância política e judicial aos crimes claro aos crimes cometidos pela parte aí entra na questão aos crimes do colarinho branco cometidos por aqueles que tem poder econômico e que portanto podem usar das artimanhas da lei para se beneficiar é um Estado que mantém na cadeia alguém comete crime de caráter de necessidade praticamente mas libera com muita facilidade quem mata porque irresponsavelmente no trânsito se embriaga todo final de semana e mata e repete é um Estado que tem um agente do Estado indo soltar o seu próprio filho que comete crime porque tem um poder judicial nas mãos é um Estado e aí a gente vê com muita seriedade eu queria destacar isso que o índice de aumento da violência tem a ver com o fato de que os agentes do Estado cada vez mais naturalizam discursos e ações que defendem por exemplo o retorno da ditadura agentes do Estado que atuam no poder legislativo que atuam nas forças policiais defendendo o retorno do modelo do Estado autoritário que é o Estado da violência é o Estado da violência os agentes públicos de Estado que fazem apologia a todo instante às discriminações de toda a ordem de toda a ordem os agentes de Estado que fazem apologia ao extermínio o discurso do bandido bom é bandido morto me desculpem é um discurso que não ajuda ao combate à violência porque ele cria uma cultura de apologia à violência portanto eu acho que a primeira grande violência ela está institucionalizada assim e a gente precisa entender mas mais do que entender a gente precisa ouvir isso sem reagir como se isso fosse uma agressão porque isso é o dado concreto que nós temos se a gente quer resolver a gente não pode ficar incomodado pelo fato de que essas coisas estão identificadas a gente tem que buscar caminhos para superar parabéns era isso obrigado pela oportunidade Obrigado professor vereador Irã Barbosa eu passo a palavra agora a Luiz Moura Eu fui o primeiro a me escrever mas a deputada me castigou primeiro parabenizar os palestrantes e a deputada porque eu acredito que atividade como essa que tem sido entabulada pela deputada de audiências públicas onde vários temas tem sido discutidos de interesse da sociedade deveria ser feito com uma certa institucionalidade por parte tanto do legislativo como do poder executivo então eu acredito que essa iniciativa que a deputada tem tem tido sempre essa iniciativa é extremamente importante porque são temas importantes da sociedade que você vai discutir com relação ao trabalho do IPEA eu não consigo aceitar a ideia de que Sergipe é o estado mais violento do Brasil porque quando você coloca esse tipo de indicador a mídia se apropria disso como se o estado fosse um salve-se quem puder eu acho que deveria ter uma qualificação melhor desses dados o dado é do data surge então imagina o seguinte isso foi recolhido dentro dos hospitais o sujeito tomou um tiro foi para o João Alves e lá ele ficou numa maca esperando cinco horas para uma ala vermelha uma ala azul enfim talvez no estado onde a saúde tem uma providência para acolher esse esse essa pessoa resultado dessa violência ele teria sobrevivido e não estaria aí nos 1300 o dado em si solto dessa maneira dá a entender o seguinte que o nosso estado é realmente um estado de onde prevalece o banditismo eu não me sinto seguro eu sou de Salvador eu não me sinto seguro de forma nenhuma de andar em Salvador em determinadas horas e não é bairro de periferia bairros de classe média mesmo eu não me sinto de forma alguma seguro de andar no Rio de Janeiro no entanto o Rio está em décimo e nós estamos em primeiro lugar acho que é interessante eu recomendo a Secretaria de Segurança que vamos qualificar qual é o tipo de violência do estado de Sergipe é a mesma do Rio de Janeiro é diferente que tipo de crimes acontecem aqui não vou nem falar nos bairros porque você acaba a polícia tem sempre a mania de falar mancha criminal não porque a mancha criminal do Santa Maria aí pega e coloca acaba estigmatizando aquele bairro mas você tem que detalhar melhor essa coisa para não dar a impressão que de fato nós somos o estado mais violento do Brasil eu acredito que nós somos os estados o estado pela estatística onde mais morre gente por 100 mil habitantes por causa de violência isso é verdade não dá para você negar isso agora daí você fala que é o estado mais violento a palavra violento associada de imediato me parece que não fica bem colocado eu acho que é uma preocupação que eu tenho aí com a estatística quando você olha a estatística Sergipe tem 1% da população e o número que está lá de 2% do total dos 59 mil homicídios que aconteceram então nós temos o dobro da nossa participação populacional em relação o Rio de Janeiro por exemplo me parece que é 8% da população e 8,5% dentro dos 60 então acho que é uma preocupação que vocês deveriam ter com relação a isso aliado aí se você colocar ainda mais a violência no trânsito que é mais 60 mil você teria aí 120 mil pessoas que são mortas todo ano por causas violentas a deputada já está me olhando ali com com o tempo só que eu tenho um crédito de ter sido o primeiro inscrito o dado da questão de moradia outro dia eu vi a reportagem de Londres mostrando que em Londres não há essa separação aqui você coloca o pobre na periferia e você tem os bairros em Londres pobre e rico convivendo no mesmo bairro bairro de classe média tendo também pessoas pobres mostrando os índices de violência mostrando que não é a pobreza que é a principal causa de violência com relação às armas aí sim é uma preocupação no nosso caso você teria que ter algum tipo de medida restritiva com relação às armas porque no nosso caso você poderia diminuir a letalidade da violência a briga do vizinho com o outro causa um tiroteio no caso dos Estados Unidos essa 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 lógica que a arma o acesso a arma aumenta a violência não é verdade quando você olha nos Estados Unidos o sujeito nos Estados Unidos praticamente toda a população é armada no entanto o asnoche por arma nos Estados Unidos é menor do que o Brasil que tem restrição à arma não é verdade mas no nosso caso eu acredito que você tem que ter algum tipo de restrição sim em relação à arma e o outro o último é a questão do Estado tudo que nós estamos falando aqui é Estado não dá para você dizer a sociedade e jogar a culpa na sociedade o nosso problema hoje é dinheiro não tem se você olha o Rio de Janeiro o governador chega não faltou o Estado o que é escola posto de saúde onde é que no Brasil que não falta o Estado e que você não tem um bairro com a com a violência se você colocar no Rio de Janeiro qual o Estado que não ia querer o mesmo tipo de programa hoje com a relação com o próprio Exército por esse indicador quem deveria estar o Exército deveria estar aqui em Saigipe e não lá no no Rio de Janeiro que é o Estado em décimo lugar em relação à violência não necessariamente você pode olhar sem olhar que o Estado está hoje fragilizado do ponto de vista de grana metade da nossa arrecadação é para pagamento de dívida se você não resolve isso como é que você vai aumentar salário de polícia de professor de médico colocar o aparato institucional do Estado lá dentro resumir a coisa mas de fato nós temos um problema concreto que o diagnóstico é bem feito para tudo o diagnóstico é bem feito desemprego questão da saúde essa questão da violência mas na hora de você entabular e implementar políticas públicas mesmo com toda a racionalidade não tem dinheiro e os Estados hoje estão com um gargalo financeiro obrigado Luiz mas tem além de não ter dinheiro tem a má aplicação do dinheiro porque tem dinheiro na educação para pagar piso e plano de carreira e respeitar a nossa carreira então e tem sobrando inclusive porque não gasta capitão Samuel os 25% que a Constituição e aqui todo momento eu tenho denunciado ano passado gastou não chegou a 19% a Constituição exige e não chegou a gastar 19% então precisa essa crise financeira me desculpe é muito mais discurso do que necessidade então está se justificando inclusive a exploração do trabalhador do serviço público e todas essas medidas que o corrupto Temer que ontem livrou-se está implementando enquanto política pública então aí eu discordo um pouco do nosso economista como é quem sabe mais disso sou eu só não quis citar esse detalhe todo de mau uso então pronto então eu já complementei seu discurso para ser justificar o injustificável que é congelamento atraso de pagamento não respeita a carreira dos professores e aí eu passo a palavra para Jovanca vamos adiantar para ver acho que Jovanca já foi ou ela aqui na minha frente só você que vai boa noite a senhora me põe de castigo mas eu espero por uma boa causa boa noite pessoal eu venho hoje representando não é castigo Jovanca eu venho hoje representando não somente o observatório de criminologia e delinquência juvenil dentro do Rinaesp e da USP mas eu venho também hoje representando o Instituto Defesa que através da pessoa do seu presidente Lucas Silveira me pediu que viesse hoje eu estou representando esse Instituto aqui em Sergipe estamos começando a movimentação aqui em Sergipe e a pauta principal do Instituto Defesa é a a defesa armada o direito a legítima defesa armada para o cidadão civil eu como mulher professora não sou policial não tenho policiais na minha família meu sogro sim falecido era policial foi assassinado em serviço todos já sabem aqui nessa casa mesmo fiz uma homenagem a ele não é isso ele foi assassinado em serviço justamente talvez porque sua ação policial não tenha sido uma ação irresponsável de atirar primeiro atirar antes que o bandido mostrasse sua cara e o bandido então foi mais rápido que ele pois bem mas eu tenho dois pontos baseados na palestra dos nossos estudiosos nossos pesquisadores desse Instituto que eu como pesquisadora também muitas vezes me surpreendo com algumas pesquisas que o ITEA divulga e eu disse nossa isso então como pesquisadora também tenho minhas ressalvas por ser um órgão muito ligado à estrutura do nosso governo mas eu dou todo digamos assim louvor pelo caráter científico que apresenta o estudo de vocês que eu dei uma olhadinha antes de vir aqui a esta audiência pública então meus parabéns por essa por essa brilhante produção mas eu tenho algumas considerações para fazer vou ser bem breve porque não dá para falar sobre todas elas a primeira questão é a seguinte é que o Brasil e eu já disse isso aqui na outra assembleia o Brasil está descumprindo um acordo internacional e tudo que nós vemos nesses dados refletem o descumprimento deste acordo existe uma teoria o doutor deve saber muito bem que é a teoria das carreiras deletivas que mostra quem trabalha com ela conhece que é na juventude onde o indivíduo tem maior probabilidade de delinquir de ser um delinquente quando começa a delinquir uma pessoa provavelmente começa na juventude se considerarmos aí entre os 15 e 25 anos de idade o que a gente chama de juventude é nesse período que ela começa e a grande questão é que ao longo da sua vida ela vai deixando de delinquir então o ápice do volume de delinquência sempre vai ser na juventude sempre será você não vai encontrar na faixa de idade de 50 a 60 anos um ápice de delinquentes não nessa faixa de idade o ser humano já está deixando de delinquir por várias razões que não dá tempo não explicar aqui mas essa teoria então chama a atenção de que a juventude é sim a faixa de idade onde as políticas devem se concentrar no sentido da prevenção e isso as diretrizes de Iades já vem dizendo que os países signatários devem atuar predominantemente em prevenção da delinquência juvenil e era prevenção da delinquência juvenil me perdoe preciso esclarecer aos jovens as consequências do ato delitivo eu tenho o maior respeito a todo o sistema do SINASE e a todo mundo que trabalha com sócio-educação o maior respeito mas me desculpem eu quero eu quero lutar e luto e voltei do meu doutorado com esta pauta lutar para que nenhum jovem chegue ao sistema sócio-educativo se a gente não pensar em evitar que ele chegue ao sistema sócio-educativo nós primeiro estamos cumprindo um acordo internacional segundo nós estamos esquecendo que é na juventude onde devem estar concentradas a nossa discussão sobre segurança pública então aquele indivíduo que entra na faixa dos 15 anos negro provavelmente no Brasil será um delinquido isso infelizmente é o que está mostrando este eu estou querendo então atuar nessa faixa não eu tenho que atuar antes então minha gente por favor sem nós não pensarmos numa infância digna uma escola digna reestruturação da família nós estamos aqui patinando certo então eu já disse isso da outra vez e gostaria de registrar deputada e pedir um apoio existem projetos que estão acontecendo nesse momento na sociedade que não são institucionais e que eles estão o que a gente chama de cicla negra que não estão registrados e o observatório vem acompanhando essas ações certo eu já citei aqui quatro deles que estamos já cadastrados com o número de pessoas e de participantes já acompanhando que é o Fumaça Zero que é o Amiguinhos né o Nota 10 e o Proerd não que é instrucional mas o Fumaça Zero Amiguinhos e Nota 10 são projetos que acontecem e não estão aí dentro da institucionalização né mas essas ações elas podem ser os parâmetros porque é que elas funcionam elas só não são volumosas retoma a fala de Paulo Freire de Paulo Freire não perdão de Dermival Saviani para encerrar por onde devemos começar devemos começar pela prática social se tem algum projeto social funcionando devemos ir lá com humildade com humildade né desestruturar e querer botar nossa cara de acadêmico de estudiosos lá não respeitando esses projetos foram criados essas pessoas que criaram esses projetos são queridas são respeitadas por esses jovens e eles conseguem um resultado interessante muito obrigada gente eu acho essa iniciativa estamos todos aqui até uma hora dessa porque estamos todos do mesmo lado da questão apesar de que pensando diferente como agora para a senhora só para encerrar como cidadã mulher hoje eu vou chegar na minha casa às 10h30 da noite vou sair da UF às 10h30 da noite na minha rua somos 12 casas quatro mulheres já foram agredidas uma foi simplesmente chutada pelo bandido que queria roubar sua bolsa uma senhora de 60 anos de idade a outra teve uma arma na sua cabeça por conta de dois reais e a outra ficou com cicatriz no pescoço porque lhe puxaram o cordão com muita força e a outra foi uma auxiliar de casa do lar que trabalha lá numa casa e que teve seus pertences também levados com seu celular a minha rua tem 12 casas eu chego hoje em dia na minha casa com medo de entrar com meu carro eu uso um objeto presenteado pelo meu marido porque eu tenho medo como mulher eu tenho medo de baixar meu vidro de parar no sinal à noite eu tenho medo e então Samira doutora Samira eu nesse momento se eu tiver de pedir ajuda e tiver de ficar do lado de alguém eu fico do lado da polícia eu apoio a polícia ainda que a polícia esteja errando porque professores estão errando temos o depoimento aqui eu sou professora então na minha classe tem gente que erra então entre os policiais tem gente que erra mas eu ainda fico do lado da polícia eu não fico do lado do bandido eu sou mulher eu sinto a violência contra a mulher eu sinto a fragilidade da mulher na sociedade eu fico do lado da polícia certo? e olha que eu sou atiradora se botar algum policial aqui para atirar comigo eu sou capaz de atirar melhor do que ele inclusive fui campeã sergipana de NRA agora rápido na segunda etapa eu não uso arma porque eu sou apenas uma esportista mas o que eu quero lhe dizer é que eu sinto medo eu sinto medo e na hora de fazer de tomar partido ainda que os policiais tenham problemas eu tomo partido da polícia e na minha na minha família não tem policiais o policial que tinha foi morto eu tomo partido da polícia eu peço para eles e para os professores mais apoio mais apoio erraram ah deu um tiro matou um bandido mas ele estava com a sua vida ele estava sob estresse sabe o que é atirar sob estresse atire sob estresse senhora vê eu atiro num clube bem legal entre amigos mas atirar sob estresse levando chumbo de todos os lados não é fácil então eu deixo o meu apoio aqui registrado do Instituto de Defesa e de minha pessoa cidadã aos policiais do nosso país obrigado professora eu passo para Sônia Carlos Matheus Luiz Eduardo ah Matheus está aí Luiz Eduardo boa noite é um prazer estar participando assim na minha primeira vez em uma audiência pública e fiquei até essa hora porque realmente é um tema que interessa a toda a sociedade tegipana e eu também como pesquisador não podia deixar de me fazer presente aliás porque é um assunto que me diz respeito enquanto cidadão já ficou dito por aqui que é compreensível por todo mundo que a ideia de violência não é uma questão de segurança pública é uma questão que envolve vários atores sociais envolve o poder judiciário o ministério público o poder legislativo o executivo então a gente tem que passar para a sociedade é a noção de que a violência é um problema da sociedade então não só da Secretaria de Segurança Pública esse foi um ponto que ficou bem claro aqui nessa audiência pública outro ponto é que Aracaju realmente está uma cidade violenta quer queiramos ou não o ato vai ser demonstrado e a ONG mexicana os principais colocou Aracaju como a 12ª cidade mais violenta do mundo então não é só um instituto que está fazendo essa pesquisa podemos até discordar dos métodos pelos quais essas pesquisas estão sendo feitas mas que tem vários institutos apontando o crescimento da violência nessa egípcia então é um assunto que a gente não pode fechar os olhos outra coisa é a participação de todos enquanto responsáveis por essa divulgação do conhecimento enquanto pesquisadores enquanto sociedade é que é importante é que me entristece ver a galeria vazia apesar do deantado da hora apesar de todo esse processo mas que é um assunto realmente muito relevante e que a gente não pode deixar de cobrar das autoridades constituídas essa participação hoje a tarde aqui foi um aprendizado ouvindo todos que falaram ouvindo o depoimento dos palestrantes só discordando o seguinte que aqui eu acho que como audiência pública a gente pode discordar não no sentido do que foi dito mas do modo de apresentação com relação às armas eu acho que é um esforço que deve ser tratado com mais debate uma vez que a arma sozinha ela não mata o trânsito mata mais do que as armas isso aí é comprovado então você atribuir a arma o aumento da violência é uma questão ao meu ver equivocada uma vez que há vários estudos que comprovam que apesar do referendo de 2005 que desaprovou esse estatuto de desarmamento ele foi aprovado independentemente ou contra a vontade popular mas que aí está e o fato de ter proibido as armas não contribuiu para amenizar o índice de violência e o índice de homicídios então a gente tem que repensar e até a maneira de apresentar esse trabalho mas parabenizar a iniciativa da deputada dos palestrantes e de todos os deputados que aqui falaram e dos pesquisadores de todos que fazem parte da nossa sociedade seja de pana porque realmente já estou preocupado em pegar meu carro que está a dois quarteirões aqui obrigada só colocando o seguinte as pessoas vão saindo porque tem outras obrigações e estava super lotado todos assistiram as duas palestras mas cada um e assim também isso indica que a população precisa falar e colocar seu ponto de vista então toda audiência demora muito porque eu deixo as pessoas falarem porque cada vez mais nós estamos referendando um sistema autoritário e a Casa do Povo precisa estar escutando mais a população não só escutando nós mesmos eu passo a palavra a Núbia Oi ainda temos coro então vamos lá é um prazer muito grande estar aqui poder partilhar um pouco da experiência que a gente vem tendo na Secretaria de Segurança Pública agradeço pela iniciativa da deputada agradeço ainda mais pela presença dos senhores pesquisadores que tanto contribuiu nesta tarde emendando a noite parabenizo o Daniel Cerqueira pela condução sábia mediador grande mediador além de pesquisador é um mediador muito bom muito boas suas colocações a Samira Bueno e as colocações também dos demais por mais que cause alguns questionamentos eu acho que todas as falas são bem vindas nos trazem conhecimento e experiências e melhoramentos falar de violência a gente precisa falar de uma violência por excelência que são os homicídios e esse recorte dos homicídios a gente precisa pensar a nível de Brasil a nível de mundo a nível de América Latina de Sergipe Nordeste e fazendo esse recorte América Latina nós precisamos entender que América Latina tem 8% da população mundial e abarca 38% do número de homicídios e isso nos leva a entender que necessariamente nós precisamos dar um novo olhar para essa prática da excelência da violência a nível de Brasil nós estamos estudando já estou me debruçando já não ainda há pouco tempo 3 anos que eu estou estudando homicídios e no Brasil a gente percebe um aumento um recrudescimento dessa violência específica dos homicídios a partir da década de 80 90 principalmente na região sudeste São Paulo Rio de Janeiro no nordeste a gente começa a perceber a partir dos anos 2000 e precisamente nas últimas décadas nós vimos através do ato da violência que das 10 capitais mais violentas 7 estão no nordeste e Sergipe em primeiro lugar isso é fato a gente não tem como omitir isso a respeito dos dados colocados por Luiz realmente indicador de segurança pública no nosso país é um problema quem trabalha com isso sabe muito bem padronizar esses dados a nível do Brasil é um problema muito sério primeiro por conta da forma de preencher diante do sistema que é o Sinesc e aí alguns estados colocam por exemplo algo que seria homicídio como morte apurar a gente sabe disso e aí pode haver privilégios de maquiagens o nosso estado realmente não faz isso tanto é que estamos em primeiro lugar nós somos um estado pequeno e estamos em primeiro lugar acho que se a gente maquiasse nós não estaríamos nessa colocação de primeiro lugar em homicídios no Brasil realmente está havendo um decréscimo de 2000 e precisamente 2017 graças a Deus e graças ao trabalho coletivo e articulado que vai ser tratado daqui a pouco alguns pontos falando ainda sobre Luiz a questão Luiz o IML essa base de dados que você fala da saúde é o sistema de informação e mortalidade trata de forma diferente do código penal o homicídio ele tem uma categoria mais ampla que abarca latrocínio lesão corporal seguida de morte morte decorrente da atividade policial a nossa pesquisa feita pelo NAPSEC que iniciou de fato o ano passado em 2016 está se aprofundando nos inquéritos policiais nós lemos todos os inquéritos policiais de 2012 a 2015 Aracaju Socorro e São Cristóvão estamos indo para o interior começamos Itabaiana grande problema Itabaiana no dia que eu estava lá semana passada três homicídios se eu não estou se eu não me engano três homicídios a gente está lá um homicídio daqui a pouco outro homicídio se brincar Itabaiana vai estar em primeiro lugar no Brasil eu falei em socorro quando socorro espalha até para Daniel Daniel eu fiquei feliz pelo caminhar do nosso trabalho pelo olhar que nós estamos tendo eu sou professora lá em Nossa Senhora de Socorro sou policial civil mestrando em direitos humanos e lá em socorro eu havia participado de uma reunião no planejamento e eu havia dito gente vamos abrir os olhos nossa taxa de homicídio é muito maior que Aracaju acho que mais ou menos um mês depois saiu o resultado socorro como a terceira cidade mais violenta e Itabaiana se não tivermos um trabalho direcionado também caminha para isso então a nossa pesquisa visa diagnosticar os homicídios em nosso estado a gente precisa conhecer esse fenômeno em nosso estado de que forma ele se apresenta quem é a vítima quem é o autor a maioria das pesquisas se volta para a vítima a nossa pesquisa se volta para a vítima e autor de homicídio quem é que mata quem é que morre por que isso está acontecendo em nosso estado e a gente tem percebido que há uma paridade no perfil tanto da vítima quanto do autor o autor que mata ele daqui a pouco é vítima a gente está vendo isso nos inquéritos então a gente trabalhou com algumas variáveis como grau de escolaridade e mais de 80% dos autores possuem um grau de escolaridade que não chegou a sua conclusão e sim um fundamental incompleto isso também se reverbera nas vítimas um pouco menor acho que 70% salvo engano a cor da pele e aí a gente precisa perceber que esse ponto e precisamos ver a metodologia o ato da violência mesmo trabalha negro se eu estiver errada pode colocar professor e professora negro é aglomerado o pardo e o preto tá então eu eu estaria dentro da da categoria assim negro tá certo então assim isso isso não eu coloco assim porque às vezes as pessoas associam a cor da pele que a cor da pele tem que ser isso a pigmentação e não é tá não é então assim praticamente todos nós aqui somos somos negros somos negros tá então é bom a gente pensar nisso o IBGE classifica 5 né que é indígena amarelo o preto o branco e faltou um e o pardo é a maioria então a gente tem verificado essa questão também na nossa pesquisa o envolvimento desse autor e dessa vítima com drogas ilícitas gente esse fato tem escarrecido a gente porque mais de 80% dos nossos autores tem envolvimento com drogas ilícitas mais de 70% de nossas vítimas tem envolvimento com drogas ilícitas a faixa etária dessas pessoas que morrem é triste eu como professora e como coordenadora de um projeto há mais de 10 anos a gente trabalha com crianças crianças e adolescentes com balé clássico a gente oferta balé clássico para essas crianças na cidade de Socorro há mais de 10 anos tem alunos que estão fora tem alunos que estão sendo oportunizados muitos estão na Universidade Federal fazendo dança eu acho que é isso sabe é um pouco disso que esses meninos precisam se a gente não oportunizar esses meninos com atitudes positivas eles serão abraçados por atitudes negativas e depois a gente vai querer cobrar desses meninos coisas que que a gente não deu a gente Estado sociedade cada um tem que fazer a sua parte então no tocante a elucidação a nossa elucidação Samira e Daniel a gente tem trabalhado a partir do inquérito policial então a partir do momento que aquele inquérito é remetido à justiça com a autoria definida a gente entende que foi elucidado se o Ministério Público vai denunciar ou não se esse indivíduo passando pela denúncia vai ser absolvido numa sentença penal condenatória a partir do tribunal do júri ou não é uma outra situação para nossas metas e para nossos entendimentos enquanto polícia a gente precisa entender a elucidação a partir da autoria tá e aí outro ponto também importante a motivação nós criamos uma categoria não existe padrão para motivação no Brasil eu acho que o Estado que trabalha isso muito bem a partir o pacto da pacto pela vida no livro estatísticas pela vida traz um quadro de motivação bom eu julgo muito bom mas eles trabalham com macro e micro categoria nós resolvemos trabalhar somente com categorias temos que pensar na pessoa que vai registrar essa ocorrência quem vai registrar essa ocorrência tem que estar com essa categoria muito bem delimitada por exemplo quando é que uma motivação vai ser por drogas ilícitas a droga tem que ser um fator preponderante para aquela morte e aí você tem que colocar os limites muito bem definidos de uma categoria para outra então a gente tentou de uma forma simplificada mas muito responsável facilitar a vida de quem vai fazer esse preenchimento não está implementado ainda aqui no Estado não está a gente usou esse quadro de motivação para categorizar e para buscar essa informação a partir da leitura dos inquéritos policiais mediante essa primeira parte que foi no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa nós iremos nós começamos a instigar na verdade a partir também do planejamento estratégico a uma articulação institucional inicialmente então neste momento há uma articulação voltada para todas as secretarias de Estado e secretarias do município num programa chamado Minha Comunidade Segura daqui a pouco o colega na oportunidade vai falar um pouco desse programa antes de fechar minha fala eu gostaria de convidar todos os senhores aqui presentes e senhoras para a apresentação desses dados no dia 5 de setembro na Academia de Polícia Civil onde na oportunidade o NAPSEC vai apresentar detalhadamente essa pesquisa referente a essas três cidades depois ano que vem pretendemos lançar um material e se tudo der certo também com a participação dessas duas criaturas maravilhosas competentes também para fazer do nosso trabalho uma validação um trabalho de referência um trabalho sério e aí no dia 5 de setembro nós iremos apresentar o professor Daniel Serqueira foi convidado mas ele não vai poder vir aqui vai estar viajando para esse evento do dia 5 mas Luiz Raton mentor do Pacto pela Vida estará inclusive explicando um pouco sobre política de prevenção sobre homicídios e sobre essa articulação como se deve acontecer como se deve dar apesar sim e foi dito colocaram muito bem sobre a importância do comprometimento e da continuidade política sem continuidade não dá uma efetividade na redução dos homicídios pode servir como paliativo mas não dá realmente um resultado então espero todos no dia 5 de setembro onde estaremos trabalhando e dialogando um pouco sobre homicídios e a gente conta também com a contribuição de vocês vai ser das 7 às 13 o NAPSEC fica no porão da Secretaria de Segurança Pública tem que falar porão mesmo que fica no porão porque é porão é o porão é as antigas as antigas células era a prisão isso mesmo é lá que ficamos convidamos vocês é um ambiente gostoso maravilhoso 99% são mulheres só Fábio então a gente espera vocês lá para a gente poder partilhar um pouquinho e contribuir obrigada obrigada do Carmo boa noite eu queria começar falando de Dacir Ribeiro Dacir Ribeiro tem uma frase dele que ele se sente um fracassado tem um monte de coisa que ele tentou e no final ele disse eu me sinto fracassado mas só não queria estar no lugar dos que me venceram Dacir Ribeiro tem uma frase que eu gosto quando ele começa quando ele visualiza e idealiza o CIEPS o CIEPS do Brizola que na verdade é o CIEPS do Dacir ele disse que se esse país não construísse escola fatalmente teria que construir penitenciárias e é isso que nós estamos vendo e a profecia de Dacir ela se cumpre na íntegra tem dois questionamentos que eu quero fazer o primeiro assim para Samira Samira me deu esperança viu Samira você me deu esperança de ter eleições em 2018 na primeira fala fiquei esperançoso e para o doutor Daniel é pessoal pensando pensando na prevenção a longo prazo a inclusão de uma matéria tipo política e cidadania desde o primário nas nossas escolas públicas teria algum efeito a longo prazo o segundo questionamento é qual a relação aí é para Samira talvez para Ana também para os dois deputados qual a relação da clara transparente seletividade da nossa justiça com os índices de violência exemplifico na minha cabeça de leigo não sou jurista mas eu vejo como inaceitável Rafael Braga na manifestação de 2013 me parece com 6 ou 10 gramas de maconha na sacola igual a essa minha aqui eu fiquei com medo de vir com a sacola de repente alguém acha um negocinho de pinho sol e eu vou ficar numa situação difícil eu não tenho pinho sol aqui porque eu não ando mais com pinho sol de jeito nenhum dá 10 anos de prisão se andar com 130 kg de maconha e algumas armas você sai ligeirinho um mês é o fim da desembargadora esse tipo de seletividade que a justiça trata de um jeito da classe alta e de outro jeito da periferia tem isso é questionamento tem alguma relação com os riscos de violência eu defendo a tese de que para ser juiz e procurador da república o cara passa no concurso aqui em Sagipe ele tinha que morar 6 meses ali na Santa Maria depois 6 meses no Coqueral 6 meses no acampamento do MST e só depois disso ele vinha para poder julgar o povo para conseguir entender a realidade da nossa população porque na classe média eles já sabem como é que funciona mas eles não tem noção das angústias do que passa a galera da periferia então a senhora agora que pegou me parece dois tablets de chocolate para o mercado e está na penitenciária e agora foi alguém da defensoria pública tentou ajudar essa senhora bateu no STJ e mantiveram a pena dessa senhora e a gente vê agora assim então você pode andar com mala carrega a mala para lá e para cá de quente a gente vê isso aí tudo eu não vou detalhar aqui até pelo adiantado da hora então assim eu acho que não aceitava a seletividade da justiça que eu acho que uma das casas da violência na hora que se trata diferente na hora que você tem essa seletividade complica eu ia falar dos programas de policiais mas o Tiago já falou no Uruguai foi proibido e o resultado foi bom eu só queria complementar dando informação a fala que eu concordo inteiramente do doutor Eduardo Daniel do doutor Daniel sobre a questão das drogas eu penso literalmente assim eu defendo eu faço esse discurso eu sou vindo de igreja evangélica que estou tratado como ET que eu faço esse discurso na igreja assim parece que eu sou um ET tá eu sou vindo de igreja evangélica eu sou tratado como um ET o que acontece aí eu queria que se os deputados Ana Jorge e Samuel gostei muito da tua fala viu Jorge parabéns capitão Samuel o que foi feito com a Cracolândia na Alemanha como é que a Alemanha conseguiu resolver a questão das drogas é uma pesquisa interessante pra gente saber como foi a questão da redução de danos é toda uma política a cidade é eu sou nordestino letrado eu tenho dificuldade de falar palavras que não estão assim na nossa língua é franco que o Acrocolândia lá foi resolvido então como que resolver não foi pela repressão se a repressão resolvesse a questão das drogas a questão da violência nós não tínhamos uma violência nem tínhamos mais drogas nesse país obrigado do Carmo Fábio Costa e oi pronto chegou desejar boa noite a todos todos aqui ainda comprometidos com a causa desejar boa noite a quem está nos assistindo agora pela TV Alese está ao vivo ainda para todo estado TV aberta né deputada está com TV aberta agora e na verdade assim fazer algumas falas primeiramente convidar a deputada Ana Lúcia o capitão Samuel teve recentemente numa ação nossa do projeto programa Minha Comunidade Segura programa este e aí preciso falar do programa rapidamente deputada porque é um programa e entendo a angústia da senhora quando fala em episódico como fala como também é a nossa angústia inclusive enquanto técnicos da área porque estamos angustiados com tantas ações às vezes sabe deputada que a gente vai enxugar gelo vai lá violenta a comunidade eu sempre digo isso inclusive o estado governo seja ele estadual municipal ou federal violenta a comunidade porque faz uma ação pontual e depois vai embora ela não volta mais e fica feio até fica feio para o estado fica feio para a gente quanto servidores mas o programa Minha Comunidade Segura ele surge justamente por uma necessidade da população que encaminhava pedidos e solicitações a Secretaria de Segurança porque a população quando precisa de segurança ela pede socorro então pedir esse socorro justamente no local que ela se sentia confortável em pedir a Secretaria de Segurança a confiança e chegava lá e o secretário dizia núcleo de pesquisa está aqui nossas companheiras Abigail a diretora da escola Fabiana e a Núbia e dizia núcleo resolva e a gente com a cara e a coragem aguerridos iam lá e faziam uma ação e fazia ação fazíamos as ações só que não eram muitas das vezes as ações que queríamos que eram ações continuadas as ações que de fato dessem resultado quando foi em fevereiro desse ano estou sendo bem sucinto por causa do tarde e a hora mas quando foi em fevereiro desse ano encaminhamos esse programa para o governo do Estado e o governo do Estado sabe Jorge muito solidariamente através daquela civil recebeu doutor Belivaldo Conceição receberam esse programa e chegamos lá e dissemos olha tem que ser um programa de continuidade se for um programa portuário a gente não trabalha com vocês e a Casa Civil por sua vez disse queremos o programa se a Secretaria de Segurança estiver do lado tanto deputada que a coordenação é da Secretaria de Segurança com a Casa Civil com o aval do governador porque queremos que esse programa se torne programa de Estado programa que funcione esse programa deputada e deputado Jorge capitão Samuel não vou nem falar porque ele realmente acompanhou o último agora nosso mas é um programa que ele tem cinco projetos Vivendo a Cidadania que é um projeto de entrada na comunidade onde nós levamos serviços e palestras nós entramos com o projeto Vivendo a Escola imagine deputada a senhora que conhece muito bem está aqui a compreira acho que ela saiu de sintese essa compreira aqui de sintese mas imagine conversar com professores para sensibilizar para falar a senhora sabe que a categoria é uma categoria que precisa ser sensibilizada até porque a gente não pode entrar na escola de qualquer forma então assim vamos lá de manhã de tarde à noite as últimas reuniões com os professores mostrar o programa sensibilizar trazer os professores para dentro construir o programa com a gente e aí o Vivendo a Escola voltado para os alunos e aí vamos para o Vivendo a Praça segundo projeto terceiro projeto Vivendo a Praça Vivendo a Praça projeto ex-deputada e deputado Jorge capitão Samuel que vai para a praça e na comunidade que não tiver praça para dentro da escola ou para dentro das escolas de esporte que tiver trazer a comunidade escolar trazer a comunidade geral também para poder fazer uma ação de esporte, lazer, cultura cultura inclusive tendo foco a cultura local se for hip hop se for capoeira se for o que for a gente traz grafitagem inclusive vai ter agora a gente traz para dentro e está funcionando deputado a coisa está acontecendo da forma que eu já estou lhe dizendo da forma que eu já estou lhe dizendo fora isso aí vem o Vivendo a Família parceria cidadã nós temos uma necessidade deputado estamos fazendo isso isso é importante estamos construindo com o Craio deputado Jorge estamos construindo com o Conselho Tutelar estamos construindo construindo com as direções locais e religiosas independente de que religião seja católica seja seja de terreiros no caso do Candoblé seja espírita seja evangélica estamos construindo com todos o que eu quero dizer é que o governo do estado e não faço defesa de governo viu deputada de verdade não estou fazendo defesa do governo estou fazendo a defesa do programa existe algo deputado Jorge que está funcionando ele está funcionando ainda de forma embrionária ainda de forma de construção acredito eu deputada que vai chegar um ano quando a gente fizer o levantamento daquilo que está sendo trabalhado agora com os indicadores de homicídios e os indicadores que cada secretaria vai colocar para a gente eu tenho certeza que a gente vai ter resultados positivos porque são é tudo isso que o professor Daniel o doutor Daniel Siqueira colocou a doutora Samira colocou também que é essa essa interface intersetorial junto com a comunidade e com o olhar do governo e o governo está tendo esse olhar eu só queria explicar isso e as companheiras aqui estão convidando aqui para terça-feira toda não é terça-feira é quinta-feira é sobre a terça-feira qual? ah tá pronto toda quinta-feira na verdade deputada eu vou finalizar que eu sei que a senhora já quando olha assim é por causa do horário eu já conheço já então assim na quinta-feira toda quinta-feira temos reuniões reuniões abertas apartidárias normalmente ocorridas então todos convidados deputados da oposição da situação nós não olhamos para isso iremos para Itabé na dia 26 vamos conversar com a família Francisquinha mas também vamos conversar com o Luciano vamos conversar com todos não tem problema o problema deputada é que nós queremos ir e queremos o apoio dos senhores a gente sabe Jorge quando eu digo a gente nós nós a secretaria de segurança nós a coordenação geral nós do governo nós queremos o apoio dos senhores precisamos do apoio dos senhores inclusive falamos aqui nos valores o nosso desgoverno federal cortou agora vai cortar 7.4 bilhões do PAC para serviços essenciais inclusive da segurança pública é uma vergonha é uma vergonha então nós precisamos e concordo com a senhora eu acho que o problema na saúde na educação que faz parte do nosso programa inclusão não é só dinheiro mesmo não também não acredito que seja dinheiro só a aplicação precisa ser ela melhorada o gerenciamento tem que ser melhorado mas existe realmente também um pedacinho ali mesmo que pequeno que seja de recursos e o governo federal vem fazendo isso amiga eu você disse que terça-feira tem o que? terça-feira a gente vai estar apresentando o programa às 9 horas na sala de imprensa na Secretaria de Segurança sinta-se convidados terça-feira que horário? às 9 horas e na SSP na sala de imprensa horário de plenário aqui ah, sim pela manhã dia de segunda é que a porta pensamos deputada talvez no mês de setembro a ideia na verdade deputada é apresentar para os senhores que o programa é um programa de todos e talvez trazer para a casa do povo que é a Assembleia que é a casa do povo do Estado de Sergipe talvez um programa e apresentar para os senhores um programa que repita um programa a partir dele tem um requerimento meu para que educação segurança saúde cultura venham para casa para discutir porque veja bem me provar que ainda não é episódio vamos discutir um bocado sem problema porque está convidada vamos discutir bastante tem que discutir o projeto do cotidiano da escola político pedagógico também estamos trabalhando isso também não tenha dúvida mas aí uma coisa assim eu conheço minha categoria difícil não é difícil difícil é a Secretaria da Educação difícil e o desrespeito que o governo tem com esta categoria isso é difícil as condições de trabalho porque me desculpe os lugares que eu vou visitar as escolas são precaríssimas as condições de trabalho nós estamos vivendo agora você que ensina o médio que tem a nossa juventude não é uma escola você tem um menino de sete horas lá sem nenhuma condição de permanecer sete horas mas tendo cinco refeições e você tem o jovem que não pode ficar sete horas mas que está no segundo ou terceiro ano do ensino médio tendo como merenda rocambole queijadinha bom, isso já serve de pronto a Constituição você não pode estar no mesmo espaço tratando de forma diferente esses adolescentes que tem o direito constitucional de estar na escola de qualidade eu só quero finalizar o deputado então eu quero conhecer o projeto que não dá pra gente avaliar não, você não quer ver isso agora é o programa na terça pela manhã é difícil a gente ir porque eu não posso me ausentar daqui mas eu posso procurar vocês pra ver uma hora pra gente conversar saber quais são as escolas inclusive que na medida que os representantes da categoria eles ficam totalmente e estão na sala não, estão na sala de aula e não conhecem esse projeto como é que esse projeto está se dando de forma integral ou não só um segundo por exemplo eu não conheço ninguém da direção do Sintese que estava um grande deputada me perdoe me perdoe e com todo o respeito que tenho pela senhora de luta inclusive das fileiras de luta eu digo pra senhora uma coisa primeiro que realmente não é episódico e a senhora precisa participar pra ver que não é episódico esse é o primeiro ponto e segundo ponto deputada dizer pra senhora que os professores que são procurados de fato nós não procuramos o Sintese mesmo porque a ideia nesse momento não, não, não não, não deputada pode acreditar nisso não procuramos ainda eu vou responder não procuramos ainda deputada não foi pelo governo não não procuramos ainda porque não tivemos braços está a equipe aqui de coordenação de prevenção que vai rodar dez municípios aqui no estado trabalhando de forma articulada todas as secretarias então não tivemos braços ainda de procurar Ministério Público Defensoria Sintese está na construção o programa ele além de estar na construção provavelmente essa construção vai finalizar o programa não vai ter terminado ainda porque a construção ela vai ser cotidiana e diária sabe deputado então assim finalizo com a seguinte fala não é episódico participe a senhora verá que não é os professores estão sendo sensibilizados quando eu digo da dificuldade dos professores não falo quanto a personificação da figura do professor a CED tem suas particularidades como os professores tem suas particularidades como a senhora tem sua particularidade que eu tenho então cada um dentro da sua razão está trabalhando as suas motivações e os professores estão sendo motivados sensibilizados e os professores do José Alves do Jogurta Marreto do Laonte Gama que são escolas de um índice de violência muito grande e periquitante aqui na capital da Cajuana estão sensibilizados e ativos nas ações só queria colocar isso para a senhora porque eu sei que é a categoria que a senhora defende muito e com muita honradez e digo para a senhora que essa sensibilidade dos professores nos remete também a essa abertura porque a escola é a grande abertura das nossas atividades e ações nós necessitamos da escola para isso e eu queria muito e vou fazer o convite oficial o programa vai fazer o convite oficial à senhora e fazer o convite oficial ou sintese para participar das ações não para disputa não para discussão não para debater assuntos outros mas para construir o que aconteceu sábado no Coqueral é desse programa? é esse programa a escola não estava funcionando? como é? a escola dia de sábado não funciona mas aí porque a senhora tem que entender a senhora tem que entender o programa ali teve uma ação a senhora tem que entender o programa não é uma ação eu vou explicar eu vou explicar Fabiana desculpe deputada é só para é para entender não, não, não porque está dentro do contexto de violência de noção da violência até porque o programa vem para diminuir homicídios naquelas localidades então não está desventuando não o programa na verdade deputada e realmente agora eu só peço mais um minuto e finalizo eu digo para a senhora a coisa a ação do Coqueral não é episódica a ação do Coqueral é uma ação do Vivendo a Cidadania que é uma porta de entrada na comunidade com falas anteriores com todos os professores nos seus três tonos de trabalho trazendo as associações e comunidade para dentro dessa ação e aí sim 15 dias depois Vivendo a Escola o Vivendo a Escola só com alunos e também os professores sendo partícipes dessa ação 15 dias depois a cada 15 dias durante um ano estaremos dentro dessa escola fazendo ações contínuas que não vai aparecer na imprensa não deputada que não vai aparecer em agenda positiva não porque são ações internas de escola isso não gera capa de jornal para ninguém mas estaremos lá diuturnamente nessas escolas pode ter certeza disso durante um ano todo o interesse de discutir com vocês participarem inclusive para não receber por exemplo uma denúncia que na segunda-feira eu recebi de que o SAMU tem pouquíssimas ambulâncias inclusive estava enfrentando a greve quem está dando atendimento emergencial é o corpo bombeiro e tinha uma ambulância do corpo bombeiro de plantão lá para qualquer emergência enquanto emergências da sociedade que estava precisando não podia ser atendido porque exatamente tinha um plantão lá a gente precisa conversar bom a gente vê exatamente e quando o Carlos não está defendido perguntam levantam uma grande interrogação porque nós discordamos de concepção porque nós temos uma concepção por exemplo ele defende a militarização das escolas nós temos uma concepção bastante diferente de educação de sociedade de concepção de jovem de homem do bem de homem do mal então a gente precisa conhecer porque eu não posso avaliar nem julgar agora o ato de sábado eu como cidadã e professora avaliei como política também avaliei como um episódio essa continuidade porque por exemplo o que eu defendo de articulação não é exatamente isso eu tenho uma outra visão de articulação eu preciso me sentar com vocês para a gente discutir inclusive uma concepção de pedagogia então preciso conhecer como também preciso conhecer o que eu estou defendendo para tirar a impressão então eu passo a palavra agora a Delmanira é somente uma sugestão e chamar também a atenção do seguinte é comprovado que a sociedade perdeu a confiança na polícia porém eu vejo assim que o grande causador dessa perda de confiança da sociedade na polícia é o governo primeiro para você pensar que a polícia também ela é violentada e de que maneira ela é violentada principalmente a polícia militar quando vou falar por dores que é onde eu estou onde eu vejo lá a polícia militar trabalhando diariamente sem condições nenhuma de trabalhar exemplo falta viatura falta condições de trabalho falta colete falta tudo que o militar precisa ter o militar é um ser humano ele sai de casa ele é um pai de família também é um filho né outra coisa também é a polícia civil também ela é violentada desde quando tem um prédio da delegacia na Senhora das Douros caindo em cima da polícia então eu vejo isso também como uma violência então eu gostaria assim que em outra oportunidade fosse feito uma avaliação um estudo sobre isso porque é muito fácil a gente dizer a polícia não trabalha a polícia não faz fazer aquilo isso é muito fácil mas se nós colocarmos no lugar da polícia a gente vai ver que a polícia eles são uns bravos eles são uns guerreiros porque mesmo com toda essa dificuldade mesmo levando pedradas todos os dias da sociedade eles estão ali quando a gente liga 190 quando liga a polícia está lá socorrendo a sociedade eu só gostaria de deixar assim essa essa reflexão outra coisa também mais direcionada na Lúcia porque é uma pessoa muito comprometida com a educação é que eu vejo assim muitos eventos muitas audiências sobre a violência da infância da juventude a violência em relação ao professor vindo dos alunos mas eu não vi ainda o assunto sobre a violência partida do professor do coordenador do diretor de escola com o aluno e isso eu presenciei muitos anos eu me aposentei fez um ano eu vi muito isso e vejo ainda exemplo de professores de coordenadores de diretores que violentam também os direitos desses alunos dentro da escola quando falta merenda na questão da direção que não toma providência quando o aluno chega dele na sala de aula e ele é maltratado porque às vezes não é o queridinho da professora e uma série de situações eu só gostaria assim de fazer um pedido à nova deputada de fazer assim uma pesquisa um estudo uma avaliação também o que ocorre porque muitas vezes também o professor ele pode estar com outros problemas em casa e não tem alguma ajuda psicológica e eu não sei não estou sabendo talvez até colocar melhor essa informação mas que fosse de certa forma olhando com muito carinho porque também é um ser humano e tem o seguinte tem uma síndrome chamada do burnô que é a síndrome da desistência que quem mais é atingido é o professor os enfermeiros os médicos são as categorias mais atingidas porque são as categorias que lidam diretamente com os problemas sociais no dia a dia e tem muitos problemas sim muito afastamento professor nesse sentido mas aí eu faço já o convite para todos no próximo dia 11 na próxima quinta-feira nós estamos fazendo uma audiência pública pela frente também da criança e do adolescente só para a juventude dia 10 aliás dia 10 no dia 10 trazendo aqui a Ana Júlia que é uma grande liderança do Paraná que todo o Brasil conheceu quando ela foi para o Congresso Nacional o ano passado no Ocupa Escola uma menina agora fez 17 anos ela aceitou o convite estamos trazendo também uma professora de São Paulo uma professora de História que acompanhou bastante essas ocupações onde os estudantes reclamam exatamente do ensino conservador de uma relação autoritária tudo isso será discutido no próximo dia 10 com oportunidade onde a prioridade da fala vai ser para a juventude a mesa será composta por jovens a única pessoa que não vai ser jovem vai ser a professora porque ela é uma das professores que acompanhou todas as ocupações de São Paulo então ela vem trazer o olhar de uma professora progressista por fim eu agradeço e que não aceita escola militarizada agradeço o convite e parabéns a todos pela fala de todos cada um tem o seu ponto de vista e que Deus nos abençoe que a gente possa vir estar aqui em outros momentos e parabéns pelo seu comprometimento com a segurança em si muito obrigado a todos eu que agradeço e tinha assim o Robson que representa aqui a OAB ele estava escrito mas foi chamado pela OAB para fazer a entrega de nossas cartilhas agora então ele justifica sua ausência e também a guarda municipal o Van Neide ela estava aqui mas também acho que ela teve que sair estava escrita e por fim o capitão Samuel o deputado está reescrito só para professora é só para a palestrante é é porque as vezes a gente quando é cotidianamente a Rede Globo fica ataca o PT as vezes está atacando o Temer ataca a polícia você vai engolindo aquilo todos os dias e vivenciando meus 26 anos de polícia militar de rua e as vezes quando a gente vê um dado já começa sabe não o não leve como a apenas é porque essa violência simbólica acontece com todos tanto no apelido que deram ali para o nosso querido Genival do nome dele quando se coloca que a polícia é violenta a polícia erra como todas as outras porque somos seres humanos e erramos muito como muita gente erra agora lutamos todos os dias para defender as pessoas que não costumam errar isso eu não tenho dúvida quem não erra na sociedade brasileira o sergipana não tem porque ter medo ou se preocupar com a polícia sergipana agora quem erra tem que ter mesmo afinal de contas nós já fizemos o direito e para defender o direito de um logicamente que vamos afetar aquele que vilipendiou o direito dele não tem outra forma não tem como agradar Deus e o demônio não tem como foram as três coisas que nós temos que fazer todos os dias nas ruas muitas delas principalmente o policial militar tem apenas 3, 4, 5 segundos para decidir se tira a vida de uma pessoa ou não se tira a liberdade de uma pessoa ou não 5 segundos nós não temos computadores não temos livros para ler não temos muito espaço de fazer o estudo é a decisão e temos que ter um preparo e o preparo que dá a polícia militar deste Brasil são 4, 5 meses e dos quais pouco aproveitado para aquilo de mais importante que deveria ser eu também concordo que comete-se um erro nisso e aí eu dou um valor ao presidente Lula olha, não sou petista não mas presidente Lula presidente Lula dos últimos 20 anos foi o presidente que mais investiu em segurança pública que ele botou Ricardo Barastelli ali no PNASP e ele construiu uma política de educação de reeducar todos os policiais desse Brasil inteiro com aquela bolsa infelizmente Dilma do PT acabou e de lá pra cá Temer está seguindo acabando e aí está essa doideira mas que só em Deus com esse debate com a participação dos senhores da sociedade nós vamos encontrar um caminho para esse país que é muito rico e tenho certeza que o presidente Michel Temer vai levar para a próxima eleição esse país no seso da economia eu não tenho dúvida disso e 2018 o povo saberá escolher um outro presidente para dominar esse país Obrigado Capitão Samuel antes de eu passar a palavra aos dois palestrantes eu quero registrar aqui que todas as audiências tanto dos professores e pesquisadores de Sergipe ou vindo de qualquer outro local a Assembleia Legislativa não paga para o labore eles estão aqui à disposição por um compromisso político e social então eles são nossos convidados mas eles não recebem nada para fazer a palestra que eles fizeram todas as nossas audiências públicas são convidados que vêm voluntariamente se é bom esclarecer numa sociedade onde o ter vale mais do que o ser é importante nós esclarecermos e portanto ao passar a palavra para os dois eu quero entregar também aqui um kit das nossas doceiras nós temos aqui uma fruta deliciosa que é a mangaba inclusive a mangabeira é o símbolo da sede de panidade e é todo um trabalho que começou quando era secretária de inclusão social e que avançou bastante depois com o apoio da Petrobras e hoje você tem várias cozinhas das mangabeiras que transformam essa fruta em vários produtos deliciosos então nós vamos assim entregar a vocês esse produto não tem problema vocês quebram o regime e vão se deliciar com os produtos das nossas catadoras de mangaba elas tem toda uma cultura tem todo um rito toda uma forma de ser elas catam mangaba cantando dançando elas tem toda uma organização hoje e produzem cerca de 15 entre doces licores bolos trufas balas são mais ou menos 15 produtos fruto da nossa mangaba eu vou passar a palavra a vocês mas vou entregar também os kitres das nossas catadoras de mangaba tem já o selo a marca tudo isso graças a um edital onde uma professora da universidade a professora Sônia Meire com um grupo de pesquisadores eles conseguiram conquistar esse projeto e esse projeto teve a duração acho que de uns 4 ou 5 anos financiado pela Petrobras e que hoje elas estão autônomas independentes na sua produção poxa deputada mas esse é o melhor pagamento que você podia depois de 6 horas de agência pública estou até pensando em dividir com a plateia aqui meu doce de mangaba porque não porque também é muita generosidade da parte de vocês ficar aqui até as 8 horas para debater com a gente então queria agradecer o convite agradecer a oportunidade de vir fazer esse diálogo com vocês deputado fique tranquilo esse é sempre um tema quente por acaso é o meu objeto de estudo então eu sei que eu também sou bastante aguerrida em relação a essa temática mas eu acho que é isso no final a gente está todo mundo defendendo a mesma coisa é o investimento nas polícias são polícias fortes polícias bem treinadas bem formadas valorizadas no seu dia a dia o que implica não apenas no salário que seja adequado mas nas condições de trabalho e a gente sabe que a maior parte dos policiais brasileiros não atuam nem com mínimas condições de trabalho hoje e aí eu até ia eu ia falar para Idelmanira é isso? Idelmanira a gente não tem nenhum estudo especificamente sobre as condições de trabalho mas a gente tem um survey com mais de 10 mil policiais que foi divulgado em 2015 que chama percepção de risco e vitimização dos profissionais de segurança então são mais de 10 mil policiais civis, militares federais e guardas municipais que foram entrevistados sobre a percepção de risco do cotidiano deles então coisas muito simples que vão desde exemplos como você volta da sua casa por exemplo no transporte público para dado e a gente viu que mais de 70% dos policiais não fazem porque eles se sentem expostos em tempos de crime organizado eles são vítimas preferenciais então é uma série de questões e tem uma parte qualitativa também da pesquisa que vai abordar as violências que os policiais sofrem no dia a dia e que muitas vezes são violências invisíveis então assim tem essa que é mais explícita que é uma situação de confronto que é o que a gente debate muito mas a gente esquece disso é do insulto no dia a dia na rua ele tem que sair com uma viatura que não tem combustível o pneu careca e o risco que isso é a ausência do colete ou é a porcaria da arma da Taurus que não dispara quando ele precisa usar então é um ou não tem munição então é um amplo estudo ele é enorme tem para todas as unidades da federação os dados desagregados e é de 2015 então na época a gente fez isso numa parceria com a Senasp então eles ofereceram nos deram acesso à base da RENAESP então a gente mandou esses questionários para os policiais civis e militares e a gente e policiais federais e guardas e agora a gente vai tentar replicar no ano que vem esse estudo mas ele é bastante recente e acho que conta um pouco sobre isso e para encerrar que eu não vou falar demais por conta do horário o deputado de Ordo perguntou sobre os dados se os dados seriam confiáveis eu acho que o Daniel também pode falar um pouco mais sobre isso mas aí eu queria chamar atenção para dois tipos de dados que em geral são divulgados e são bastante questionados não só aqui em Sergipe mas em todos os estados os dados do Atlas que são cuja produção é com base nos dados da saúde então são os registros de óbito que são considerados que deu origem a essa publicação que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem em parceria com o IPEA então esses dados eles seguem a classificação internacional de doenças que é a CID-10 então não somos nós que definimos o que é uma morte por agressão isso é definido pelo sistema de saúde seguindo a classificação internacional de doenças existem alguns critérios que a gente utiliza para verificar se esses dados estão subnotificados se eles passaram a ser registrados em outras categorias como as mortes a esclarecer no campo da segurança pública o meu estado São Paulo é um dos que tem a maior proporção mais de 10% são mortes a esclarecer o que indica que provavelmente a taxa de homicídios em São Paulo é maior o pior caso é a Bahia como o Daniel citou na apresentação então a gente tem alguns estados que tem um número muito alto dessas mortes cujas causas não estão esclarecidas mas que existem indícios de uma morte violenta seja por arma de fogo ou por arma branca no caso do Anoar Brasileiro de Segurança Pública que eu sei que também causou polêmica no final do ano passado quando divulgado aqui ele é feito com base nos registros policiais e lá como não existe uma padronização internacional nem uma padronização em âmbito nacional a gente trabalha com grupos de qualidade dos estados ou seja a gente separa os estados que tem classificações e tem sistemas de informação mais sólidos e consistentes que a gente pode dizer que a qualidade do dado ela é melhor e a gente tem aqueles estados em outro grupo que a gente justamente destaca que tem problemas em relação aos registros e que os dados eles podem estar subnotificados no caso do Sergipe vocês já estão no grupo 1 de qualidade ou seja no melhor grupo de qualidade então quando a gente faz algum tipo de comparação durante a divulgação a gente compara entre os grupos então dentre os estados que tem dados que são tidos como confiáveis a gente pode tecer essas análises agora de fato a gente ainda tem um desafio imenso no Brasil que é um sistema nacional de informações e segurança pública que é um projeto que não foi para frente ele foi institucionalizado em 2012 por meio de um projeto de lei mas é uma coisa que ainda não faz parte dos costumes das polícias no dia a dia produzir informação e alimentar esses boletins de ocorrência de forma adequada então até hoje os BOs das polícias não nos dizem em âmbito nacional qual que é a cor da vítima a gente usa o dado da saúde então informações muito simples a área de segurança ainda não é capaz de prover então a gente tem um longo percurso em termos de qualificação da informação e é por isso que a gente bate tanto na tecla quando a gente fala de diagnóstico e de informação e desse investimento nessa área porque os dados da segurança ainda são muito ruins a gente está aqui até agora depois de seis horas de debate debatendo dados da saúde porque os dados da segurança não nos dizem essas mesmas coisas não tem essas mesmas informações e não nos permitem esse tipo de análise então esse é um desafio enorme e que eu acho que exige um esforço permanente de todo mundo deixa eu ver se tem alguma questão só então para encerrar em que relação o Ducarmo falou sobre a seletividade da nossa justiça eu não tenho a menor dúvida que esse é um dos grandes incentivadores inclusive das curvas de criminalidade o Brasil prende muito e prende mal a nossa própria taxa de resolução de crimes violentos de crimes como homicídios já mostra que se a gente só consegue solucionar 8% e em geral essas pessoas não necessariamente são processadas julgadas e presas a gente está falando da identificação da autoria por parte da polícia é óbvio que a gente tem aí a questão da um problema sério em relação à identificação agora até por conta dessas taxas de produtividade das polícias e como a gente não tem muitos mecanismos para verificar se a polícia está atuando bem ou não muitas vezes esses indicadores de funcionamento e das ações policiais são a apreensão de drogas e número de prisões se você for olhar hoje para o sistema prisional a maior parte das pessoas estão presas por crimes contra o patrimônio e por tráfico de drogas muitos desses traficantes na verdade são dependentes que são usuários que são presos como o próprio Rafael Braga que foi pego ali tinha uma quantidade de pouquíssimas gramas de maconha e o pinho sol então sim é uma justiça que é extremamente seletiva que atua com muito rigor contra pobres que são esses que estão lotando os presídios e que não tem o mesmo rigor com a população da classe o filho da desembargadora é o melhor exemplo que a gente tem porque é o grande absurdo da semana exato aqui está ao vivo você está denunciando o helicóptero que tinha 500 tiros de maconha e na verdade ninguém foi nem indiciado aliás de cocaína ninguém nem foi indiciado filho foi a a pasta base pronto é mais grave ainda mas só para concluir foi rico ligado a este não tem que ser indiciado a gente sabe que isso é um problema no Brasil agora tem acho que uma discussão que não tem sido feita e quando a gente fala desse encarceramento em massa que faz parte de um contexto que o Brasil vive de crescimento do crime organizado expansão do crime organizado então São Paulo e Rio de Janeiro exportando o seu expertise de crime organizado e se juntando com facções de outros estados e a gente está oferecendo soldados para o crime então no momento que a gente está hiper encarcerando para além disso não funcionar isso não reduzir a criminalidade a gente não tem nenhum avaliação que mostre que mais prisão necessariamente reduz crime a gente está gastando muito dinheiro jogando muito dinheiro no lixo porque não ressocializa ninguém e fornecendo munição para o crime organizado então isso é algo que a gente também vai ter que discutir eu passo a palavra agora ao Daniel eu estou impressionado aqui com a resistência do povo sergipano aqui do bravo povo sergipano queria agradecer a deputada na luz pelo convite foi muito importante estar aqui com vocês ter esse diálogo eu tenho uma lista aqui de várias perguntas todas interessantes estaria para a gente ficar mais horas aqui mas como o estômago tem a fazer então vamos falar rapidinho de algumas questões primeiro só uma reflexão que eu sou economista portanto tenho uma formação pragmática eu entrei nesse campo da segurança pública em 1999 assessorando Luiz Eduardo Soares e eu não tinha nada com direitos humanos o meu problema é o seguinte olha tem violência lá o que a gente pode fazer de políticas públicas para melhorar isso daqui e aí lá pelas tantas eu me deparei com o povo dos direitos humanos eu disse o povo dos direitos humanos não é direitos humanos não é polícia e eu nunca entendia isso porque eu não consigo entender segurança pública sem direitos humanos porque o que é o direito humano ou o que é o direito é exatamente você dizer o seguinte olha o país ele vai funcionar na base das leis constituição as leis e dentro das leis está lá que a pessoa não pode matar que o policial ele tem que agir de acordo com determinadas regras né que o bandido seja lá qual for o crime que ele tenha o policial tem que tentar é prendê-lo né em último caso se tiver um pôr em risco a vida aí sim eventualmente vai ter um tiroteiro pode até ser morto mas ele vai cumprir a lei o policial está para cumprir a lei assim como a sociedade também tem que cumprir a lei quando não cumpre a lei aí sim a polícia vai lá e é exatamente esse ente que vai retirar esse cara de circulação para ver como é que a sociedade vai puni-lo ou vai tratar esse indivíduo então eu nunca vi nunca tinha entendido esse negócio por isso a pergunta questão aliás a afirmação da Jovanca tomar partido de polícia ou de bandido eu não entendo isso aí porque não é tomar partido da sociedade brasileira a sociedade brasileira que segue o Estado democrático e direito que segue as leis então isso é o interesse não é é do policial é do pai de família é do cidadão da mulher é do filho é de todos mas vamos lá vamos falar aqui sobre telegraficamente só para não deixar sem resposta se são dados confiáveis os dados do IPEN na verdade esse trabalho foi feito em conjunto com o fórum como a família falou são dados como ela disse do Ministério da Saúde hoje a produção começa com os médicos legistas a Secretaria de Saúde trata aquele dado o Ministério da Saúde congrega administra essa base de dados e o que a gente simplesmente fez foi tabelar esses dados fazer uma análise em cima deles e sem sombra de dúvida eles são os mais confiáveis do país para falar de violência pelo menos de homicídio porque a gente sabe que tem muita diferença não só de classificação mas de qualidade de confiabilidade dos dados os dados que vêm de origem policial como a Samira falou não obstante existem dois estados que tem problemas sérios mesmo no dado à saúde que é a Bahia e São Paulo nós fizemos um outro estudo há uns anos atrás que era chamando a atenção que o Rio de Janeiro estava com muitas mortes violentas indeterminadas e aí o Beltrani me ameaçou em processão em cadeia nacional de revisão fomos a audiência pública na Leste e aí eu mostrei para ele e ele reviu todos os dados do Rio de Janeiro e fez um convênio mudou todo o processo novamente por causa do estudo mas enfim respondendo é confiável dentro dos presentes qual é o perfil exatamente o mesmo perfil que você vai encontrar no trabalho deles lá na Polícia Civil que você vai encontrar nos homicídios da saúde que você vai encontrar nos presídios são sempre o mesmo pessoal não tem sequer o ensino fundamental completo a questão é só a impressão resolve? claro que não resolve nunca resolveu nem vai resolver na verdade essa questão me remete também a uma reflexão que eu faço a partir das palavras do vereador Irã Barbosa de pensar o seguinte como é que como é que se pensou a questão da paz social você tem duas abordagens que na verdade eu acho que elas são complementares você tem a abordagem do Robson dizer o seguinte você tem alguém o Estado o monopólio da força para disciplinar se alguém transigir a regra o que vai acontecer o Estado como monopolista da força ele vai retirar essas pessoas de circulação vai prender vai punir então você tem o Estado de paz social a partir de um modelo de repressão ou seja não transgrida a lei porque vai ser punido existe uma outra versão do Rousseau do contrato social em que as pessoas elas cumpririam as leis porque interessa a elas estar dentro desse contrato social todo mundo vai ter benefícios eventualmente vai ter custos mas os benefícios superam os custos quando a gente pensa num Estado que tenha dois pilares que tenha um contrato social e um modelo repressivo com repressão qualificada a gente tem um modelo de segurança que funciona quando a gente tem um Estado como o Estado brasileiro onde você não tem esse contrato social onde você tem uma enorme desigualdade onde você tem como a gente já falou racismo uma sociedade escravocrata uma sociedade que se diz que todos são iguais mas mesmo se eu for preso eu vou para uma prisão diferente de quem não tem um curso superior então não existe igualdade existe uma segregação desses indesejáveis que são pobres negros jovens de baixa escolaridade que moram nas periferias e como não existe portanto da parte desses indesejáveis eles não estão tendo benefícios nenhum o que que acontece o modelo de polícia é o seguinte vamos então segregar esses caras aqui porque segregando eles podem como eles não vão ter benefícios eles podem aprontar amanhã então a gente tem uma política não é uma política de segurança pública é uma política de segregação uma política higienista é o que a gente tem e que não funciona por mais policiais que a gente bote na rua a gente não vai tomar conta de todas as esquinas do país aí o Irã ainda fala da violência em Sergipe no período curto de tempo e eu concordo até não sei se já falei aqui mas o meu avô era sergipano era sergipano teve 19 filhos então provavelmente metade aí sejam meus primos aí 19 lá à distância então eu vinha muito aqui passava o São João lá e realmente isso aqui sempre foi uma terra pacífica ah é? aí está dizendo? o presidente o presidente teve que sair para ir dar aula em instância porque é instanciando e mora lá ah então aí só vê que tem algum primo meu aí na história aí ele falou da questão de socorro e realmente os óbitos são por residência então como socorro é uma cidade dormitório como o cara mora em socorro o número vai estar lá em socorro então é possível que esse problema exista realmente é vamos lá a questão aí vamos falar da questão aqui dos indicadores do Luiz ele ficou incomodado lá com os indicadores isso incomoda todo mundo eu me lembro que eu fiz uma pesquisa em 2005 a primeira pesquisa no município todo mundo reclamou quem estava lá pior no índice falou que me xingou quem processar quem estava em cima também falou esse cara é maluco como é que ele disse que a nossa cidade é pacífica olha só o que está acontecendo então todo mundo reclama e fica incomodado índice de violência indicadores de violência você tem vários você pode falar de vários tipos de violência mas a violência que é considerada um parâmetro internacional que todo mundo utiliza para comparar países exatamente por ser mais relativamente mais fácil de medir mais confiável e mais precisa é o homicídio então assim quando se fala violência internacional o padrão é homicídios então a gente segue um padrão internacional de análise mas claro que isso aí poderia ser ainda desmiuçado muito mais em outras dimensões essa é dúvida isso aqui é como a gente queria pegar o Brasil isso aqui é uma visão geral mas que tem a sua importância eu vou dizer o seguinte em 2005 quando a gente fez um trabalho semelhante a esse em dois estados reclamaram o primeiro e o segundo lugar o primeiro era Pernambuco o segundo é Espírito Santo aí Pernambuco o secretário reclamou falou que era tudo besteira teve uma sanidade internacional a gente gerou a gente teve uma polêmica enorme um mês depois ele caiu e o fato é que Pernambuco não estou dizendo que foi por conta disso não mas assim houve uma mobilização já havia uma mobilização e eu acho que esses estudos chamam a atenção a isso mas eu acho que tem outro dado aí né veja bem o homicídio é o extremo é o extremo é você eliminar para o ser humano para você chegar nesse extremo você tem todos os tipos de violência inclusive principalmente a violência simbólica e de uma forma muito forte para a questão de gênero para a questão racial e para a questão geracional também então se você chega com alto índice no extremo é porque também o cotidiano e as relações sociais do dia a dia ela tem todo um permeia uma violência e aí só para terminar hoje mesmo eu estava dizendo aqui a dois colegas deputados vamos diminuir de ser misógenos assim porque eu estava fazendo uma avaliação e ele não estava levando em consideração se fosse uma avaliação de um deputado levaria em consideração de imediato então terminando aqui só os comentários ainda em cima do que o Luiz e depois quem falou alguém falou aí pela frente a questão do Estado fragilizado como fazer políticas realmente é difícil mas eu acho que tem dois aspectos claro que uma coisa é você ter dinheiro sobrando recurso sobrando para fazer o que você quiser outra coisa é recurso escasso mas eu acho que tem dois componentes aí que precisam ser avaliados primeiro que crise é sinônimo de crise mas é oportunidade então vários desses modelos de polícia que a gente falou aqui que começaram a ser implementados e mudaram a partir da década de 60 eles começaram exatamente em modelos de crise exatamente naqueles momentos que o cobertor era curto diz o seguinte o nosso modelo não está funcionando e agora como é que a gente vai fazer mais com menos então eu acho que é uma oportunidade também e um outro ponto é o seguinte que a gente eu concordo com a deputada a gente tem que repensar o que é ter dinheiro porque às vezes tem dinheiro mas tem dinheiro usado das coisas erradas então eu vou dar um exemplo corriqueiro eu estava conversando com o juiz Leoberto lá do Rio Grande do Sul que é um dos grandes líderes na justiça restaurativa no país e ele falou de um caso muito interessante mas que exemplifica a ideia diz que teve um assalto lá ou melhor um menino que trabalhava no restaurante ele pegou o pagamento ia fazer um pagamento com o dinheiro do restaurante eram 8, 10 mil reais levou e aí dois caras na moto pegaram ele e levaram o pacote aí a polícia foi lá trabalhou prendeu aí descobriu que tinham quatro envolvidos inclusive dois que trabalhavam no restaurante e que tinham sido demitidos segundo eles por causas injustas e tarará e aí era desses quatro e tinha um que já tinha um pezinho assim mas no crime os outros dois nunca tinham cometido nenhum crime e um tinha feito um crime de baixo potencial ofensivo ou seja quatro criminosos de pé de chinelo e aí eles fizeram a justiça restaurativa o diálogo e tentar não apenas pensar a punição mas pensar a responsabilização e a reconstrução de elos para mudar comportamentos futuros que é esse o princípio da justiça restaurativa e aí no final das contas o menino que foi roubado ele topava tudo mas ele queria ter de volta o dinheiro que foi roubado ele queria ter o dinheiro e aí o resultado os meninos aí fizeram um acordo que pagaram em três pagaram a crédito em três ou quatro vezes e o fato é o seguinte esses garotos numa justiça convencional eles pegariam dois, três anos você pega um mês de um garoto de um jovem no sistema penitenciário é algo em torno de três mil reais a vaga por mês então doze meses faz a conta aí vezes quatro então houve uma alternativa a justiça foi feita sem precisar onerar o Estado a questão é será que a gente precisa ter mais de seiscentos mil presos aí com um custo enorme para o Estado quanto de irracionalidade nós não estamos alimentando de outras políticas públicas repensar isso é possível e você com isso você teria uma sobra que poderia ir para as ações que na verdade são as mais importantes e só para finalizar a questão da arma de fogo a arma de fogo é o seguinte existe uma coisa que em ciências quando você está falando de ciências que envolvem a sociedade ciências sociais você estabelecer causalidade armas causam não causam mais homicídios não é arma que causa é um troço muito complexo por que é complexo? porque existem várias variáveis que contribuem para causar aquele fenômeno no caso dos homicídios então o estudo para ser científico ele tem que tentar isolar as outras variáveis todas para tentar estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre armas e crimes existem vários métodos que fazem isso e na academia e economia a gente estuda há vários e vários anos exatamente como que a gente a partir de dados a gente consegue estabelecer essa causalidade então é mais ou menos para botar a bolinha no chão como diria o Lula é mais ou menos no seguinte teve o caso do Silva o Silva ele era um cara que se alimentava muito saudavelmente comia frutas e verduras sempre uma alimentação super saudável só que o Silva era um fumante inveterado fumava horrores um dia teve um infarto morreu e alguém falou assim para ele está vendo quem disse que comer frutas e verduras elimina o infarto ou diminui a chance de infarto claro que você tem que isolar os fatores e foi o que nós fizemos então por exemplo aqui fizemos nossa tese de doutorado que aliás até a Odessa a parte ganhou os dois prêmios mais importantes da economia do Brasil a gente faz isso a gente isola os fenômenos e aí nós chegamos à seguinte conclusão o Estatuto do Desarmamento fez com que a taxa de que os homicídios fossem 12% a menos do que seria se não fosse o Estatuto do Desarmamento a cada 1% a mais de armas nas ruas nós vamos ter 2% a mais na taxa de homicídio esse estudo que eu fiz foi depois confirmado por outras duas teses de doutorado no Brasil da Fundação Getúlio Vargas e da USP lá em São Paulo e vários pesquisadores internacionais americanos até australianos e vários outros chegaram a resultados parecidos inclusive nos Estados Unidos então existem vários trabalhos clássicos mostrando sem e assim é quase o que nós estamos falando é quase um consenso científico que é algo dificílimo porque se existem pessoas mais violentas do que os policiais que a gente está falando aqui é o pesquisador na academia vocês não entrem numa academia para ver como o pesquisador é raivoso e há praticamente um consenso em relação a isso então com essa daí eu agradeço a atenção e me despeço e saúdo mais uma vez a deputada aqui o deputado que ficou aqui agora nós é que agradecemos a frente parlamentar em defesa da criança do adolescente a presença de vocês aqui mais uma vez a sua presença que tem sempre sempre aceito os nossos convites e também o prazer de conhecer e ter essa oportunidade de ter uma mulher pesquisadora guerreira contribuindo com essa temática tão importante então obrigado a todos os participantes foi um bom debate boas discussões e com certeza no dia 10 nova audiência aí com a juventude e com um bom debate também aí o debate vai ser bem centrado na escola eu só queria para encerrar mesmo aqui infelizmente hoje a filha de Rosa Greta Bar Garbo vocês conhecem como a grande militante da causa LGBT ela perdeu sua única filha e ela descobriu a menina foi assassinada descobriu foi jogada num prédio isolado na coroa do meio inclusive aqui nós pedimos a nossa delegada e ela encaminhou a liberação do corpo com mais agilidade então fica aqui o registro do assassinato de uma jovem quando eu era secretária de inclusão ela por várias vezes ela foi acolhida pela fundação Renascer e infelizmente foi assassinada R6 obrigado